Capítulo 4 – As análises de classe marxista e austríaca No seguinte capítulo, tenho três objetivos. Primeiro, irei apresentar algumas teses que constituem o núcleo básico da teoria marxista da história. Afirmo que todas elas, em sua essência, estão inteiramente corretas. Em seguida, irei demonstrar como essas corretas teses marxistas foram derivadas de uma base completamente errônea. Por fim, quero demonstrar como a teoria austríaca, na tradição de Mises e Rothbard, pode fornecer uma explicação correta, embora categoricamente diferente da validade dessas teses marxistas. Deixe-me começar com o núcleo básico do sistema de crenças marxista. 1. A história da humanidade é a história da luta de classes. É a história das lutas entre uma classe dominante relativamente pequena e uma classe de explorados bastante numerosa. A principal forma de exploração é econômica. A classe dominante expropria parte da produção gerada pelos explorados. Ou, como dizem os marxistas, a classe dominante se apropria da mais-valia social e a utiliza para seus próprios propósitos de consumo. 2. A classe dominante é unida pelo seu interesse comum de manter sua posição exploratória e maximizar sua mais-valia apropriada expoliativamente. Ela nunca deliberadamente abre mão do poder ou da renda divina da exploração. Logo, qualquer perda de poder ou de renda da classe explorada só será alcançada por meio de conflitos, cujos resultados efetivos vão depender, em última instância, da consciência de classe dos explorados. Isto é, se os explorados estão cientes das suas próprias condições, o quão cientes estão disso, e, principalmente, se estão conscientemente unidos dos outros membros da sua classe em oposição conjunta à exploração. 3. O domínio de classe se manifesta essencialmente através de arranjos específicos que estão relacionados à forma como os direitos de propriedade estão estipulados, ou, na terminologia marxista, na forma de relação de produção específicas. Para proteger esse arranjo, ou essa relação de produção, a classe dominante forma o Estado e assume seu comando. transformando-o em um aparato de compulsão e coerção. O Estado impõe uma determinada estrutura de classes e estimula a sua reprodução através da administração de um sistema de justiça de classe e ajuda na criação e no sustento de uma superestrutura ideológica voltada para dar legitimidade à existência do domínio de classe. 4. Internamente, o processo de competição dentro da classe dominante gera uma tendência de crescente concentração e centralização. Um sistema multipolar de exploração vai sendo gradualmente substituído por um sistema oligárquico ou monopolista. Um número cada vez menor de centros de exploração continua em operação, e aqueles que continuam estão cada vez mais integrados a uma ordem hierárquica. Externamente, isto é, no que diz respeito ao sistema internacional, esse processo de centralização levará a guerras imperialistas entre Estados e à expansão territorial do domínio explorador. Quanto mais avançado estiver o processo de centralização, mais intensas serão as guerras. 5. Finalmente, com a centralização e a expansão do domínio explorador gradualmente, se aproximando do seu limite supremo de dominação global, o domínio de classe irá se tornar crescentemente incompatível com uma maior evolução e melhoria das forças produtivas. Estagnações econômicas e crises se tornarão cada vez mais rotineiras, criando assim as condições objetivas para o surgimento de uma revolucionária consciência de classe dos explorados. A situação se torna propícia para a criação de uma sociedade sem classes, para o desaparecimento do Estado, com o governo do homem sobre o homem sendo substituído pela simples administração das coisas. Como resultado, haverá uma prosperidade econômica sem precedentes. Todas essas teses podem ser perfeitamente justificáveis, como eu demonstrarei. Infelizmente, no entanto, o marxismo que apoia todas elas foi a ideologia que fez mais do que qualquer outra para desacreditar as validades destas teses, justamente por tê-las derivado de uma teoria de exploração evidentemente absurda. Qual é essa teoria marxista da exploração? De acordo com Marx, os sistemas sociais pré-capitalistas, como a escravidão e o feudalismo, são caracterizados pela exploração. Não há nenhuma controvérsia quanto a isso. Afinal, o escravo não é um trabalhador livre e não se pode dizer que ele ganha por estar escravizado. Ao contrário, ao ser escravizado, sua utilidade é reduzida em prol de um aumento na riqueza apropriada pelo escravizador. O interesse do escravo e o interesse do dono do escravo são, de fato, antagônicos. O mesmo é válido quanto aos interesses do senhor feudal, que extrai impostos sobre a terra de um agricultor que se apropriou originalmente dela. Os ganhos do senhor são as perdas do agricultor. E também não há controvérsias quanto ao fato de que, tanto a escravidão quanto o feudalismo, de fato, obstruem o desenvolvimento das forças produtivas. Nem o escravo, nem o servo serão tão produtivos quanto seriam sem a escravidão ou a servidão. A ideia genuinamente nova do marxismo foi afirmar que, essencialmente, nada muda quando se sai do sistema escravagista para o sistema capitalista. Nada muda se o escravo se torna um trabalhador livre ou se o agricultor decide cultivar uma terra originalmente apropriada por outra pessoa e paga um aluguel para fazer isso. Para não haver dúvida, Marx, no famoso capítulo 24 do primeiro volume do seu O Capital, intitulado a chamada acumulação original, fornece uma descrição histórica do surgimento do capitalismo em que chama a atenção para o fato de que grande parte, ou até mesmo a maioria da propriedade inicial capitalista, é o resultado de pilhagens, anexações e conquistas. Simularmente, no capítulo 25, sobre a moderna teoria do colonialismo, o papel da força e da violência na exportação do capitalismo para o, como diríamos hoje em dia, terceiro mundo, é fortemente enfatizado. Reconhecidamente, tudo isso está correto em termos gerais, e na medida em que isso está correto, não pode haver contendas quanto à rotulação desse tipo de capitalismo como explorador. Porém, é preciso estar atento para o fato de que, nesse ponto, Marx está incorrendo em uma trapaça. Ao fazer investigações históricas e incitar a indignação do leitor quanto às brutalidades que ocorreram durante a formação de muitas fortunas capitalistas, ele, na verdade, está evadindo o assunto em questão. Ele muda o enfoque e se distrai para o fato de que sua tese é, na verdade, inteiramente diferente. A saber que, mesmo sob um capitalismo limpo, por assim dizer, ou seja, sob um sistema no qual a apropriação original do capital foi inteiramente honesta, sem qualquer tipo de pilhagem, com trabalho e poupança, o capitalismo, que contratou mão de obra para ser empregada com seu capital, estaria, ainda assim, praticando exploração. Com efeito, Marx considerava a comprovação desta tese como a sua mais importante contribuição à análise econômica. Qual seria, então, sua prova do caráter explorador de um capitalismo limpo? Sua prova consiste na observação de que os preços dos fatores de produção, em particular os salários pagos aos trabalhadores pelos capitalistas, são menores do que os preços dos bens produzidos. O trabalhador, por exemplo, recebe um salário que representa os bens de consumo produzidos em três dias, sendo que ele, na verdade, trabalhou cinco dias por seu salário e produziu um total de bens de consumo que excede em valor o que ele recebe como remuneração. Os bens produzidos durante esses dois dias extras, a mais-valia, na terminologia marxista, são apropriados pelo capitalista. Portanto, de acordo com Marx, existe exploração. O que há de errado com essa análise? A resposta se torna óbvia, tão logo se pergunta por que seria possível o trabalhador concordar com esse arranjo. Ele concorda porque seu pagamento salarial representa bens presentes, ao passo que os serviços de sua mão de obra representa apenas bens futuros, e ele, como qualquer ser humano, atribui um valor muito maior aos bens presentes do que aos bens futuros. Afinal, ele também poderia optar por não vender seus serviços ao capitalista, e com isso, se apossar ele próprio do valor total de sua produção. Mas isso, é claro, significa que ele teria de esperar muito mais tempo até que quaisquer bens de consumo se tornassem disponíveis para ele. Ao vender sua mão de obra, ele demonstra preferir uma menor quantidade de bens de consumo agora a uma quantidade possivelmente maior em algum momento futuro. Por outro lado, por que o capitalista iria querer fazer um acordo com o trabalhador? Por que ele iria querer adiantar bens presentes, dinheiro para o trabalhador, em troca de serviços que trarão frutos somente mais tarde? Obviamente, ele não iria querer pagar, por exemplo, 100 dólares agora, se ele fosse receber a mesma quantia daqui a um ano. Neste caso, por que não simplesmente ficar com o dinheiro por um ano, e com isso receber o benefício extra de tê-lo sob seu total controle durante todo esse tempo? Ao invés disso, é natural que ele espere receber uma soma maior que 100 dólares no futuro, a fim de poder abrir mão de 100 dólares agora na forma de salário pago para o trabalhador. Ele espera ser capaz de oferir um lucro, ou mais corretamente, um retorno de juros. Ele também é restringido pela preferência temporal, isto é, pelo fato de que um indivíduo invariavelmente prefere possuir um bem no presente, a ter esse mesmo bem apenas no futuro. Se um indivíduo pode obter uma maior soma no futuro, sacrificando uma soma menor do presente, por que então o capitalista não poupa mais do que está poupando? Por que ele não contrata mais trabalhadores do que contrata atualmente, dado que cada um deles promete um retorno de juros a mais? A resposta, novamente, deveria ser óbvia, porque o capitalista é também um consumidor como qualquer outro indivíduo, e como todo ser humano simplesmente não pode deixar de ser um. A quantidade que ele pode poupar e investir é restringida pela necessidade de ele, assim como o trabalhador, também requerer uma oferta de bens presentes, suficientemente grande para garantir a satisfação de todas as necessidades, cuja satisfação durante o período de espera é considerada mais urgente do que as vantagens que um período ainda maior de reprodução poderia proporcionar. O que há de errado, portanto, com a teoria da exploração de Marx é que ele não compreende o fenômeno da preferência temporal como uma categoria universal da ação humana. O fato de o trabalhador não receber seu valor total não tem nada a ver com exploração, simplesmente reflete o fato de que é impossível o homem trocar bens futuros por bens presentes sem que haja um desconto. Contrariamente ao caso do escravo e do dono de escravos, em que o último se beneficia à custa do primeiro, o relacionamento entre o trabalhador livre e o capitalista é mutuamente benéfico. O trabalhador entra no acordo porque, dada a sua preferência temporal, ele prefere uma menor quantidade de bens presentes a uma quantidade maior no futuro. E o capitalista entra no acordo porque, dada sua preferência temporal, ele possui uma preferência de ordem inversa, dando mais valor a uma quantidade maior de bens futuros a uma quantidade menor de bens presentes. Seus interesses não são antagônicos, mas sim harmônicos. Caso o capitalista não tivesse a expectativa de receber um retorno de juro, o trabalhador estaria numa situação pior, pois teria que esperar mais tempo do que deseja. E sem a preferência do trabalhador por bens presentes, o capitalista estaria numa situação pior, pois teria de recorrer a métodos de produção mais curtos e com menos estágios. Logo, menos eficientes do que aqueles que deseja adotar. Tão pouco o sistema salarial capitalista pode ser considerado um obstáculo à evolução das forças de produção, como afirma Marx. Se o trabalhador não pudesse vender seus serviços de mão de obra e se o capitalista não os pudesse comprar, a produção não seria maior, mas sim menor, pois a produção teria de ser feita com níveis relativamente reduzidos de acumulação de capital. Sob um sistema de produção socializado, a evolução das forças produtivas, ao contrário do que afirma Marx, não alcançaria novos ápices, mas sim afundaria dramaticamente. Afinal, é algo óbvio que a acumulação de capital deve ser feita por indivíduos específicos em pontos específicos do tempo e do espaço por meio da apropriação original, da produção e da poupança. Em cada caso, a acumulação de capital é realizada na expectativa de que ela levará a um aumento da produção de bens futuros. O valor que um indivíduo atribui ao seu capital reflete o valor que lhe atribui a todas as rendas futuras possibilitadas por esse capital, renda essa descontada por sua preferência temporal. Se, como no caso de fatores de produção sobre propriedade coletiva, o indivíduo não mais possui controle exclusivo do seu capital acumulado, e, portanto, sobre a renda futura a ser derivada do emprego deste capital. Sendo que, o controle parcial deste capital foi dado a outros indivíduos que não são produtores e nem poupadores, o valor para esse indivíduo da renda esperada e, consequentemente, o valor dos bens de capital será reduzido. Sua preferência temporal efetiva subirá. Ele passará a ser mais imediatista, mais voltado para o presente. Haverá menos apropriação original de recursos escassos e menos poupança para a manutenção dos recursos existentes e para a produção dos novos bens de capital. O período de produção, o número de estágios da estrutura de produção será reduzido e o resultado será um relativo empobrecimento. Se a teoria marxista da exploração capitalista e suas ideias sobre como acabar com a exploração e estabelecer a prosperidade universal são falsas a ponto de serem ridículas, resta claro que qualquer teoria de história que seja derivada dela também deve ser falsa. Ou, caso ela esteja correta, sua derivação se deu de modo totalmente incorreto. Ao invés de incorrer na prolixa e enfadonha tarefa de explicar todas as falhas presentes no argumento marxista, que começa com sua teoria de exploração capitalista e termina na sua teoria da história, como acabei de descrever, tomarei um atalho. A seguir, delinearei, de forma mais breve e correta possível, a teoria austríaca misessiana Rothbardiana da exploração. Farei um esboço explanatório de como essa teoria faz sentido partindo da teoria de classes da história e resaltarei, ao longo do percurso, algumas diferenças essenciais entre esta teoria de classes e a teoria marxista, apontando também algumas afinidades intelectuais entre o austrianismo e o marxismo. Afinidades essas que advêm de suas convicções comuns de que realmente existe uma exploração e uma classe dominante. O ponto de partida para a teoria austríaca da exploração é claro e simples, como deve ser. Na realidade, ele já foi estabelecido por meio da análise da teoria marxista. A exploração caracterizava a relação entre escravo e mestre e entre servo e senhor feudal. Porém, não foi possível encontrar nenhuma exploração sob um sistema de capitalismo limpo. Qual a diferença principal entre esses dois casos? A resposta é o reconhecimento ou não do princípio da apropriação original. O princípio que diz que os recursos naturais previamente sem dono podem ser apropriados originalmente quando o indivíduo coloca-os em uso ou, segundo as palavras de John Locke, mistura seu trabalho a eles. O camponês, sob o feudalismo, é explorado porque ele não possui controle exclusivo sobre a terra da qual ele se apropriou originalmente. E o escravo, porque ele não possui controle exclusivo sobre seu corpo do qual, obviamente, ele deve ser o proprietário original. Se ao contrário, todos possuírem controle exclusivo sobre seus próprios corpos, ou seja, se todos forem trabalhadores livres e agirem de acordo com o princípio da apropriação original, não há como haver exploração. É logicamente absurdo afirmar que uma pessoa que se apropria de bens previamente não apropriados por ninguém, ou que emprega esses bens na produção de bens futuros, ou que poupa os bens presentes apropriados ou produzidos com o intuito de aumentar a oferta futura de bens, estaria explorando alguém ao agir assim. Nada foi tirado de ninguém nesse processo e bens adicionais foram realmente criados. E seria igualmente absurdo afirmar que um acordo voluntariamente feito entre diferentes apropriadores originais, poupadores e produtores envolvendo seus bens e serviços, que foram apropriados de maneira não exploratória, pode, possivelmente, conter alguma injustiça ou exploração. Ao contrário, a exploração ocorre justamente quando há algum desvio do princípio da apropriação original. Ocorre uma exploração sempre que um indivíduo exitosamente adquire controle parcial ou total de recursos dos quais ele não se apropriou originalmente, não poupou ou não produziu, e os quais ele não adquiriu contratualmente de outro indivíduo que havia sido o genuíno proprietário produtor desses recursos. Exploração ocorre quando apropriadores originais, produtores e poupadores são expropriados por não produtores, não poupadores e não contratantes que só chegaram mais tarde. Exploração é quando pessoas cujas propriedades foram adquiridas por meio do trabalho e do contrato são expropriadas por pessoas que simplesmente alegam ter direitos a essas propriedades, direitos esses derivados do nada e que desprezam todo o trabalho e todos os contratos feitos por terceiros. Desnecessário dizer que a exploração assim definida é, com efeito, parte integral da história humana. O indivíduo pode adquirir riqueza e aumentá-la tanto por meio da apropriação original, da produção, da poupança ou de contratos, quanto por meio da expropriação pura e simples de outros apropriadores originais, produtores, poupadores ou contratantes. Não há outras maneiras. Ambos os métodos são naturais à humanidade. Junto com a apropriação original, a produção e a contratação, sempre houve no mundo propriedades que foram adquiridas por meio de métodos não produtivos e não contratuais. Na história do desenvolvimento econômico, assim como os produtores e contratantes podem formar empresas, empreendimentos e corporações, também os exploradores podem fazer conluio para criar empreendimentos, governos e estados exploradores em larga escala. A classe dominante, a qual, novamente, pode ser internamente estratificada, inicialmente é formada por membros dessa empresa exploradora. E com uma classe dominante estabelecida sobre um dado território e ocupando-se de expropriar os recursos econômicos de uma classe de produtores explorados, o centro de toda a história, de fato, passa a ser a luta entre exploradores e os explorados. A história, portanto, se corretamente contada, é essencialmente a história das vitórias e derrotas dos dominadores em suas tentativas de maximizar suas rendas adquiridas exploratoriamente e dos dominados em suas tentativas de resistir a essa tendência e de tentar revertê-la. É quanto a essa abordagem da história que os austríacos e os marxistas concordam, e é por isso que existe uma notável afinidade intelectual entre as investigações históricas austríacas e marxistas. Ambas escolas se opõem a uma historiografia que reconhece apenas ação ou interação, tudo economia e moralmente no mesmo nível. E ambas se opõem a uma historiografia que, ao invés de adotar uma posição com um juízo de valor neutro, julga-se no dever de inserir arbitrariamente julgamentos de valor subjetivo com o intuito de realçar suas narrativas históricas. Em vez disso, a história precisa ser contada em termos de liberdade e exploração, parasitismo e empobrecimento econômico, propriedade privada e sua destruição. Caso contrário, ela estará sendo contada falsamente. Ao passo que empresas produtivas surgem e desaparecem em decorrência do apoio voluntário ou de sua ausência dos consumidores, uma classe dominante nunca chega ao poder porque houve uma demanda por ela. Tampouco ela abdica do poder quando sua abdicação é explicitamente demandada. Não se pode dizer, nem com muita imaginação, que apropriadores originais, produtores, poupadores e contratantes demandaram suas próprias expropriações. Eles devem ser coagidos a aceitá-la. E isso prova de maneira conclusiva que a existência dessa empresa exploradora não é demandada de forma alguma. Tampouco se pode dizer que uma classe dominante pode ser derrubada por meio da abstenção de transações com ela, assim como tal medida pode pôr abaixo o empreendimento produtivo. Afinal, a classe dominante adquire sua renda por meio de transações não produtivas e não contratuais, sendo assim jamais afetada por boicotes, o que torna possível o surgimento de uma empresa exploratória e a única medida que pode extingui-la é um estado específico da opinião pública, ou, na terminologia marxista, um estado específico de consciência de classe. Um explorador cria vítimas, e vítimas sempre serão inimigos em potencial. É possível que essa resistência seja duramente suprimida pela força, como, por exemplo, no caso de um grupo de homens que explora outro grupo aproximadamente do mesmo tamanho. Entretanto, é necessário muito mais do que força para conseguir ampliar a exploração sobre uma população cujo tamanho é várias vezes maior do que o seu. Para que isso aconteça, uma empresa precisa também ter o apoio do público. A maioria da população deve aceitar as ações exploradoras como legítimas. Essa aceitação pode variar de entusiasmo vigoroso à resignação passiva, mas é necessário haver uma aceitação, no sentido de que uma maioria já deve ter abdicado da ideia de oferecer alguma resistência ativa ou passiva a qualquer tentativa de aquisição de propriedades por meio de métodos não produtivos e não contratuais. A consciência de classe deve estar baixa, rudimentar e confusa. Somente enquanto esse estado de coisas persistir, haverá espaço para uma empresa exploradora prosperar, mesmo que realmente não haja nenhuma demanda por ela. Somente se os exploradores e expropriadores desenvolverem uma clara ideia de sua real situação e se unirem a outros membros da própria classe por meio de um movimento ideológico que dê expressão à ideia de uma sociedade sem classes, na qual toda forma de exploração é abolida, poderá a força e o poder da classe dominante serem debilitados. Somente se a maioria do público explorado se tornar conscientemente integrado a esse movimento e se mostrar correspondentemente indignado com todas as aquisições de propriedade que ocorrem por meio de métodos não produtivos e não contratuais e demonstrar desprezo por todos que praticam esses atos, pode aquele poder se desmoronar. A gradual abolição do domínio feudal e absolutista e o surgimento de sociedades crescentemente capitalistas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, junto com um crescimento econômico e populacional sem precedentes, foi resultado de uma crescente consciência de classe entre os explorados, os quais foram ideologicamente moldados pelas doutrinas do direito natural e do liberalismo. Quanto a isso, os austríacos e os marxistas concordam. Eles discordam, contudo, quanto à próxima afirmação. A reversão desse processo de liberalização e os níveis gradualmente crescentes de exploração nessa sociedade desde o último terço do século XIX, e particularmente consideráveis desde a Primeira Guerra Mundial, são resultado de uma perda de consciência de classe. Com efeito, na visão austríaca, o marxismo possui enorme parcela de culpa por essa situação. Ele desviou a atenção do correto modelo de exploração. A luta entre o apropriador original produtor, poupador contratante, e o não apropriador original, não produtor, não poupador, não contratante. Para o falacioso modelo de trabalhador assalariado versus o capitalista. Assim, bagunçando as coisas. O estabelecimento de uma classe dominante, sobre uma classe explorada, cujo tamanho é várias vezes maior que o seu, por meio da coerção e da manipulação da opinião pública. Isto é, por um baixo grau de consciência de classe entre os explorados, possui uma expressão institucional mais básica na criação de um sistema de direito público sobreposto ao direito privado. A classe dominante se dissocia das outras classes e protege sua posição como classe dominante adotando uma constituição que defende todo o funcionamento de sua própria empresa. Por um lado, ao formalizar as operações internas dentro do aparato do Estado, bem como suas relações com a população explorada, uma constituição cria algum grau de estabilidade jurídica. Quanto mais as noções familiares e populares de direito privado estiverem incorporadas na constituição e no direito público, mais propício isso será para a criação de uma opinião pública favorável. Por outro lado, qualquer constituição e qualquer lei pública também formalizam o status de imunidade da classe dominante em relação ao princípio da apropriação original. Uma constituição formaliza o direito dos representantes do Estado de incorrerem em aquisições de propriedade por meio de métodos não produtivos e não contratuais e à subordinação suprema do direito privado ao direito público. Na verdade, a justiça de classe surge precisamente quando uma distinção legal existe entre uma classe de pessoas agindo sob e sendo protegida pelo direito público e outra classe agindo sob e sendo protegida por um direito privado subordinado. Mais especificamente, portanto, a proposição básica da teoria marxista do Estado é particularmente falsa. O Estado não é explorador porque protege os direitos de propriedade dos capitalistas, mas sim porque ele próprio está isento da restrição de ter que adquirir propriedades por meios produtivos ou contratuais. Entretanto, apesar deste erro fundamental, o marxismo, porque interpreta corretamente o Estado como explorador, entre parênteses, ao contrário, por exemplo, da escola da escolha pública, que o vê como uma empresa normal entre outras, nos fornece alguns vislumbres importantes com relação à lógica das operações do Estado. Por exemplo, ele reconhece a estratégica função das políticas estatais de redistribuição de renda. Como uma empresa exploradora, o Estado tem de estar, a todos os momentos, interessados em um baixo grau de consciência de classe entre os dominados. A redistribuição de propriedade e de renda, uma política de divide et impera, é a forma pela qual o Estado pode criar uma divisão entre o público e destruir a formação de uma consciência de classe unificadora entre os explorados. Além disso, a redistribuição do próprio poder estatal, por meio da democratização do processo de entrada no aparato estatal, em que as principais posições do governo estão abertas para todos e em que se concede a todos o direito de participar da determinação dos eleitos e das políticas do Estado, é um meio de reduzir a resistência dos exploradores à exploração que sofrem. Ademais, o Estado de fato é, como os marxistas o veem, o grande centro de propaganda ideológica e mistificação. Exploração, na verdade, significa liberdade. Impostos, na verdade, são contribuições voluntárias. Relações não contratuais são, na verdade, conceitualmente, contratuais. Ninguém é governado por ninguém, mas nós todos nos governamos a nós mesmos. Sem o Estado não haveria lei nem segurança e os pobres morreriam, e etc. Tudo isso é parte da superestrutura ideológica concebida para legitimar uma base essencial, porém dissimulada de exploração econômica. E, finalmente, os marxistas também estão corretos ao perceberem a estreita associação entre o Estado e as grandes empresas, especialmente a elite bancária, embora a explicação deles para isso seja incorreto. A razão desse conluio não é que o establishment, burguês, veja o Estado, e por isso o defenda, como protetor dos direitos de propriedade privada e da santidade dos contratos. Muito pelo contrário, o establishment corretamente vê o Estado como a antítese da propriedade privada e tem interesse nele justamente por essa razão. Quanto mais bem sucedida for uma empresa, maior o perigo potencial de ela sofrer uma exploração governamental, mas também maiores serão os ganhos potenciais que poderão ser auferidos caso ela possa conseguir a proteção especial do governo e ficar isenta do peso total da concorrência capitalista. É por isso que a elite empresarial tem interesse no Estado e em tentar infiltrá-lo. A elite dominante, por sua vez, tem interesse em cooperar com a elite empresarial por causa do poder financeiro desta. Mais especificamente, a elite bancária é de interesse especial do Estado porque, sendo uma empresa exploradora, o Estado naturalmente deseja possuir completa autonomia para falsificar dinheiro, isto é, para criar moedas sem restrições. Ao se oferecer para incluir a elite bancária em suas próprias maquinações contraventoras, dando aos bancos privilégios de poderem criar dinheiro adicional sobre todo o dinheiro já criado pelo Estado, arranjo esse, que ocorre sob um regime bancário de reservas fracionárias, o Estado pode facilmente alcançar seu objetivo. Estabelecer um sistema monetário monopolizado pelo Estado e um sistema bancário cartelizado e controlado por um banco central. E por meio dessa direta conexão com o sistema bancário e, por extensão, com os maiores clientes dos bancos, a classe dominante efetivamente se expande para muito além do próprio aparato do Estado, chegando até os nervos centrais da sociedade civil. Um arranjo não muito diferente, pelo menos em aparência, da imagem que os marxistas tanto gostam de pintar sobre a cooperação entre o sistema bancário, as elites empresariais e o Estado. A competição que ocorre dentro da classe dominante e entre as diferentes classes dominantes gera uma tendência de crescente concentração. O marxismo está certo quanto a isso. Entretanto, sua incorreta teoria de exploração novamente faz com que os marxistas situem a causa dessa tendência no local errado. O marxismo vê essa tendência como sendo inerente à competição capitalista. Contudo, a realidade é exatamente inversa. É precisamente enquanto as pessoas estiverem envolvidas em um capitalismo limpo que a competição não será uma forma de interação de soma zero. O apropriador original, o produtor, o poupador e o contratante não ganham à custa de terceiros. Seus ganhos deixam as propriedades físicas de terceiros completamente inalterados ou então geram ganhos mútuos, como no caso de todas as trocas firmadas por meio de contratos. O capitalismo, portanto, aumenta a riqueza absoluta. Porém, sob esse regime não se pode dizer que exista qualquer tendência sistemática rumo a uma concentração relativa. Ao contrário, interações que resultem em uma soma zero de ganhos caracterizam não apenas o relacionamento entre o governante e o governado, mas também entre governantes que concorrem entre si. A exploração, definida como aquisição de propriedade por meio não produtivos e não contratuais, só é possível quando há algo a ser apropriado coercitivamente. Entretanto, se houvesse livre concorrência no ramo da exploração, não restaria mais nada para ser explorado. Logo, a exploração requer um monopólio sobre um dado território e só a população e a concorrência entre os exploradores é, por sua própria natureza, eliminatória, e precisa desencadear uma tendência à relativa concentração de empresas exploradoras, assim como uma tendência à centralização dentro de cada uma dessas empresas. O desenvolvimento de Estados, e não de empresas capitalistas, fornece a melhor ilustração dessa tendência. Há hoje um número significativamente menor de Estados controlando exploratoriamente territórios, que são muito maiores do que nos séculos anteriores. E dentro do aparato de cada Estado, houve de fato uma constante tendência de aumento dos poderes do governo central em detrimento de suas subdivisões regionais e locais. No entanto, fora do aparato estatal, uma tendência de relativa concentração também se tornou aparente pela mesma razão. Não, como já se deve estar claro agora, por causa de qualquer característica inerente ao capitalismo, mas sim porque a classe dominante expandiu seu domínio para o seio da sociedade civil por meio da criação de uma aliança entre Estados, sistema bancário e grandes empresas, e em particular por meio do estabelecimento de um sistema de bancos centrais. Então, se ocorre uma concentração e uma centralização do poder estatal, é natural que esse processo seja acompanhado paralelamente de um outro processo de relativa concentração e cartelização do sistema bancário e do setor industrial. Em conjunto com esses maiores poderes estatais, aumentam também os poderes do sistema bancário e das empresas ligadas ao establishment de eliminar seus concorrentes ou colocá-los em desvantagem econômica por meio de expropriações potencializadas por meios não produtivos e não contratuais. A concentração de empresas é simplesmente o reflexo de uma estatização da vida econômica. Os principais meios utilizados para a expansão dos poderes do Estado e para a eliminação dos centros rivais de exploração é a guerra e a dominação militar. A concorrência entre Estados implica uma tendência à guerra e ao imperialismo. Na condição de centros de exploração, seus interesses são antagônicos por natureza. Ademais, possuindo cada um deles internamente, o poder de aplicar tributação e o poder absoluto sobre a criação de dinheiro torna-se possível para as classes dominantes obrigarem terceiros a pagar por suas guerras. Naturalmente, se alguém não tem de pagar ele próprio por seus próprios empreendimentos arriscados, mas pode obrigar terceiros a fazê-lo, então é certo que ele tenderá a assumir mais riscos e a ser mais beligerante do que seria de outra forma. O marxismo, ao contrário de muitas das chamadas ciências sociais burguesas, compreende corretamente os fatos. Há realmente na história uma tendência ao imperialismo e os maiores poderes imperialistas são, de fato, as nações capitalistas mais avançadas. Entretanto, a explicação, novamente, é errônea. É o Estado, como uma instituição isenta de regras capitalistas de aquisições de propriedade, que é agressivo por sua própria natureza. E, a evidência histórica de uma correlação próxima entre o capitalismo e o imperialismo, contradiz isso apenas aparentemente. A explicação surge facilmente no fato de que, para ter êxito nas guerras entre Estados, um Estado precisa ter à sua disposição recursos econômicos suficientes, em termos relativos. Tudo ou mais constante, o Estado com mais amplos recursos à sua disposição será o vencedor. Sendo uma empresa exploradora, o Estado é, por natureza, destruidor de riqueza e um obstáculo à acumulação de capital. A riqueza é produzida exclusivamente pela sociedade civil. E quanto mais fracos os poderes exploradores do Estado, mais riqueza e capital a sociedade consegue acumular. Assim, por mais paradoxal que possa parecer, quanto mais fraco ou mais liberal for um Estado internamente, mais o capitalismo irá se desenvolver. Poder extrair recursos de uma economia capitalista já desenvolvida torna o Estado mais rico. E um Estado mais rico é capaz de empreender guerras expansionistas em maior escala e com maior êxito. É esse relacionamento que explica por que inicialmente foram os Estados da Europa Ocidental, e em particular a Grã-Bretanha, as maiores potências imperialistas, e por que no século XX esse papel foi assumido pelos Estados Unidos. Em uma explicação similarmente direta, embora novamente totalmente não-marxista, existe para a observação frequentemente feita pelos marxistas de que o sistema bancário e a elite empresarial normalmente estão entre os mais ardorosos apoiadores do poderio militar e do expansionismo imperialista. Esse apoio não ocorre porque a expansão dos mercados capitalistas necessita que haja exploração, mas sim porque a expansão desses empreendimentos, que são protegidos e privilegiados pelo Estado, requer que essa proteção e privilégio lhes seja estendida também dentro desses países estrangeiros, fazendo com que os novos concorrentes estrangeiros sejam tolidos através de aquisições de propriedade feitas por meios não contratuais e não produtivos, da mesma forma, ou até mais pronunciadamente, do que ocorre na concorrência dentro do país de origem. Especificamente, o establishment bancário e empresarial irá apoiar o imperialismo sempre que esse apoio prometer levar a uma posição de domínio militar do Estado aliado sobre outro Estado, porque assim, a partir de uma posição de força militar, torna-se possível estabelecer um sistema que pode ser chamado de imperialismo monetário. O Estado dominante irá utilizar seu poder superior para impor uma política de inflação coordenada internacionalmente. Seu próprio banco central irá estabelecer o ritmo do processo de criação de dinheiro e os bancos centrais dos estados dominados serão obrigados a utilizar essa moeda dominante como suas próprias reservas e, a partir daí, inflacionar sua base monetária de acordo com a inflação que ocorre no Estado dominante. Assim, junto com o Estado dominante e sendo os primeiros recebedores dessa moeda de reserva internacional, o establishment bancário e empresarial pode expropriar propriedades estrangeiras e produtores de riqueza a um custo praticamente zero. Surge, assim, uma dupla camada de exploração. Um Estado estrangeiro e uma elite estrangeira, agindo em conjunto com o Estado e a elite nacionais, expropriam silenciosamente a classe explorada dos territórios dominados, causando prolongada dependência econômica e relativa estagnação econômica em relação à nação dominadora. É essa situação, totalmente não capitalista, que caracteriza o atual status dos Estados Unidos e do dólar americano, e que gera as corretas acusações sobre a exploração econômica feita pelos Estados Unidos e sobre o imperialismo do dólar. Finalmente, a crescente concentração e centralização de poderes exploratórios leva à total estagnação econômica, criando, assim, as condições objetivas para a destruição final desses poderes e o consequente surgimento de uma sociedade sem classes capazes de produzir uma prosperidade econômica jamais vista. Ao contrário do que dizem os marxistas, essa sociedade não será o resultado de nenhuma lei histórica. Com efeito, não existem leis históricas inexoráveis, como os marxistas imaginam. Tampouco será isso o resultado de uma tendência contínua de queda da taxa de lucros oriunda de um aumento da composição orgânica do capital. Isto é, de um aumento na proporção do capital constante em relação ao capital variável, como Marx pensava. Assim como a teoria do valor trabalho é irreparavelmente falsa, também o é a lei da tendência de queda da taxas de lucro, a qual se baseia na lei do valor trabalho. A fonte do valor, dos juros e do lucro não estão exclusivamente no trabalho, mas sim na ação, isto é, no emprego de meios escassos para se atingir determinados fins. A ação essa é empreendida por agentes econômicos que são limitados pela preferência temporal e pela incerteza. Conhecimento imperfeito. Não há razão para supor, portanto, que mudanças na composição orgânica do capital devam ter qualquer relação sistemática com as mudanças nos juros e no lucro. Em vez disso, a probabilidade de crises que estimulam o desenvolvimento de um maior grau de consciência de classe, isto é, que estimulam as condições subjetivas para a derrubada da classe dominante, aumenta por causa da, para usar um dos termos favoritos de Marx, dialética da exploração, da qual falei anteriormente. A exploração é destruidora da formação de riqueza. Portanto, na concorrência entre empresas exploradoras, estados, aqueles estados que são internamente menos exploradores ou mais liberais, tendem a sobrepujar os estados que são internamente mais exploradores e menos liberais, pois aqueles terão mais recursos econômicos, mais riqueza à sua disposição. O processo de imperialismo tem inicialmente um efeito relativamente libertador sobre as sociedades que passam a ficar sob seu controle. Um modelo social relativamente mais capitalista é exportado para sociedades relativamente menos capitalistas, mais exploradoras. O desenvolvimento das forças produtivas é estimulado. A integração econômica é promovida. A divisão do trabalho é ampliada. E um genuíno mercado mundial é estabelecido. A população aumenta como consequência disso tudo. E as expectativas quanto ao futuro econômico sobem para níveis sem precedentes. Entretanto, com o domínio explorador se consolidando e a concorrência interestado sendo reduzida ou mesmo eliminada nesse processo de expansionismo imperialista, as limitações externas sobre o poder do Estado dominante de explorar sua própria população, bem como seu poder de expropriação, começam a desaparecer gradualmente. A exploração interna, a tributação e as regulamentações começam a aumentar na medida em que a classe dominante vai chegando mais perto do seu objetivo supremo de dominação global. A estagnação econômica inevitavelmente se instala e as grandes expectativas mundiais são frustradas. E esse cenário, as grandes expectativas sendo crescentemente frustradas por uma realidade econômica depressiva, propicia a clássica situação para o surgimento de um potencial revolucionário. Para o ativismo se tornam altamente positivas e promissoras. Pressões anti-estatistas irão aumentar e gerarão uma esmagadora tendência ao desancho do poder da classe dominante e, por consequente, do Estado como seu instrumento de exploração. Contudo, caso isso venha a acontecer, e dependendo da intensidade com que venha a acontecer, isso não resultará na propriedade coletiva dos meios de produção, contrariamente ao modelo marxista. Com efeito, a propriedade coletiva não é somente economicamente ineficiente, como já foi explicado, mas é também incompatível com a ideia de que o Estado vai desaparecer. Pois, se os meios de produção são de propriedade coletiva, e se for realisticamente pressuposto que todas as ideias sobre como empregar esses meios não irão coincidir, apenas por milagre isso ocorreria. Então são precisamente os meios de produção sobre propriedade coletiva que necessitam de ações estatais contínuas, isto é, de uma instituição coercivamente impondo a vontade de uma pessoa sobre uma outra que discorde. Ao invés disso, o desaparecimento do Estado, e por consequente o fim da exploração e o início da liberdade, e de uma prosperidade econômica jamais vista, significa o estabelecimento de uma sociedade puramente privada, regulada apenas e somente pelo direito privado. 5. Teoria do emprego, da moeda, do juro e o processo capitalista. A refutação misessiana de Keynes. É meu objetivo reconstruir algumas verdades básicas quanto ao processo de desenvolvimento econômico e o papel desempenhado nesse processo pelo emprego, pela moeda e pelo juro. Essas verdades não se originam com a escola austríaca de economia, nem são uma parte integral apenas dessa tradição de pensamento econômico. Na verdade, a maioria delas foi parte integrante do que é chamado de economia clássica e foi unicamente o reconhecimento de suas validades que distinguiu o economista do louco. Porém, a escola austríaca, em particular Ludwig von Mises e, mais tarde, Murr e Rothbard, forneceu a mais clara e completa apresentação dessas verdades. Além disso, eles apresentaram também sua mais rigorosa defesa ao mostrá-las serem dedutíveis a partir de proposições básicas incontestáveis, tais como a de que o homem age e sabe o que significa agir, de maneira a estabelecê-las como verdades cuja negação não apenas seria factualmente incorreta, mas seria também, de modo muito mais decisivo, equivalente a contradições e absurdidades lógico-praxiológicas. Primeiro, eu reconstruirei sistematicamente essa teoria austríaca do desenvolvimento econômico. Depois, me voltarei para a teoria nova de Keynes, a qual pertence, como ele mesmo, não pode senão reconhecer a tradição do submundo econômico, como o mercantilismo e da heteroxia econômica, justamente considerada como tal, como o Silvio Gesell. Eu mostrarei que a economia nova de Keynes também é justamente considerada heterodoxa, um conjunto de falsidades lógico-praxiológicas obtido por meio de jargões obscuros, definições variáveis e inconsistências lógicas objetivando criar uma mentalidade anticapitalista, antipropriedade privada e antiburguesa. 1. Letra A. Emprego. O desemprego no mercado desimpedido é sempre voluntário. O homem trabalha porque ele prefere o resultado esperado disso à desutilidade do trabalho e ao rendimento psíquico derivado do lazer. Ele para de trabalhar naquele ponto em que ele começa a valorar o lazer, a ausência da desutilidade do trabalho, mais elevadamente do que o incremento de satisfação esperado de mais trabalho. Obviamente, então, Robson Crusoe, o produtor autossuficiente, só pode ser desempregado voluntariamente, porque ele prefere permanecer ocioso e consumir valores presentes a gastar trabalho adicional na produção de valores futuros. O resultado não é diferente quando sexta-feira entra e a economia da propriedade privada é estabelecida baseada no reconhecimento inicial dos direitos de cada pessoa de controle exclusivo sobre aqueles recursos que reconheceu como escassos e apropriou ao misturar com ele seu trabalho antes que alguém já o tenha feito e de todos os bens produzidos com a ajuda desses recursos. Nessa situação, tornam-se possíveis não somente as razões de troca, os preços por compra ou aluguel de bens materiais, como também os preços salários pelo aluguel de serviços de trabalho. Sussuderá emprego sempre que o salário oferecido for valorado pelo trabalhador mais altamente do que a satisfação a ser derivada de trabalhar de modo autossuficiente, com seus próprios recursos e o consumindo-os, ou a ser derivada de apropriar previamente recursos submarginais. O emprego aumentará e o salário se elevará tão logo os empreendedores percebam os salários existentes como os mais baixos do que o valor do produto marginal, descontado pela preferência temporal, que um acréscimo correspondente no emprego do trabalho possa esperar trazer. Por outro lado, sussuderá e aumentará o desemprego tão logo uma pessoa valore o produto de valor marginal obtido por meio do autoemprego mais elevadamente do que um salário que reflita a produtividade marginal de seus serviços de trabalho. Nessa construção, não há espaço lógico para algo como desemprego involuntário. Na medida em que o emprego é sempre voluntário, assim também o é o desemprego. Desemprego involuntário só é logicamente possível uma vez que a situação seja fundamentalmente alterada e introduza-se uma pessoa ou instituição que possa exercer, com sucesso, controle sobre recursos que ela não apropriou originalmente nem adquiriu por meio de troca voluntária entre apropriadores originais. Tal instituição extra-mercado, ao impor, por exemplo, um salário mínimo maior do que a produtividade marginal do trabalho, pode proibir efetivamente uma troca entre um fornecedor de serviço de trabalho e um capitalista, a qual seria preferida pelos dois se ambos tivessem controle restrito sobre sua propriedade originalmente apropriada. O trabalhador em potencial torna-se, então, desempregado involuntariamente, e o empregador em potencial é forçado a deslocar fatores complementares de produção de usos produtivos mais valorizados para usos menos valorizados. De fato, uma instituição extra-mercado pode, em princípio, criar qualquer quantidade desejada de desemprego involuntário. Um salário mínimo de, digamos, um milhão de dólares por hora, se implantado, irá desempregar de maneira involuntária praticamente todo mundo. E ao longo desse caminho em direção ao autoemprego compulsório, condenaria a maior parte da população atual à morte por inanição. Na ausência de uma instituição isenta das regras do mercado, o desemprego involuntário é logicamente impossível e sucederá prosperidade ao invés de empobrecimento. B. Moeda O homem participa de uma economia de troca ao invés de permanecer em isolamento autossuficiente na medida em que é capaz de reconhecer a maior produtividade de um sistema de divisão de trabalho e prefere mais a menos bens. Como um resultado da sua participação no mercado, surge seu desejo por um meio de troca, dinheiro. De fato, a menos que assuma o humanamente impossível que o homem tenha a presciência perfeita do futuro, não haveria para ele propósito em ter dinheiro, pois com todas as incertezas removidas na fantasiosa terra do equilíbrio, saber-se-iam precisamente os termos, os tempos e os locais de todas as futuras trocas, e tudo poderia ser pré-arranjear conformemente e tomaria a forma de trocas diretas ao invés de indiretas. Sob a inescapável condição humana da incerteza, contudo, quando tudo isso não é sabido e a ação deve, por natureza, ser especulativa, o homem começa a demandar bens não mais exclusivamente em virtude de seu valor de uso, mas também por causa de seu valor como meio de troca. Confrontado com uma situação em que a sua demanda de reserva por alguns bens e serviços fornecidos é baixa ou inexistente e onde uma troca diretamente satisfatória devido à ausência de dupla consciência de desejos está fora de questão. Ele também considerará trocar sempre que os bens a ser adquiridos forem mais comerciáveis que aqueles a serem entregues, de modo que sua posse facilitaria então a aquisição de bens e serviços diretamente úteis em datas futuras ainda não conhecidas. Além disso, uma vez que é a função mesma de um meio de troca facilitar compras futuras de bens diretamente úteis, o homem naturalmente irá preferir a aquisição de um meio de troca mais comerciável e, no limite, universalmente comerciável a um menos ou não universalmente comerciável. De maneira que haveria uma tendência inevitável de os bens menos comerciáveis dentre uma série de bens usados como meios de troca serem rejeitados de um por um até sobrar uma única mercadoria que seria empregada universalmente como um meio de troca numa palavra dinheiro. No caminho em direção a este objetivo final, em se selecionando dinheiros que são usados de maneira cada vez mais ampla, a divisão de trabalho é estendida e a produtividade aumentada. no entanto uma vez que uma mercadoria se estabeleceu como meio de troca universal e os preços de todos os bens de troca diretamente úteis vieram a ser expressos em termos de unidades desse dinheiro enquanto o preço da unidade do dinheiro é seu poder de compra uma quantidade de bens não monetários o dinheiro não mais exerce nenhuma influência sistemática na divisão de trabalho no emprego nem na renda produzida. Uma vez estabelecido qualquer quantidade de dinheiro é compatível com qualquer quantidade de emprego e renda De certo como explicado acima na fantasiosa terra do equilíbrio não haveria dinheiro mas haveria ainda emprego e renda isso demonstra que o dinheiro por um lado e o emprego e a renda por outro devem ser considerados conceitos lógico-praxeologicamente independentes e não relacionados por exemplo caso o fornecimento de dinheiro aumente sendo tudo ou mais constante isso certamente teria efeitos redistributivos dependendo de onde e como o dinheiro adicional entrou na economia mas isso tão certamente quanto não iria surtir nenhum efeito sistemático na quantidade de emprego nem no tamanho do produto social os preços e os salários geralmente subiriam e o poder aquisitivo do dinheiro cairia porém não se seguiria nada com respeito ao emprego e ao produto social eles podem ser diferentes ou podem ser idênticos o mesmo é verdadeiro para mudanças na demanda por dinheiro o aumento na demanda por dinheiro isto é um valor relativamente maior atribuído a dinheiro adicional em comparação com a adição de algo que não seja dinheiro de certo alteraria os preços relativos porém não implicaria nada no que concerne a emprego e produto social ao equilibrar uma crescente demanda por dinheiro com um dado estoque de dinheiro o nível geral de preços e salários deve cair e o poder aquisitivo da unidade do dinheiro deve aumentar mutates mutantes mas não existe razão alguma para supor que isso teria qualquer impacto sobre o emprego ou a renda caem os salários mas simultaneamente o poder de compra do dinheiro aumenta deixando os salários reais e o produto social real intactos o resultado não é diferente se forem consideradas mudanças no lado não monetário tudo mais constante um aumento ao fornecimento de bens e serviços por exemplo acarreta uma elevação do poder aquisitivo do dinheiro os preços em dinheiro caem isso reduz a quantidade de dinheiro demandada dada a demanda por dinheiro porque o custo de conservar o dinheiro ao invés de gastá-lo com outra coisa se elevou e essa demanda menor por dinheiro implica por seu turno uma tendência reversa em direção a um aumento de preços e a um poder de compra reduzido nada se segue quanto ao emprego e ao produto social o quadro tampouco muda quando as expectativas são levadas em conta expectativas inflacionárias entre parênteses deflacionárias reduzem entre parênteses aumentam a demanda por dinheiro imediatamente e assim aceleram o ajuste para o que quer que se tenha esperado e se algo foi erroneamente esperado isto é algo em desacordo com a realidade subjacente então o processo de ajustes autocorretivos é acelerado através do funcionamento das expectativas mas nenhum desses fenômenos monetários tem qualquer conexão praxeológica sistemática com o emprego e o produto social os quais podem muito bem permanecer os mesmos ao longo de todas as mudanças monetárias invariavelmente o dinheiro é neutro ao emprego e ao produto social letra c juros o dinheiro é neutro também ao juro porém o juro diferentemente do dinheiro está praxeologicamente relacionado com o emprego e o produto social da mesma forma que o dinheiro resulta da incerteza assim o juro resulta da preferência temporal que é tão essencial a ação quanto a incerteza ao agir um agente não só invariavelmente visa substituir um estado de coisas menos satisfatório por um mais satisfatório e assim demonstra preferência por mais bens ao invés de menos ele deve também invariavelmente considerar quando no futuro seus objetivos serão atingidos isto é o tempo necessário para realizá-los bem como a duração da serventia de um bem e toda ação assim também demonstra uma preferência universal por bens mais adiantados frente aos menos adiantados e pelos mais duráveis frente aos menos duráveis toda ação requer algum tempo para atingir seu objetivo já que o homem deve consumir algo de vez em quando e não pode parar completamente de consumir o tempo é sempre escasso desse modo cetris paribus bem presentes ou adiantados são e devem invariavelmente ser valorados mais elevadamente do que bens futuros ou atrasados de fato se o homem não fosse restringido pela preferência temporal e a única restrição operando fosse a de preferir mais a menos ele invariavelmente iria escolher aqueles processos de produção que fossem render a maior produção por insumo independentemente do espaço de tempo exigido para que esses métodos frutifiquem por exemplo em vez de produzir primeiro uma rede de pesca cruzoé iria imediatamente começar a construir um barco de pesca como o método economicamente mais eficiente para apanhar peixes que ninguém inclusive cruzoé haja dessa forma torna evidente que o homem não pode senão valorar frações de tempo da mesma extensão de uma maneira diferente conforme estejam mais próximos ou mais distantes do momento da decisão do agente assim restringido pela preferência temporal o homem só irá trocar um bem presente por um bem futuro se ele esperar desse modo aumentar sua quantidade de bens futuros a taxa de preferência temporal que pode ser diferente de pessoa para pessoa e em pontos distintos do tempo mas que jamais pode ser senão positiva para todo mundo determina simultaneamente a importância do prêmio que bens presentes ordenam sobre bens futuros e a quantidade de poupança e de investimento a taxa de mercado do juro é a soma agregada de todas as taxas individuais de preferência temporal refletindo por assim dizer a taxa social de preferência temporal e equilibrando a poupança social isto é o suprimento de bens presentes oferecidos para a troca frente a bens futuros e o investimento social isto é a demanda por bens presentes capazes de render retornos futuros nenhum suprimento de fundos emprestáveis poderia existir sem prévia poupança isto é sem a abstenção de algum possível consumo de bens presentes além disso nenhuma demanda por fundos emprestáveis existiria se ninguém percebesse qualquer oportunidade de empregar bens presentes de maneiras produtivas isto é investi-los de modo a produzir um produto futuro que ultrapassaria o insumo atual de certo se todos os bens presentes fossem consumidos e nenhum fosse investido em processos de produção com o consumo de tempo não haveria juros nem taxa de preferência temporal ou melhor a taxa de juros seria infinitamente alta o que fora do jardim do éden equivaleria a fazer perdurar um modo de vida subsistente primitivo encarando-se a realidade com nada senão as próprias mãos e um desejo de gratificação instantânea um suprimento de fundos emprestáveis e uma demanda por eles apenas crescem uma vez que é reconhecido e esta é a condição humana que processos de produção indiretos mais tortuosos mais longos podem render uma produção maior ou melhor por insumo do que os processos diretos e curtos e é possível por meio da poupança acumular a quantidade de bens presentes necessários para prover todos aqueles desejos cuja satisfação durante o prolongado tempo de espera seja considerada mais urgente do que o acréscimo em bem-estar futuro esperado da adoção de um processo de produção consumidor de mais tempo tão logo esse seja o caso a formação de capital e a acumulação se iniciam e prosseguem em vez de se sustentarem por processos de produção instantaneamente gratificantes e se empregarem neles os fatores originais de produção terra e trabalho são sustentados por um excesso de produção sobre o consumo e empregados na produção de bens de capital estes não possuem valor exceto como produtos intermediários no processo de criação de bens finais de consumo em outras palavras seu valor depende do fato de que quem quer que os possua pode usá-los para produzir outros bens de capital de maneira mais eficiente o excesso de valor preço de um bem de capital sobre a soma gasta nos fatores complementares originários exigidos para sua produção se deve a essa diferença de tempo e ao fato universal da preferência temporal é o preço pago por comprar tempo por se aproximar da consecução do objetivo final em vez de ter que começar do início por causa da preferência temporal o valor do produto final deve exceder a soma gasta em seus fatores de produção o preço pago pelo bem de capital e todos os serviços complementares de trabalho quanto menor então for a taxa de preferência temporal mais cedo se estabelecerá o processo de formação de capital e mais rápido isso alongará a estrutura de produção indireta qualquer aumento na acumulação de bens de capital e na estrutura de produção indireta por sua vez eleva a produtividade marginal do trabalho isso leva a taxas maiores de emprego e ou salários e em todo caso mesmo que a curva de oferta de trabalho se tornasse uma parábola aberta à esquerda com o aumento dos salários a um salário total mais elevado provida de uma quantidade aumentada de bens de capital então uma população mais bem paga produzirá um produto social futuro globalmente aumentado elevando finalmente os rendimentos reais dos proprietários do capital e da terra depois de elevar os 12 empregados enquanto juro a preferência temporal dessa maneira possui uma relação praxeológica direta com o emprego e a renda social ele não tem nada que ver com o dinheiro deixando claro que numa economia monetária também existe uma expressão monetária para taxa social de preferência temporal ainda assim isso não muda o fato de que o juro e moedas são sistematicamente independentes e não relacionados e que o juro é um fenômeno real e não monetário de fato na terra fantástica do equilíbrio não haveria lugar para o dinheiro porque o futuro por definição seria certo e com toda certeza removido ninguém teria necessidade de guardar dinheiro cujo propósito único não sendo dinheiro nem produtivo e nem consumível é o da precaução para compras ainda não conhecidas há tempos ainda não sabidos a preferência temporal e o juro porém não podem ser concebidos como desaparecendo mesmo aí pois mesmo no equilíbrio a estrutura de capital existente necessita de ser mantida constantemente ao longo do tempo de modo a impedi-la de ser gradualmente consumida no decurso da repetição sem fim de um padrão da operações produtivas não pode haver tal manutenção entretanto sem poupança e reinvestimento contínuos e estes não podem existir sem a expectativa de uma taxa positiva de juro de fato se a taxa de juros paga fosse zero ocorreria consumo de capital e se sairia do equilíbrio as coisas tornam-se um pouco mais complexas sob condições de incerteza com o dinheiro efetivamente em uso mas a independência praxeológica entre dinheiro e juro permanece inteiramente intacta sob essas condições o homem invariavelmente possui três em vez de duas alternativas quanto a como colocar sua rentual ele deve não só decidir quando alocar para comprar bens presentes e quanto para bens futuros isto é quanto consumir e quanto investir como também quanto guardar em dinheiro não existem outras alternativas ainda assim embora o homem deva em todos os tempos fazer ajustes relativos a três margens ao mesmo tempo o resultado invariavelmente é determinado por dois fatores distintos e praxeologicamente não relacionados a proporção de investimento consumo é determinada pela preferência temporal a fonte de demanda por dinheiro por outro lado é a utilidade vinculada ao dinheiro isto é sua serventia em permitir compras imediatas de bens diretamente úteis em datas futuras incertas ambos os fatores podem variar independentemente um do outro se a oferta de dinheiro se alterar ou se a demanda por dinheiro se alterar com o dado estoque social de dinheiro o poder aquisitivo do dinheiro também mudará no entanto além de causar mudanças nas rendas relativas nenhuma dessas mudanças no poder aquisitivo da unidade da moeda teria algum efeito na renda real global rendas em termos de moeda aumentam ou diminuem mas o poder de compra da moeda cai ou sobe correspondentemente deixando as rendas reais inalteradas ou com as rendas monetárias inalteradas mais ou menos delas será mantido em dinheiro acumulado mas então o poder aquisitivo da moeda se eleva ou decai correspondentemente de novo deixando a renda real adquirida inalterada com uma soma maior ou menor em dinheiro é a esse rendimento real no entanto não ao dinheiro como tal que a preferência temporal de um homem está relacionada e é ainda a luz desse rendimento que sua taxa efetiva de preferência temporal é determinada já que a renda real não se altera ao longo de todas as mudanças monetárias não há razão alguma para supor que a taxa de preferência temporal irá mudar se por exemplo o pesadelo keynesiano de acúmulo aumentado se tornar realidade e os preços em geral caírem enquanto o poder de compra da moeda crescer correspondentemente isso deixará a proporção real de investimento barra consumo inteiramente não afetada a menos que se assuma que a preferência temporal mudou ao mesmo tempo o acúmulo adicional será retirado de fundos que foram gastos anteriormente com consumo e de fundos que foram anteriormente investidos na mesma proporção pré-estabelecida de maneira a deixar o consumo real e o investimento real precisamente em seus níveis antigos porém se se assume que a preferência temporal muda concomitantemente então tudo é possível de fato se o acúmulo adicional vem exclusivamente de gasto prévio em consumo uma demanda aumentada por dinheiro pode andar de mãos dadas mesmo com uma queda na taxa de juros e investimento aumentado contudo isso se deve não somente a mudança na demanda por dinheiro mas exclusivamente a uma mudança uma queda na preferência temporal letra d o processo capitalista com a divisão de trabalho estabelecida e estendida até seu limite máximo por meio do desenvolvimento de um meio de troca universal o processo de desenvolvimento econômico é determinado essencialmente pela preferência temporal de certo existem outros fatores que são importantes a qualidade e a quantidade da população a fartura em recursos naturais e o estado da tecnologia ainda assim dentre esses fatores a qualidade de um povo está além do controle de qualquer um deve-se tomar como um dado a quantidade de uma população pode ou não fazer avançar o desenvolvimento econômico dependendo de se a população está abaixo ou acima do seu tamanho ótimo para dado o tamanho de um território e recursos naturais e know-how tecnológicos só podem ter um impacto econômico se descobertos e utilizados para fazer isso contudo deve haver poupança prévia e investimento não é a disponibilidade de recursos e o conhecimento técnico ou científico que impõem limites à exploração de recursos efetivamente disponíveis e à utilização de conhecimento existente da mesma forma que não as impõe ao progresso científico sobre o assunto de interesse na medida em que atividades de pesquisa outros sim devem ser sustentadas com fundos poupados desse modo o único caminho viável para o crescimento econômico é por meio de poupança e investimento governados como são pela preferência temporal em última análise não há caminho para a prosperidade exceto por um aumento na cota per capita de capital investido essa é a única maneira de aumentar a produtividade marginal do trabalho e somente se isso for feito é que pode a renda futura por sua vez aumentar com rendas reais crescendo a taxa efetiva de preferência temporal cai sem no entanto jamais chegar a zero ou tornar-se negativa adicionando ainda mais doses de investimento e pondo em movimento um processo de desenvolvimento econômico em asperal ascendente não há razão para supor que esse processo deveria chegar a um fim antes de alcançar o Jardim do Éden onde toda a escassez desapareceu a não ser que as pessoas deliberadamente escolham o contrário e comecem a valorar lazer adicional mais elevadamente do que qualquer acréscimo posterior em rendimentos reais tampouco há qualquer razão para supor que o processo de desenvolvimento capitalista seria qualquer coisa exceto regular e que a economia se ajustaria flexivelmente não só a toda mudança monetária mas também a todas as mudanças na taxa social de preferência temporal é claro na medida em que o futuro é incerto haverá erros empreendedoriais prejuízos e falências mas não existe nenhuma razão sistemática pela qual isso deveria causar mais que perturbações temporárias ou pela qual essas perturbações deveriam exceder uma taxa natural de fracassos em negócios ou flutuar drasticamente em torno dela as coisas ficam diferentes somente se uma instituição extra a mercado como o estado for introduzida ela não só torna possível como explicado acima o desemprego voluntário a própria existência de uma agência que pode efetivamente reivindicar propriedades sobre recursos que ela não apropriou originalmente não produziu nem adquiriu contratualmente também eleva a taxa social de preferência temporal para apropriadores originais produtores e contratantes e desse modo cria empobrecimento estagnação ou mesmo retrocesso involuntário é somente através do estado que a humanidade pode ser interrompida no seu curso natural em direção a uma libertação gradual da escassez muito antes mesmo de chegar ao ponto de um crescimento zero voluntariamente escolhido e é tão somente na presença de um estado que o processo capitalista pode tomar um padrão cíclico em vez de regular com busts se seguindo após boons isento das regras de aquisição e transferência de propriedade privada o governo naturalmente anseia por um monopólio sobre a moeda e a atividade bancária e não deseja nada mais que se engajar em atividade bancária de reserva depósito fracionário em termos não técnicos falsificação monopolística de maneira a se enriquecer à custa dos outros através dos muitos menos visíveis meios de fraude em lugar da franca confiscação ciclos de retração e expansão são o resultado de fraudulenta atividade bancária de reserva fracionária c e na medida em que o recém-criado dinheiro falsificado entrar na economia como suprimento adicional ao mercado de crédito a taxa de juros terá que cair abaixo do que de outra maneira estaria o crédito deve se tornar mais barato porém a um preço menor mais crédito é tomado e mais recursos então são investidos na produção de bens futuros ao invés de serem usados para consumo presente do que seriam de outro modo a estrutura inteira de produção indireta é alongada para concluir todos os projetos de investimento que agora estão em andamento mais tempo é preciso do que aquele exigido para concluir aqueles iniciados antes da expansão de crédito todos os bens que teriam sido criados sem expansão creditícia devem ser produzidos mais a aqueles que foram adicionados para isso ser possível entretanto requer-se mais capital a maior quantidade de bens futuros só pode ser produzida com sucesso se poupanças adicionais proverem um fundo de meios de sustentação suficientemente grande para atravessar o tempo de espera mais longo e levar por ele os trabalhadores mas por suposição aumento nenhum na poupança ocorreu a taxa de juros mais baixa não é o resultado de uma oferta maior de bem de capital a taxa social de preferência temporal não mudou de forma alguma é unicamente o resultado de dinheiro falsificado entrando na economia através do mercado de crédito segue-se logicamente que deve ser considerado impossível concluir de maneira bem sucedida todos os projetos de investimento em andamento depois de uma expansão creditícia devido a uma falta sistemática de capital real projetos terão que ser liquidados de modo a encurtar a estrutura global de produção e reajustá-la a uma taxa inalterada de preferência temporal social e a proporção em investimento consumo real correspondente os movimentos cíclicos não podem ser evitados ao ser antecipados conforme o lema um ciclo antecipado é um ciclo evitado eles são a consequência praxeologicamente necessária de falso crédito adicional sendo posto de maneira bem sucedida uma vez que esse seja o caso um ciclo de expansão e retração é inevitável independentemente de no que os agentes creiam ou do que esperam correta ou incorretamente o ciclo é induzido por uma mudança monetária mas produz efeitos no campo dos fenômenos reais e será um ciclo real não importa quais crenças as pessoas venham a ter também não se pode realisticamente esperar que os movimentos cíclicos inevitáveis resultantes de uma expansão de crédito algum dia chegarão a um fim na medida em que uma instituição extramercado como o Estado esteja no controle da moeda uma série permanente de movimentos cíclicos irá marcar o processo de desenvolvimento econômico pois por meio da criação de crédito fraudulento um governo pode engendrar uma distribuição de renda e riqueza sutis e altamente imperceptíveis em benefício próprio não há razão além de pressupostos angelicais para supor que ele cessará deliberadamente de usar essa varinha mágica meramente porque a expansão creditícia tem um infeliz efeito colateral de gerar ciclos econômicos 2 após essa reconstrução da teoria clássica e em especial austríaca do emprego da moeda do júri do processo capitalista eu irei agora voltar-me para Keynes e sua teoria nova diante do pano de fundo de nossa explicação da antiga deve ser fácil reconhecer a nova teoria geral do emprego do júri da moeda de Keynes como fundamentalmente falha e a revolução keynesiana como um dos principais escândalos intelectuais do século XX 1 emprego Keynes começa com uma falsa teoria do emprego ao contrário da visão clássica ele afirma que pode haver desemprego involuntário no livre mercado e além disso que o mercado pode atingir um equilíbrio estável com um desemprego involuntário persistente e ao alegar que tais falhas de mercado são possíveis ele sustenta ter descoberto o raciocínio econômico derradeiro em favor da interferência nas operações dos mercados por forças extra mercado uma vez que o livre mercado é definido em termos de propriedade privada apropriada originalmente ou produzida e de voluntariedade de todas as interações entre proprietários deveria ser claro que o que Keynes alega mostrar é grosseiramente equivalente a deixar um círculo quadrado Keynes começa com a afirmação falsa de que a teoria clássica assume que não existe tal coisa como desemprego involuntário em sentido estrito na verdade ela não assumiu isso a teoria clássica assumiu que desemprego involuntário é lógico praxeologicamente impossível na medida em que um livre mercado esteja em operação o desemprego involuntário de fato qualquer quantidade dele pode existir na presença de uma instituição extra mercado leis de salário mínimo e etc isso nunca foi seriamente posto em dúvida após essa falsidade Keynes prossegue dando sua definição de desemprego involuntário existem desempregados involuntários quando no caso de uma ligeira elevação dos preços dos bens de consumo de assalariados isto é bens de consumo relativamente aos salários nominais tanto a oferta agregada de mão de obra disposta a trabalhar pelo salário nominal corrente quanto a procura agregada da mesma ao dito salário são maiores que o volume de emprego existente traduzindo para o português claro o que Keynes está dizendo a sua maneira tipicamente obscura é que existem desempregados involuntários quando o aumento de preços em comparação com as taxas salariais leva a mais emprego porém tal mudança em preços relativos é logicamente equivalente a uma queda nas taxas de salários reais e uma queda em salários reais pode ser realizada no mercado desimpedido por assalariados a qualquer tempo que estes desejarem simplesmente ao aceitar taxas de salários nominais menores com os preços das mercadorias permanecendo onde estão se os trabalhadores decidirem não fazê-lo não há nada de involuntário nisso tudo dada sua demanda de reserva por trabalho eles escolhem ofertar aquela quantidade de trabalho que é efetivamente ofertada a classificação disso como emprego desemprego voluntário também não mudaria muita coisa se em outro ponto do tempo com taxas salariais reais menores a quantidade de emprego crescesse em virtude da lógica esse resultado só pode ocorrer se no meio tempo os trabalhadores tiverem aumentado sua avaliação relativa de uma dada taxa salarial em comparação com sua demanda de reserva de trabalho caso contrário se essa mudança não ocorreu o emprego se reduziria ao invés de aumentar o fato contudo de que o sujeito pode mudar a sua opinião de uma hora para outra dificilmente implica que sua escolha anterior foi involuntária como quem assumiria é claro podem se definir os próprios termos da maneira que se desejar em um estilo verdadeiramente ou eliano pode-se até mesmo escolher chamar o voluntário de involuntário e o involuntário de voluntário no entanto através desse método tudo soube o sol pode-se provar embora na verdade nada de substancial seja mostrado a maneira de quem de demonstrar a possibilidade do desemprego involuntário é uma prova verbal absurda que deixa intocado o fato de que não pode existir tal coisa como desemprego involuntário no sentido usual desse termo no mercado desimpedido como se isso não bastasse Keynes ainda por cima alega que desemprego involuntário é concebível mesmo na fantástica terra do equilíbrio de fato ele critica seu anterior tratado sobre a moeda dizendo eu não havia entendido que sob determinadas condições o sistema poderia estar em equilíbrio com menos que pleno emprego todavia equilíbrio é definido como uma situação na qual mudanças em valores tecnologia e recursos não ocorrem mais na qual todas as ações estão completamente ajustadas a uma constelação final de informação e na qual todos os fatores de produção inclusive o trabalho estão empregados na sua mais plena extensão possível dadas essas informações inalteráveis e são repetidas eternamente empregadas no mesmo padrão de produção constante logo como observou Henry Hazlitt a descoberta de um equilíbrio de desemprego por Keynes na sua teoria geral é como a descoberta de um círculo triangular uma contradição em termos 2 moeda tendo lançado fora a lógica em seu tratamento do emprego e desemprego Keynes em sua discussão sobre a moeda lança fora então o raciocínio econômico ao desenvolver a afirmação de que a moeda e as mudanças monetárias podem ter um efeito sistemático sobre o rendimento do trabalho e o juro dado o fato de que moeda aparece no título da teoria geral a teoria positiva da moeda de Keynes é incrivelmente sucinta e pouco desenvolvida a brevidade é claro pode ser uma virtude no caso de Keynes isso oferece a oportunidade de identificar com bastante facilidade seus erros elementares para Keynes a importância da moeda decorre essencialmente do fato de consistir ela num elo entre o presente e o futuro a moeda considerada em seus atributos mais significativos é sobretudo um processo sutil de ligar o presente ao futuro que isso é falso se segue do fato de que na terra fantástica do equilíbrio dinheiro algum iria existir porém mesmo sob condições de equilíbrio ainda haveria um presente e um futuro e ambos ainda estariam ligados em vez de funcionar como um elo para o futuro a moeda serve como meio de troca uma função que está inestricavelmente ligada à incerteza do futuro a ação que invariavelmente se inicia no presente e visa algum objetivo futuro mais ou menos distante no tempo do seu ponto de partida constitui o verdadeiro elo entre o presente e o futuro e é a preferência temporal enquanto categoria universal da ação que dá a esse elo entre os presente e o futuro sua forma específica a moeda ao contrário do juro não relaciona o presente com o futuro mais do que outros fenômenos econômicos como bens não monetários o valor presente destes últimos também reflete antecipações sobre o futuro nem mais nem menos do que o faz a moeda a partir desse primeiro equívoco quanto à natureza da moeda todos os outros equívocos emanam automaticamente sendo definido como um elo sutil entre o presente e o futuro a demanda por moeda sendo dado a sua oferta a qual quem alinhado com sua inclinação geral por interpretar mal categorias lógico-praxiológicas como psicológicas denomina preferência pela liquidez ou propensão a poupar é dita ser funcionalmente relacionada a taxa de juros e vice-versa o juro escreve quem é a recompensa por não entesourar a recompensa pela renúncia à liquidez o que por seu turno faz da preferência pela liquidez a falta de vontade de investir em ativos que rendam juros que isso é falso torna-se óbvio tão logo se faça a pergunta e quanto aos preços então a quantidade de cerveja por exemplo que pode ser comprada com uma soma definida em dinheiro obviamente não é menos uma recompensa pela renúncia à liquidez do que ou é a taxa de juros o que faria então da demanda por dinheiro a falta de vontade de comprar cerveja tanto quanto a falta de vontade de investir formulada em termos gerais a demanda a demanda por dinheiro é a falta de vontade de comprar ou alugar não dinheiro incluindo ativos que rendam juros terra trabalho e ou bens de capital ou bens futuros e ativos que não rendam juros bens presentes ou de consumo reconhecer isso é reconhecer que a demanda por dinheiro não tem nada que ver com o investimento ou consumo tampouco tem que ver com a razão entre despesas de investimento e consumo ou com a diferença entre os preços dos insumos e os dos produtos o desconto de bens de ordem superior ou futuros em comparação com os de ordem inferior ou presente aumentos ou decréscimos na demanda por dinheiro tudo ou mais constante reduzem ou elevam o nível global de preços em dinheiro mas o consumo e o investimento reais bem como a real proporção consumo e investimento permanecem não afetados e sendo esse o caso o emprego e o rendimento social mantém-se não afetados também a demanda por dinheiro determina a proporção entre o dinheiro gasto e o de caixa a proporção entre o investimento e o consumo segundo Keynes é uma questão inteiramente diferente e não relacionada é determinada unicamente pela preferência temporal chega-se à mesma conclusão se se considerarem mudanças na oferta de dinheiro sendo dar preferência pela liquidez Keynes afirma que um aumento na oferta de dinheiro tudo ou mais constante pode ter um efeito positivo sobre o emprego ele escreve que tão logo haja desemprego o emprego mudará na mesma proporção da quantidade de dinheiro no entanto esse é um pronunciamento altamente curioso por assumir a existência de recursos não empregados em vez de explicar porque tal coisa deveria poder acontecer pois obviamente um recurso só pode não ser empregado porque não foi reconhecido como escasso e desse modo não tem valor ou porque seu dono voluntariamente lhe atribui um preço muito acima do de mercado e então o seu não emprego não é mais um problema que clamaria por uma solução mesmo que se dispensasse essa crítica a afirmação ainda seria falaciosa pois se tudo ou mais realmente se mantivesse constante a oferta adicional de dinheiro simplesmente levaria a preços gerais aumentados e a um simultâneo e proporcional aumento nas taxas salariais e absolutamente nada mudaria se ao contrário disso o emprego aumentasse isso somente seria possível se as taxas salariais não crescessem juntamente com os outros preços e na mesma medida mas então não se pode mais dizer que tudo ou mais se manteve constante porque as taxas de salários reais se reduziriam e enquanto os salários reais caem o emprego só pode crescer se a avaliação relativa do emprego em comparação com o autoemprego isto é desemprego se assumir ter mudado mas se isso é assumido nenhum aumento na oferta de dinheiro seria requerida o mesmo resultado emprego aumentado também poderia ser realizado pelos trabalhadores aceitando taxas salariais nominais menores 3 juro tendo jogado a lógica e a teoria econômica pela janela Keynes em sua discussão do fenômeno do juro abandona inteiramente a razão e o bom senso de acordo com Keynes já que o dinheiro possui um efeito sistemático sobre emprego renda e juro este último deve ser concebido por sua vez de maneira bastante consistente para essa questão como um fenômeno puramente monetário eu não preciso explicar a falácia elementar dessa visão aqui basta dizer de novo que o dinheiro desapareceria no equilíbrio mas o juro não o que demonstra que o juro deve ser considerado um fenômeno real e não um fenômeno monetário ademais Keynes ao falar de relações funcionais e determinação mútua de variáveis em vez de relações unidirecionais causais enrenda-se em inescapáveis contradições no que diz respeito a sua teoria do juro como foi explicado acima por um lado Keynes concebe a preferência pela liquidez e a oferta de dinheiro como determinadora da taxa de juros de tal modo que um aumento na demanda por dinheiro por exemplo elevaria a taxa de juros e uma oferta maior de dinheiro iria diminui-la e que isso então reduziria o investimento ao passo que se pode esperar que um declínio na taxa de juros aumente o volume de investimento por outro lado caracterizando a taxa de juros como a recompensa pela renúncia à liquidez ele sustenta que a demanda por dinheiro é determinada pela taxa de juros de maneira que uma queda na taxa de juros por exemplo elevaria a demanda por dinheiro e também deve-se acrescentar a propensão para o consumo e por isso levaria a uma redução do investimento obviamente no entanto uma taxa de juros menor dificilmente pode aumentar e reduzir o investimento ao mesmo tempo algo aqui deve estar errado Keynes contudo combina a falsidade e contradição em uma das teorias conspiratórias mais fantásticas já ouvidas já que o juro de acordo com Keynes é um fenômeno puramente monetário só é natural assumir que ele pode ser manipulado à vontade através de políticas monetárias contando é claro que não se esteja limitado pela existência de um dinheiro mercadoria a 100% de reservas como padrão ouro não existe escreve Keynes nenhuma virtude especial na taxa de juros pré-existente na verdade se a oferta de dinheiro for suficientemente aumentada a taxa de juros pode supostamente ser trazida a zero Keynes reconhece que isso implicaria uma superabundância de bens de capital e se iria pensar que essa realização deveria ter lhe dado motivo para reconsiderar não é bem assim ao contrário com toda a seriedade ele nos diz que uma comunidade racionalmente dirigida e provida de recursos técnicos modernos e cuja população não cresça rapidamente seria capaz no espaço de uma única geração de reduzir a eficiência marginal do capital a um nível de equilíbrio próximo de zero é relativamente fácil tornar os bens de capitais tão abundantes que sua eficiência marginal seja zero este pode ser o caminho mais razoável para eliminar gradualmente a maioria das características repreensíveis do capitalismo não há razões intrínsecas para a escassez do capital ao invés disso o estado ainda teria o recurso de manter uma poupança agregada a um nível que permitisse o crescimento do capital até que sua escassez desaparecesse não se preocupe se isso implicaria que nenhuma manutenção ou reposição de capital seria mais necessária pois se fosse-se o caso os bens de capital ainda seriam escassos e por isso exigiriam um preço e que ao invés disso os bens de capital teriam que ser bens livres no mesmo sentido em que o ar é usualmente livre não se preocupe se caso os bens de capital não sejam mais escassos os bens de consumo também não mais poderiam ser escassos pois se fossem os meios empregados para produzi-los também teriam que ser escassos e não se preocupe se nesse jardim do éden o qual Keynes promete estabelecer no espaço de tempo de uma geração por que tanto tempo não mais haveria qualquer uso para o dinheiro porque como ele nos informa eu mesmo estou impressionado pelas grandes vantagens sociais que adviriam do crescimento do estoque de capital suficiente para por fim a sua escassez quem se atreveria a discordar disso no entanto mais está por vir porque conforme Keynes o enxerga existem alguns obstáculos na estrada para o paraíso o padrão ouro coloca-se no caminho pois torna impossível a expansão de crédito ou pelo menos difícil já que uma expansão de crédito iria levar a um influxo de ouro e uma subsequente contração econômica daí das repetidas polêmicas de Keynes contra essa instituição além disso há o já explicado problema de sua própria criação que uma taxa de juros mais baixa supostamente aumenta e diminui o investimento simultaneamente e é para sair dessa bagunça lógica que Keynes vem com uma teoria conspiratória porque enquanto a taxa de juros deve ser reduzida a zero para eliminar a escassez como acabamos de dizer quanto quanto menor a taxa de juros menor também a recompensa pela renúncia à liquidez isto é quanto menor a taxa de juros menor o incentivo para os capitalistas investirem porque seus lucros serão reduzidos na mesma medida assim eles tentarão enfraquecer e conspirarão contra qualquer tentativa de ressuscitar o jardim do Éden guiados por extintos animais extintos de troca e viciados na paixão por fazer dinheiro eles irão conspirar para que o capital tenha de ficar escasso bastante a agudeza e a peculiaridade de nossos problemas contemporâneos emanam portanto escreve Keynes do fato de que a taxa média de juros compatível com o volume médio de emprego pode ser inaceitável para os possuidores de riqueza de forma que seja impossível estabelecê-la facilmente por meio de simples manipulações da quantidade de dinheiro na verdade o elemento mais estável e o mais difícil de modificar em nossa economia contemporânea tem sido até agora e pode continuar a ser no futuro a taxa mínima de juros aceitável pela maioria dos possuidores de riqueza felizmente somos informados existe uma saída para essa situação através da eutanásia do rentista e consequentemente a eutanásia do poder cumulativo de opressão do capitalista em explorar o valor de escassez do capital e certamente eles merecem tal destino pois o mundo dos negócios é governado por uma psicologia incontrolável e desobediente e os mercados e investimento privado são sob a influência de compradores em sua maioria ignorantes do que compram e de especuladores mais interessados nas previsões da próxima mudança de opinião do mercado do que numa estimativa racional do futuro rendimento dos bens de capital com uma questão de fato não sabemos todos que não há evidência clara tirada da experiência a demonstrar que a política de investimento socialmente mais vantajosa coincida com a mais lucrativa que de fato as decisões dos investidores privados levem contemplamente os nervos e a histeria além das digestões e das reações às condições climáticas das pessoas em vez do cálculo racional desse modo conclui Keynes o que deve regular o volume corrente de investimento não pode ser com segurança abandonado a mãos privadas em vez disso para transformar a presente miséria numa terra de leite e mel socialização algo ampla dos investimentos será o único meio encontrando-se o Estado em uma situação de poder calcular a eficiência marginal dos bens de capital a longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos eu creio que nada disso requeira mais comentários é demasiado óbvio que essas são as efusões de alguém que merece ser chamado de qualquer coisa exceto de economista 5 o processo capitalista tal veredito encontra ainda mais suporte quando a teoria de Keynes do processo capitalista é finalmente considerada que Keynes não é nenhum amigo do capitalismo e dos capitalistas deveria ser óbvio pelas citações acima na verdade ao advogar uma socialização do investimento ele se mostra abertamente um socialista para Keynes capitalismo significa crise ele identifica essencialmente duas razões para isso a primeira a qual Keynes atribui a natureza cíclica do processo capitalista já foi abordada com certeza na medida em que o curso da economia é amplamente determinado por capitalistas que como ouvimos são em sua maioria ignorantes do que compram e que conspiram para manter as coisas escassas tal curso não pode ser tranquilo e constante dependendo principalmente de pessoas que baseiam suas decisões nas suas digestões e reações às condições climáticas o processo capitalista deve ser errático movido pelo crescer em minguar do otimismo e pessimismo empresariais o que? por sua vez é determinado pela psicologia incontrolável e desobediente dos mundos dos negócios boom e bust são inevitáveis ciclos econômicos conforme a mensagem central do capítulo 22 da teoria geral de Keynes notas sobre o ciclo econômico são fenômenos psicologicamente determinados isso com certeza é incorreto uma explicação psicológica do ciclo econômico é estritamente impossível e pensá-la como uma explicação envolve um erro de categoria ciclos econômicos são eventos reais vivenciados por indivíduos mas são vivenciados por eles como acontecendo fora deles no mundo de bens reais e riqueza real crenças sentimentos expectativas otimismo e pessimismo por outro lado são fenômenos psicológicos pode-se pensar um fenômeno psicológico como afetando ou influenciando algum outro mas é impossível conceber um fenômeno psicológico como tendo qualquer impacto direto sobre resultados no mundo exterior de coisas e bens reais somente através de ações é que pode o curso de eventos reais ser influenciado e portanto qualquer explicação do ciclo econômico deve necessariamente ser praxeológica em oposição à psicológica a teoria psicológica do ciclo econômico de Keynes na realidade não pode explicar se algo realmente aconteceu entretanto conforme as coisas aconteçam as pessoas devem agir e alocar e realocar recursos escassos para objetivos valorizados não se pode agir tão arbitrariamente como Keynes o assumiria por quanto ao agir o sujeito está restringido por escassez real que em absoluto não pode ser afetado por sua psicologia Keynes também não explica com sua teoria porque mudanças de humor empresariais resultariam em qualquer padrão particular de flutuações de negócios tais como o ciclo de expansão e retração econômica que ele supostamente quer elucidar em vez de em qualquer outro padrão concebível de flutuações O segundo motivo para a instabilidade do capitalismo e o desejo por uma solução socialista de acordo com Keynes são as tendências estagnacionistas inerentes ao capitalismo Sua teoria da estagnação diria em torno da noção que ele toma de Robson e Mumeri e endosa segundo a qual no estado normal das comunidades industriais modernas é o consumo que limita a produção e não a produção que limita o consumo Com isso sendo um de seus axiomas apenas absurdos podem se seguir A estagnação se deve a uma falta de consumo dentro dos limites de existência do pleno emprego Ele escreve O crescimento do capital não depende absolutamente de uma baixa propensão a consumir mas é ao contrário reprimido pela mesma Combinada a essa tese subconsumista está uma lei psicológica fundamental em que podemos basear-nos com inteira confiança tanto a priori partindo do nosso conhecimento da natureza humana como a partir dos detalhes dos ensinamentos da experiência a qual consiste em que os homens estão dispostos de modo geral e em média a aumentar o seu consumo à medida que sua renda cresce embora não na mesma proporção do aumento de sua receita renda como regra geral uma proporção maior de renda será salva à medida que a renda real cresce por si só essa segunda lei que aqui é aceita como plausível pelo bem do argumento mas acrescentando-se que o consumo jamais pode é claro chegar a zero não pareceria indicar qualquer problema e daí se a poupança cresce mais que proporcionalmente com rendas crescentes tanto melhor para o produto social mas Keynes com sua característica maneira de pensar despreocupada com a lógica junta essa lei a tese de que a produção é limitada pelo consumo e então ele não tem dificuldade em provar nada que deseje se o consumo limita a produção e se o não consumo cresce com rendas crescentes então de fato parece-se seguir que rendas crescentes implicam sua própria anulação por aumentar o não consumo o que por sua vez limita a produção e etc e se é assim também parece-se seguir que sociedades mais ricas que consomem menos deveriam ser aflingidas de maneira especialmente mais pesada por essa estagnitis e que em qualquer dada sociedade deveria ser o rico que consome menos o que mais contribui para a estagnação econômica exceto pelo pequeno problema de que não se pode explicar de acordo com essa teoria porque sociedades ou indivíduos poderiam ser mais ricos do que outros em primeiro lugar em todo caso Keynes aceita essas conclusões como verdadeiras em conformidade ele apresenta suas recomendações sobre como sair da estagnação em adição à socialização algo ampla dos investimentos Keynes sugere medidas para estimular o consumo em particular uma redistribuição de renda do rico pessoas com propensão a consumir mais baixa para o pobre aqueles com propensão a consumir mais alta embora procurando conseguir um fluxo de investimento controlado socialmente com vista a baixa progressiva da eficiência marginal do capital estou disposto a apoiar ao mesmo tempo toda sorte de medidas para aumentar a propensão a consumir como é improvável que o pleno emprego possa ser mantido com a propensão a consumir existente façamos o que fizemos com relação ao investimento há condições portanto para que ambas as políticas funcionem juntas promover o investimento e ao mesmo tempo o consumo não apenas até o nível que corresponderia ao crescimento do investimento com a propensão a consumir existente mas também a um nível ainda maior como que isso de promover o investimento e o consumo simultaneamente para levar a renda é concebivelmente possível na verdade Keynes nos dá suas próprias definições formais dos termos envolvidos renda igual a consumo mais investimento poupança igual a renda menos consumo portanto poupança é igual a investimento sob tais definições um aumento simultâneo no consumo e no investimento fora de dada renda é conceitualmente impossível Keynes não é terrivelmente perturbado por detalhes como esses para conseguir o que ele quer ele simplesmente troca completamente despercebido o significado dos seus termos ele abandona as definições formais citadas a pouco as quais tornariam esse resultado impossível e adota um novo significado para o termo poupança em vez de renda não consumida poupança vem discretamente a significar acumulação isto é o ato de não gastar dinheiro nem com consumo e nem com bens de capital desse modo facilmente podem se fazer os resultados darem certo pois assim poupança não é mais igual a investimento e poupança sendo definida como ato de não gastar automaticamente adquire uma conotação negativa enquanto consumo e investimento ganham uma positiva ademais agora se deve quase ficar naturalmente preocupado quanto a poupança exceder o investimento ou assim parece pois isso pareceria implicar que alguma coisa está escoando para fora da economia e que a renda definida como investimento mais consumo de alguma forma deve ser reduzida Keynes certamente se preocupa com essa possibilidade ele a chama de uma tendência crônica que a propensão a economizar apresenta ao longo de toda a história da humanidade a ser maior que o incentivo a investir e essa tendência crônica deve ser de certo particularmente pronunciada se as sendas forem altas pois assim como dissemos a poupança atinge uma proporção particularmente alta de renda mas não se desespere onde algo pode escoar para fora algo certamente pode escoar para dentro se poupança é dinheiro não gasto então se pode fazer surgir poupança simples assim por meio da criação governamental de dinheiro de maneira a compensar os escoamentos externos que tendem a aumentar com rendas crescentes existe o perigo é claro de essas poupanças comunitárias imediatamente escoarem de novo para fora ao ser adicionadas ao dinheiro de caixa do setor privado porque segundo Keynes a poupança recém-criada poderia diminuir a taxa de juros e isso por sua vez aumentaria a preferência pela liquidez dos capitalistas de modo a neutralizar essa tendência e artificialmente manter o capital escasso mas pode-se cuidar disso pela socialização do investimento como sabemos e por alguns esquemas geiselianos de dinheiro carimbado a ideia por trás do dinheiro carimbado é sólida e uma vez que a poupança e o investimento são publicamente através da agência do estado como Keynes diria e todo o dinheiro é gasto e mais nenhum motivo para manter as coisas escastas está no caminho não há mais nenhum problema com aumentar o consumo e o investimento simultaneamente já que poupança é dinheiro não gasto e dinheiro e crédito recém-criado são tão genuínos quanto quaisquer outros por não serem forçados sobre ninguém poupança pode ser criada por uma canetada e já que o estado ao contrário dos capitalistas exploradores da escassez pode-se certificar de que essa poupança adicional genuína esteja realmente sendo despedida ao invés de se acumular em reservas qualquer aumento na oferta de dinheiro e crédito através da falsificação governamental eleva o consumo e o investimento ao mesmo tempo e assim promove rendimento duas vezes inflação permanente é o cura-tudo de Keynes isso ajuda a superar a estagnação e mais disso supera a crise de estagnação mais severa das sociedades mais avançada e uma vez derrotada a estagnação ainda mais inflação abolirá a escassez dentro de uma geração mas as maravilhas não cessam o que é esse escoamento esse excedente de poupança em relação ao investimento que constitui todos esses perigos alguma coisa deve escoar de algum lugar para outro e deve desempenhar algum papel aqui e outro lá Keynes tenta dispersar esses pensamentos pedindo-nos novamente para não aplicarmos a lógica à economia o pensamento contemporâneo ele escreve está ainda fortemente impregnado da noção de que se o dinheiro não for gasto de uma forma o será de outra parece difícil imaginar como esse pensamento contemporâneo poderia estar errado mas Keynes o crê falso para ele existe uma terceira alternativa alguma coisa dir-se-ia um bem econômico simplesmente deixa de existir e isso significa problema um ato de poupança individual significa por assim dizer uma decisão de não jantar hoje mas não implica necessariamente a decisão de jantar ou de comprar um par de sapatos daqui a uma semana ou um ano ou de consumir uma coisa específica numa data especificada assim sendo produz um efeito depressivo sobre as atividades econômicas aplicadas na preparação do jantar de hoje sem estimular as que prepararam algum ato futuro de consumo não é uma substituição da demanda de consumo presente por uma demanda de consumo futuro mas apenas uma diminuição líquida desta demanda entretanto as estruturas de uma lógica binária não chegam a desmoronar ainda como pode haver qualquer diminuição líquida de alguma coisa o que não é gasto em bens de consumo ou bem de capital deve ainda ser gasto em alguma outra coisa ou seja em dinheiro isso esgota todas as possibilidades renda e riqueza podem e devem ser alocadas para consumo investimento ou dinheiro a diminuição de quênios o escoamento o excedente de poupança sobre investimento são renda gasta em ou adicionada dinheiro de caixa mas esse aumento da demanda por dinheiro não tem efeito sobre a renda o consumo ou o investimento como já foi explicado com dado estoque social de dinheiro uma elevação geral na demanda por dinheiro só pode ser gerada ao se jogarem para baixo os preços de bens não monetários mas e daí a renda nominal isto é a renda em termos de dinheiro irá cair mas a renda real e a real proporção entre consumo e investimento permanecerão completamente inalteradas e as pessoas ao longo do caminho conseguem o que querem um aumento no valor real de seus saldos em caixa e no poder aquisitivo da unidade da moeda não há nada estagnado aqui ou se drenando ou se escoando e Keynes não ofereceu de modo alguma a teoria da estagnação e com isso é claro também nenhuma teoria de como sair da estagnação ele meramente deu a um fenômeno perfeitamente normal como a queda de preços causada por um aumento da demanda por dinheiro ou por uma economia produtiva em expansão um nome ruim chamando-a de estagnação ou depressão ou o resultado de uma falta de demanda efetiva só para achar outra desculpa para seus próprios esquemas inflacionários aqui nós temos Keynes em sua inteira grandiosidade o mais famoso economista do século 20 das falsas teorias do emprego da moeda e do juro ele destilou uma teoria fantasticamente errada do capitalismo e de um paraíso socialista erigido sobre papel moeda 6 com a moeda fiduciária possível ou a involução do dinheiro e crédito moeda fiduciária é o nome de um meio de troca que não é uma commodity comercial nem bem de consumo ou capital nem título a um desses commodities é irredimível o papel moeda em contraste moeda commodity se refere a um meio de troca que é ou uma commodity comercial ou um título a ele não há dúvida de que a moeda fiduciária é possível sua possibilidade teórica foi reconhecida há muito tempo e desde 1971 quando os últimos requisícios de um padrão ouro commodity internacional foram abolidos todas as moedas têm sido na verdade nada mais que irredimíveis pedaços de papel a questão a ser abordada neste texto é a de como a moeda fiduciária é possível mais especificamente pode a moeda fiduciária surgir como resultado natural das interações entre indivíduos guiados pelo auto-interesse ou ainda é possível introduzi-la sem violar princípios da justiça ou da eficiência econômica argumentarei que a resposta para a última questão deve ser negativa e que a moeda fiduciária nunca poderá surgir inocentemente ou imaculadamente os argumentos que sustentarão essa tese serão amplamente construtivos e sistemáticos no entanto dado que a tese tem sido frequentemente questionada ao longo do caminho vários contra-argumentos proeminentes serão criticados especificamente os argumentos dos monetaristas especialmente Irwin Fischer e Milton Friedman e de alguns freebankers austríacos especialmente Lawrence White e George Selgin sobre a defesa ética e ou econômica da moeda fiduciária total ou parcial serão refutados 1. A origem da moeda o homem participa de uma economia de trocas em vez de permanecer em isolamento autossuficiente na medida em que prefere ter mais bens em vez de menos e é capaz de reconhecer a maior produtividade de um sistema com a divisão do trabalho essa inteligência mínima e o auto interesse são suficientes para explicar o surgimento de uma e em última instância uma só moeda commodity e uma em última instância uma só em escala global economia monetária como compradores e vendedores de bens do mercado ao se deparar restritos à situação de dupla coincidência de demandas A quer o que B tem e B quer o que A tem cada pessoa pode expandir seu próprio mercado e então lucrar mais com a vantagem da ampla divisão do trabalho se estiver disposta a aceitar em troca não só bens diretamente úteis mas também bens com um maior grau de negociabilidade do que os entregues pois mesmo que eles não tenham nenhum uso direto para um agente ter bens relativamente mais negociáveis implica por definição que esses bens poderão ser por sua vez mais facilmente revendidos por outros bens diretamente úteis em trocas posteriores e disso se segue que o seu dono ficou mais próximo de alcançar o objetivo final inatingível através de trocas diretas motivados somente pelo auto interesse e baseados na observação de que bens diretamente trocados têm diferentes graus de negociabilidade alguns indivíduos começam a demandar certos bens não devido a sua utilidade direta mas para entregá-los como meio de troca ao adicionar um novo componente à demanda pré-existente escambo por esses bens sua negociabilidade aumenta ainda mais baseados na percepção desse fato outros agentes no mercado passarão cada vez mais a escolher os mesmos bens para seus inventários de meios de troca dado que é dos seus próprios interesses usar as commodities que já são empregadas por outros como meio de troca inicialmente uma variedade de bens pode ser demandada como um meio de troca comum no entanto uma vez que um bem é demandado como meio de troca ao invés de para fins de consumo ou produção para facilitar compras futuras de produtos diretamente úteis isto é para propiciar compras mais baratas e simultaneamente expandir o mercado de um vendedor de bens e serviços diretamente úteis isto é propiciar vendas mais lucrativas quanto mais amplamente uma commodity for usada como meio de troca melhor vai desempenhar sua função porque cada gente no mercado naturalmente prefere a aquisição de meios de troca mais negociáveis e fatalmente universalmente negociáveis do que menos ou não universalmente negociáveis haveria uma inevitável tendência a que os bens usados como meios de troca que fossem menos negociáveis fossem rejeitados um a um até que uma última commodity remanesceria a qual seria universalmente empregada como meio de troca em uma palavra o dinheiro com isso e historicamente com o estabelecimento do padrão ouro internacional durante o século 19 até 1914 o fim desejado pela demanda de qualquer agente do mercado por meio de troca é plenalmente alcançado com os preços de todos os bens de consumo e de capital expressos nos termos de uma única commodity a oferta e demanda pode funcionar em uma escala global sem restrições de dupla coincidência por causa de sua aceitabilidade universal a contabilidade nos termos dessa moeda expressa da maneira mais completa e precisa possível os custos de oportunidade de qualquer produtor ao mesmo tempo havendo somente uma moeda universal em uso ao invés de várias com aceitabilidade limitada os gastos de bens diretamente úteis dos agentes do mercado em títulos de meios de troca de uso exclusivamente indireto é otimamente economizado e com a economia de gastos em bens de uso indireto a riqueza real riqueza na forma de capital de produtores ou bens de consumo é também otimizada de acordo com uma antiga tradição espanhola francesa austríaca americana em teoria monetária a função original do dinheiro surgida da existência de incerteza é a de servir como meio de troca o dinheiro deve surgir como uma moeda commodity porque algo só pode ser demandado como meio de troca se há uma demanda pré-existente no escambo na verdade deve ter sido uma commodity altamente negociável no escambo e a concorrência entre moedas qua meios de troca inevitavelmente leva a uma tendência convergindo em uma única moeda a commodity de mais fácil revenda e aceitabilidade em face disso várias noções populares de teorias monetárias imediatamente se revelam incorretas ou falaciosas o que quer dizer sobre a ideia de uma moeda como uma reserva em commodities um pacote cesta de bens ou títulos pode ser moeda não porque um pacote de diferentes bens é por definição menos vendável do que o mais facilmente vendável bem entre seus vários componentes portanto uma cesta de commodities é especialmente inadequada para desempenhar a função de meio de trocas portanto não é mero acidente que não haja nenhum exemplo histórico desse tipo de dinheiro e sobre a ideia freemaniana de moedas nacionais flutuando livremente ou zonas ótimas de moeda devem ser consideradas absurdas exceto como um passo intermediário no desenvolvimento de uma moeda internacional a rigor um sistema monetário com moedas rivais com taxas de câmbio flutuando livremente ainda é um sistema de escâmbio parcial assolado pelo problema da necessidade de dupla coincidência de demanda para viabilizar trocas a existência duradoura desse tipo de sistema é incompatível com a própria função do dinheiro facilitar trocas ao invés de dificultá-las e expandir o mercado de um agente ao invés de restringi-lo não há zonas locais regionais nacionais ou multinacionais ótimas de moeda assim como não há zonas ótimas de comércio em vez disso enquanto se preferir mais riqueza e menos e estando-se sob condições de incerteza a única zona ótima de comércio é o mercado global assim como a moeda ótima é uma moeda única e uma única zona ótima da moeda é todo o planeta e sobre a ideia central para o pensamento monetarista desde Irving Fischer de que a moeda é uma medida de valor e a noção de estabilização monetária não passam de um emaranhado de confusões e falsidade primeiro ao passo que há um motivo para agentes demandarem meios de troca não há motivo para demandarem uma medida de valor nem há nisso objetivo ou necessidade a ação e a troca são expressões de preferência cada pessoa valoriza mais o que adquire do que aquilo de que se desfaz e não de identidade ou equivalência ninguém nunca precisa medir valor é fácil explicar porque agentes usam números cardinais contam constroem instrumentos de medição para medir espaços peso massa e tempo em mundo de determinação quantitativa onde meios podem produzir efeitos limitados contar e medir são pré-requisitos para agir com sucesso mas que necessidade técnica ou econômica poderia haver um medir valor em segundo lugar colocando essas questões de lado por enquanto e supondo que o dinheiro realmente mede valor de tal maneira que o preço pago por um bem represente uma medida cardinal de seu valor da mesma maneira que uma régua mede o espaço outro problema insuperável surge vem à tona a pergunta qual é o valor dessa medida de valor certamente deve ter valor assim como uma régua deve ter valor do contrário ninguém se interessaria em tê-los e no entanto seria obviamente absurdo dizer que o valor de uma unidade de dinheiro um dólar seria um um o que essa resposta seria tão sem sentido quanto dizer que o valor de uma régua de um metro seria um metro o valor de uma medida cardinal não pode ser expressos nos termos da própria medida em vez disso seu valor deve ser expresso em termos ordinais é melhor ter à disposição números e medidas cardinais do que somente medidas ordinais assim como devido à existência de meios de troca é melhor recorrer a números cardinais na contabilidade do que ter de que depender somente de métodos ordinais de contabilidade como ocorreria em uma economia de escambo mas é impossível expressar em termos cardinais quão mais valiosos são os primeiros isto é números cardinais em relação aos segundos isto é métodos ordinais somente julgamentos ordinais são possíveis é precisamente nesse sentido portanto que números ordinais rankings preferências devem ser reputados mais fundamentalmente que os cardinais e o valor deve ser considerado como uma magnitude irredutivelmente subjetiva e não quantificável ademais se a função do dinheiro fosse realmente servir de medida de valor há de se questionar porque a demanda por isso sistematicamente excederia uma por pessoa a demanda por réguas escalas e relógio por exemplo só excede um por pessoa por causa de diferenças de localização praticidade ou a possibilidade de quebrarem ou falharem fora isso ninguém em nenhum dado momento ou lugar quereria ter mais do que um instrumento de medição da mesma qualidade porque um único instrumento é capaz de dar conta de todos os possíveis serviços de medição um segundo instrumento do mesmo tipo seria inútil em terceiro lugar de qualquer maneira seja ela qual for o característico específico da moeda a moeda é um bem se é um bem submete-se à lei da utilidade marginal e essa lei contradiz qualquer noção de bem estável de valor constante a lei é consequência da proposição segundo a qual toda a gente em qualquer dado momento age de acordo com sua escala subjetiva de preferências e escolhe fazer o que estando certo ou errado acredita que o satisfará mais ao invés de menos e que ao fazer isso ele deve empregar como meio unidades quantitativamente limitadas de bens qualitativamente distintos e por conseguinte deve ser capaz de reconhecer adições e subtrações de unidades aos seus meios disponíveis a partir dessa proposição incontestavelmente verdadeira segue-se que um agente sempre prefere uma maior oferta de bens a uma menor ele valoriza mais uma unidade maior de um bem do que uma menor do mesmo bem e que qualquer unidade adicional a oferta de um bem de qualquer tamanho de unidade que o agente considere relevante será menos valorizada que uma unidade já possuída porque só pode ser empregada para remover um desconforto considerado menos urgente do que os desconfortos até então já avaliados por unidades de mesmo tamanho em outras palavras a utilidade marginal de uma unidade de dado tamanho de um bem diminui ou aumenta conforme a oferta de unidades aumenta ou diminui cada mudança na oferta de um bem portanto leva a uma mudança na utilidade marginal desse bem qualquer mudança na oferta de A na medida em que é percebida pelo agente X faz com que X reavalie A X agora atribui a A uma classificação diferente em sua escala de valores logo a busca por um bem instagro de valor constante é obviamente ilusória desde o princípio tal qual a busca por um quadrado redondo pois toda a ação envolve uma troca e toda troca altera a oferta de determinado bem ou resulta puramente na diminuição da oferta de um bem como é o caso do mero consumo ou na diminuição na oferta de um bem e o aumento na de outro como nos casos de produção ou trocas interpessoais de qualquer maneira na medida em que a oferta muda no curso de qualquer ação mudam também os valores dos bens envolvidos agir é propositalmente alterar o valor dos bens logo um bem de valor estável seja dinheiro seja qualquer outra coisa deve ser considerado uma impossibilidade construtiva ou praxeológica por fim quanto a ideia de uma moeda um dólar de poder de compra constante há sempre o problema fundamental de que o poder de compra da moeda não pode ser mensurado e que a elaboração de qualquer índice de preços é cientificamente arbitrária quais devem ser incluídos qual peso relativo deve ser atribuído a cada um deles e quanto ao problema de que agentes individuais valorizam as mesmas coisas de maneiras diferentes e se comportam com diferentes cestas de commodity ou que o mesmo indivíduo valoriza a mesma cesta de maneira diferente conforme o tempo o que se deve fazer sobre a variação na qualidade de bens ou com bens totalmente novos ademais o que há de tão bom em ter um poder de compra estável seja lá como for definido esse termo afinal certamente uma moeda estável é preferível a uma moeda inflacionária porém certamente uma moeda cujo poder de compra por unidade aumentasse uma moeda deflacionária é preferível a uma estável e quanto à tese segundo a qual na ausência de qualquer restrição legal a moeda dinheiro não remunerado por juros seria totalmente substituída por títulos remunerados tal deslocamento é concebível somente em uma situação de equilíbrio na qual não há incerteza e portanto ninguém poderia obter nenhuma satisfação em estar preparado para contingências futuras pois pressupõe-se que não existem porém sob a onipresente condição humana de incerteza ainda que todas as barreiras de entrada legais fossem removidas a demanda por dinheiro não remunerado por juros em contraste a demanda por ações ou títulos de dívida necessariamente se manteria pois quaisquer que sejam as naturezas específicas desses títulos são títulos a bens de produção caso contrário não podem produzir juros mesmo assim até o fator de produção de mais fácil conversão deve ser menos vendável do que o mais vendável de seus produtos finais e portanto até o título mais líquido nunca poderá desempenhar o mesmo serviço de preparar seu dono para contingências futuras como faz um produto final não remunerado por juros mais negociável o dinheiro tudo isso poderia ser diferente caso se assumisse como Alessio faz tacitamente em conformidade com suas predisposições igualitárias da escola de Chicago que todos os bens são igualmente negociáveis então por definição não há diferença entre a negociabilidade do dinheiro e de título no entanto isso significa que todos os bens devem ser considerados idênticos e se esse fosse o caso não existiria divisão do trabalho nem mercado 2. Da moeda commodity a moeda fiduciária a involução do dinheiro se o dinheiro deve surgir como moeda commodity como pode se tornar uma moeda fiduciária? Isso ocorre através do desenvolvimento de substitutos ao dinheiro própria moeda correspondente à moeda commodity mas de maneira fraudulenta e ao custo de ineficiências econômicas sob o padrão de uma moeda commodity como padrão ouro até 1914 o dinheiro circulava por um lado na forma de barras padronizadas de lingote e moedas de ouro de várias denominações cujas trocas eram regidas por um câmbio fixado essencialmente conforme o peso e a pureza por outro lado para economizar no custo de depósito conservação em segurança e transação retirada em um desenvolvimento semelhante ao que deu a origem a títulos de propriedades transferíveis incluindo certificados de ações como meio para facilitar a troca espacial e temporal de bens que não são dinheiro ao lado do próprio dinheiro também também os certificados de ouro títulos de propriedade que correspondiam a uma quantidade específica de ouro depositada em instituições específicas bancos serviam como meios de troca essa coexistência do próprio dinheiro ouro e substitutos ao dinheiro títulos ao dinheiro não afeta a oferta total de dinheiro pois a cada certificado posto em circulação uma quantidade equivalente de ouro é tirada de circulação depositada nem a renda interpessoal ou a distribuição de riqueza ainda assim sem dúvida a coexistência de dinheiro e substitutos ao dinheiro e a possibilidade de possuir dinheiro em qualquer uma das formas em variadas combinações delas constituem uma conveniência adicional para agentes individuais no mercado é assim que um pedaço de papel intrinsecamente sem valor pode obter poder de compra se e na medida em que representam um título incondicional a dinheiro e se e na medida em que não há dúvidas quanto a sua validade e podem ser convertidas a qualquer momento cédulas de papel compram e vendem como se fossem dinheiro genuíno são trocados por dinheiro pelo valor nominal uma vez que adquirem poder de compra e em seguida são destituídos de seu atributo de títulos a dinheiro se de alguma maneira suspender-se a possibilidade de conversão podem continuar funcionando como dinheiro como escreve Mises antes que um bem econômico comece a funcionar como dinheiro já deve possuir valor de troca baseado em outra causa que não na sua função monetária mas dinheiro que já funciona como tal pode manter seu valor ainda que a fonte original de seu valor de troca tenha deixado de existir no entanto indivíduos guiados pelo seu auto-interesse desejariam destituir as cédulas de dinheiro de seu atributo de títulos a dinheiro eles desejariam suspender a possibilidade de conversão e adotar pedaços de papel intrinsecamente sem valor como dinheiro patronos do papel moeda como Milton Friedman alegam que esse é o caso e tipicamente citam o motivo relacionado a poupança como a razão para a substituição da moeda commodity pela fiduciária o padrão ouro envolve desperdício social uma vez que requer a mineração e a cunhagem do ouro recursos consideráveis devem ser direcionados para a produção de dinheiro em vez do ouro com o papel moeda essencialmente sem custos esse desperdício desaparecerá e os recursos seriam liberados para a produção de bens de consumo e de capital que seriam diretamente úteis portanto é a superior eficiência econômica da moeda fiduciária que explica o abandono universal da moeda commodity no mundo atual mas esse argumento procede alguma poupança inócua realmente resultou no triunfo da moeda fiduciária é ao menos concebível que poderia ter sido assim indivíduos conduzidos pelo auto interesse realmente desejariam poupar assim como os patronos do papel a moeda presumem um olhar um pouco mais cuidadoso revela que isso é impossível e que a instituição da moeda fiduciária pressumpõe um motivo diferente não inocuo mas sinistro imagine uma economia monetária com pelo menos um banco e dinheiro próprio moeda manual no jargão moderno bem como substitutos ao dinheiro moeda escritural em circulação se os agentes no mercado realmente quiserem poupar no custo de recursos da moeda commodity com o objetivo final de desmonetizar o ouro e monetizar papel esperará-se ia que primeiramente como uma aproximação a esse objetivo deixariam de usar qualquer moeda manual ouro todas as transações seriam realizadas com moeda escritural papel e toda a moeda manual seria depositada em bancos e portanto totalmente retirada de circulação caso contrário enquanto o dinheiro genuíno ainda estivesse em circulação os indivíduos utilizando moedas de ouro estariam demonstrando inequivocadamente através de suas próprias ações que não queriam poupar os custos de recursos relacionados no entanto é possível que substitutos ao dinheiro possam em algum momento superar e tomar o lugar do dinheiro genuíno como meio de troca até mesmo muitos dos teóricos defensores da moeda sólida hesitaram pouco em admitir essa possibilidade a ideia é que substitutos ao dinheiro são substitutos e tem uma desvantagem permanente e decisiva quando comparados ao próprio dinheiro cédulas de papel títulos a dinheiro são equivalentes conversíveis somente na medida em que uma taxa de depósito é paga a instituição que deposita fornecer serviços de conservação e retirada é um empreendimento custoso e uma taxa de depósito é o preço pago pelo dinheiro guardado em segurança se cédulas de papel forem apresentadas para conversão após a data até a qual as taxas de conversão foram pagas pelo depositário original ou anterior a instituição de depósito deverá impor uma taxa de conversão e portanto tais notas seriam trocadas com desconto subtraído do dinheiro genuíno a desvantagem dos substitutos ao dinheiro é que eles devem ser continuamente redepositados e reemitidos para manter-se como dinheiro isto é manter sua negociabilidade em equivalência e portanto funcionam como dinheiro somente temporário e intermitente somente o próprio dinheiro moedas de ouro é permanentemente capaz de desempenhar a função de meio de troca assim longe de se dizer que a moeda escritural pode tomar o lugar da moeda manual deve-se esperar que o uso de substitutos ao dinheiro seja sempre severamente limitado restrito essencialmente a transações de grandes somas de dinheiro e de negociações entre comerciantes habituais enquanto a massa da população usaria o dinheiro próprio para a maior parte de suas compras ou vendas assim demonstrando sua preferência por não querer poupar da maneira imaginada por Friedman ademais ainda que se assumisse apenas para argumentar que só a moeda escritural esteja em circulação enquanto todo o dinheiro genuíno esteja depositado em um banco as dificuldades dos proponentes da moeda fiduciária não acabam certamente da maneira como vem a questão é simples toda moeda commodity fica ociosa em um banco não seria mais eficiente se todo esse ouro ocioso fosse utilizado para fins de consumo ou produção para odontologia ou joalheria enquanto a função de meio de troca fosse assumida por algo menos custoso na verdade praticamente sem custos como a moeda fiduciária de modo algum primeiramente a desmonetização do ouro imaginada certamente não pode significar que o banco assuma a propriedade de todo o estoque do dinheiro enquanto o público fica com as cédulas ninguém além do dono do banco concordaria com isso ninguém desejaria esse tipo de poupança na verdade isso sequer seria algum tipo de poupança mas uma expropriação do público pelo banco e para a sua exclusiva vantagem ninguém pode seriamente desejar ser expropriado por outra parte e no entanto a expropriação da moeda commodity da propriedade privada através de governos e seus bancos centrais é o único método pela qual a moeda commodity já foi substituída pela moeda fiduciária em vez disso cada depositante desejaria manter a propriedade de seus depósitos e ter seu ouro de volta assim porém um problema insuperável surge não importa quem se os bancos ou o público seja o dono das cédulas agora elas não são nada mais do que papel irredimível anteriormente o custo associado da produção desse papel não era o da impressão de cédulas de papel mas principalmente o de atrair depositantes de ouro através do fornecimento de serviços de conservação e retirada agora com o papel irredimível não há nada mais de valor a ser conservado o custo de produção do dinheiro torna-se quase nulo a somente o custo de impressão mas agora como o público ou os bancos farão com que outros aceitem o papel serviria como meio de compra e venda de bens conforme as taxas de câmbio previamente fixadas obviamente não pelo menos não enquanto inexistir barreira de entrada legal no mercado de produção de cédulas pois em uma situação de livre entrada se o preço pago por cédulas de papel excedesse o custo de sua produção a produção seria imediatamente expandida até que o preço de dinheiro se aproximasse a seu custo de produção o resultado seria a hiperinflação ninguém mais aceitaria o papel moeda e ocorreria uma fuga para valores reais a economia monetária entra em colapso completo e a sociedade retrocederia a uma economia de escambo primitivo e altamente ineficiente do escambo então mais uma vez uma nova moeda commodity provavelmente ouro surgiria e os produtores de cédulas mais uma vez para obter a aceitação de suas cédulas começariam a lastreá-las com essa commodity que excelente maneira de se fazer poupança se a intenção é substituir a moeda commodity pela moeda fiduciária então mais um requisito é necessário a liberdade de entrada no mercado de produção de cédulas deve ser restrita e um monopólio de dinheiro deve ser estabelecido um único produtor de papel moeda também é capaz de causar imperinflação e um colapso econômico no entanto na medida em que é legalmente protegido da concorrência um monopolista pode tranquilamente restringir a produção das cédulas e assim garantir que ainda tenha um poder de compra ele então presumivelmente assumiria a função de trocar células antigas em equivalência por novas além de novamente fornecer serviços de conservação e retirada ao aceitar depósitos de cédulas em troca da expedição de substitutos à cédula contas correntes e cheques mediante o pagamento de uma taxa de depósito tendo em vista esse cenário surgem várias questões anteriormente com a moeda commodity todas as pessoas poderiam entrar no mercado de mineração do ouro e cunhagem de moedas livremente em conformidade com a presunção de agentes auto-interessados que pretendem maximizar sua riqueza em contraste para que exista o dividendo da moeda fiduciária de Friedman a concorrência no mercado de produção de dinheiro teria que ser proibida e um monopolista estabelecido porém como pode a existência de um monopólio legal ser conciliado com a presunção do auto-interesse é concebível que agentes auto-interessados concordariam em estabelecer um monopólio de moeda fiduciária da mesma maneira que naturalmente podem decidir participar da divisa do trabalho e usar uma única commodity como meio de troca se a resposta for não isso não demonstra que o custo associado com esse monopólio deve ser considerado mais alto do que a suposta poupança de recursos levantar essas questões é o mesmo que respondê-las monopólios e a busca do interesse próprio são incompatíveis certamente as razões pelas quais alguém desejaria se tornar um monopolista do dinheiro existe afinal não tendo dever de guardar conservar e possibilitar a retirada de uma commodity preciosa os custos de produção diminuem dramaticamente e o monopolista poderia lucrar ainda mais uma vez que é legalmente protegido de toda potencial concorrência esse lucro de monopólio seria imediatalmente capitalizado refletindo permanentemente uma valorização positiva de seus ativos e além dos valores inflados de seus ativos a ele seria garantido uma taxa de retorno normal em forma de juros no entanto dizer que esse arranjo seria vantajoso para o monopolista não significa que o seria para todas as outras pessoas nem que portanto poderia surgir naturalmente na verdade qualquer um só desejaria isso se ele mesmo fosse monopolista logo nunca poderia haver concordância na seleção de um monopolista específico a condição de monopolista só pode ser atingida se forçada contra a vontade de todos não monopolistas excluídos por definição o monopólio cria a distinção entre duas classes de indivíduos com diferentes qualidades legais entre aqueles indivíduos privilegiados que tem permissão para produzir dinheiro e os subordinados que para a exclusiva vantagem daqueles são proibidos de fazer o mesmo esse instituto não pode ser mantido voluntariamente como os institutos de divisão do trabalho e da moeda commodity não é como são esses outros o resultado natural de interações mutualmente vantajosas mas de um ato unilateralmente vantajoso de expropriação assim em vez de ter sua existência contínua garantida por apoio voluntário e cooperação um monopólio requer a ameaça de violência física ademais a incompatibilidade do auto-interesse com o monopólio não se exaure no momento em que ele é estabelecido mas continua existindo enquanto operar o monopólio ele sempre operará de maneira ineficiente e à custa dos não monopolistas excluídos primeiramente em um regime de livre concorrência livre entrada todo produtor está sob constante pressão para produzir seja lá o que for pelo mínimo custo possível pois se não o fizer ele corre o risco de ser superado competitivamente por novos entrantes que produzem o bem em questão por custos mais baixos em contraste o monopolista protegido da concorrência não está sobre essa pressão na verdade dado que o custo da produção de dinheiro inclui o salário do próprio monopolista bem como suas recompensas não pecuniâneas o interesse natural do monopolista é aumentar seus custos logo deve-se esperar que muito brevemente se não já desde o começo o custo de um papel moeda produzido em monopólio exceda aquele associado a uma moeda commodity produzida em concorrência ademais é possível prever que o preço do papel moeda fornecido em monopólio vai aumentar progressivamente e o poder de compra por unidade de moeda e sua qualidade irão continuamente diminuir protegidos de novos entrantes todo monopolista é tentado subir preços e reduzir a qualidade mas no caso de monopolistas da moeda isso é particularmente verdadeiro enquanto outros monopolistas devem considerar a possibilidade de que aumentos no preço ou queda da qualidade podem levar a uma diminuição da receita em razão de uma demanda elástica por seus produtos o monopolista da moeda pode estar seguro de que a demanda por seu produto em específico um meio comum de troca será altamente inelástico realmente a não ser em caso de hiperinflação no qual a demanda por dinheiro desaparece totalmente um monopolista da moeda está quase sempre em uma posição onde pode presumir que sua receita vai aumentar mesmo que ele aumente o preço do dinheiro reduz seu poder de compra munido do direito exclusivo para a produção do dinheiro e presumindo seu alto interesse deve-se esperar que o banco monopolista passe a aumentar progressivamente a oferta de dinheiro pois embora o aumento na oferta de dinheiro não aumente a riqueza na sociedade isto é a quantidade existente de bens de consumo e de capital diretamente úteis mas somente causa inflação diminui o poder de compra do dinheiro com cada cédula adicional posta em circulação o monopolista pode aumentar sua renda real a custa da renda do público ele pode imprimir cédulas praticamente sem custos e então usá-las para comprar ativos reais bens de consumo ou de capital ou para o pagamento de dívidas reais a riqueza real do público será reduzida em geral terão menos bens e mais dinheiro de menor poder de compra por outro lado a riqueza real do monopolista aumentará ele terá mais bens e sempre terá quanto dinheiro quiser quem nessa situação exceto anjos não passaria a aumentar progressivamente a oferta de dinheiro e por conseguinte causar uma contínua depreciação da moeda talvez seja esclarecedor um contraste entre a teoria da moeda fiduciária exposta acima e o ponto de vista de Milton Friedman o maior defensor moderno da moeda fiduciária embora o jovem Friedman não tenha se atentado de maneira sistemática a questão da origem da moeda o Friedman mais velho reconhece que como fato histórico todas as moedas surgiram como moedas commodity e todos os substitutos ao dinheiro como crédito a um depósito de moeda commodity e ele é com razão cético a proposta de moedas fiduciárias emitidas em concorrência do Friedman a rique mais velho no entanto induzido ao erro por sua metodologia positivista Friedman falha em entender que o dinheiro bem como os substitutos ao dinheiro não podem surgir de outra maneira e por isso a proposta de Hayek deve falhar em contraste com o ponto de vista exposto aqui ao longo de sua carreira Friedman afirma que uma moeda commodity seria naturalmente substituída por um regime mais eficiente e poupador de recursos de moeda fiduciária incrivelmente porém ele não fornece nenhum suporte argumentativo a essa tese ignora todos os problemas teóricos e qualquer argumento ou observação empírica que cita contradiz suas próprias alegações não há em primeiro lugar nenhum indicativo de que Friedman esteja ciente das limitações fundamentais da substituição do dinheiro manual pelo escritural porém se não é possível que a moeda manual saia de circulação então como a não ser através de um ato de expropriação pode ser eliminado o elo entre papel e moeda commodity o uso contínuo da moeda manual em circulação demonstra que ela não é considerada como um tipo inferior de dinheiro e o fato de que expropriação é necessária para tornar o dinheiro desvinculado a commodities demonstra que a moeda fiduciária não é um fenômeno natural o interessante é que depois de desviar do problema de ter que explicar como a suspensão da conversão de papel em commodity pode ser considerada natural ou eficiente Friedman corretamente reconhece que pelos motivos expostos acima a moeda fiduciária não pode ser fornecida em ambiente competitivo na verdade requer um monopólio ele segue a partir desta constatação afirmando que a produção de moeda fiduciária é tal como sempre foi um monopólio natural no entanto no fato de que a moeda fiduciária requer um monopólio não sucede que haja qualquer aspecto natural nesse monopólio e Friedman não fornece nenhum argumento para explicar como um monopólio pode ser considerado o resultado natural das interações de indivíduos auto-interessados ademais o Friedman mais jovem em específico parece quase desconhecer a economia política clássica e seus argumentos anti-monopolistas o axioma segundo o qual se alguém for concedido um privilégio ele fará uso disso e por conseguinte a conclusão de que todo produtor monopolista será ineficiente em termos de custos e também de preço e qualidade a luz desses argumentos deve-se considerar incrivelmente ingênuo da parte de Friedman em primeiro lugar a defesa do estabelecimento de um monopólio estatal da moeda e em segundo a esperança de que o monopolista não use seu poder e opere com os custos mais baixos possíveis e inflacione apenas suavemente a oferta de dinheiro a uma taxa de 3 a 5% ao ano isso presumiria que no momento em que se transformasse em um monopolista ocorreria uma transformação fundamental na natureza auto-interessada da raça humana depois de adquirir ampla experiência em seu próprio mundo ideal de moedas puramente fiduciárias como veio a ocorrer depois de 1971 e recordando seu próprio argumento de 40 anos antes em prol da moeda fiduciária monopolística pela poupança de recursos não é surpreendente que o Friedman mais velho reconheça que suas previsões se revelaram gritantemente falsas ele percebe que desde a abolição dos últimos remanescentes do padrão ouro tendências inflacionárias aumentaram dramaticamente em uma escala mundial a previsibilidade de mudanças futuras de preços diminuiu bruscamente o mercado de títulos de longo prazo como títulos de dívida tem desaparecido em larga escala o número de investimentos e consultores de crédito com garantia em imóvel bem como os recursos atrelados a esses negócios aumentaram drasticamente fundos de mercado monetário e o mercado de especulação monetária se desenvolveram e absorveram quantidades significativas de recursos reais que não fosse o aumento da inflação e da imprevisibilidade sequer existiriam ou ao menos nunca teriam assumido a importância que tem hoje e por último aparentemente até o custo em recursos dedicados a produção de ouro acumulado em reservas privadas como proteção contra a inflação aumentou mas que conclusão Friedman tira dessas evidências empíricas de acordo com sua própria metodologia positivista segundo a qual a ciência é uma previsão e previsões erradas falseiam uma teoria era de se esperar que Friedman finalmente descartasse sua teoria como irremediavelmente errada e defendesse um retorno na moeda commodity isso não ocorreu em vez disso em uma incrível demonstração de contínua ignorância ou arrogância ele enfaticamente conclui que nenhuma dessas evidências deve ser interpretada como um clamor pelo retorno do padrão ouro pelo contrário não considera o retorno ao padrão ouro nem desejável nem factível agora assim como antes ele mantém a posição de que o apelo ao padrão ouro é meramente irracional emocional e que somente a moeda fiduciária é tecnicamente eficiente de acordo com Friedman o que precisa ser feito para superar os óbvios defeitos do atual regime de moeda fiduciária é encontrar uma âncora que proporcione previsibilidade a longo prazo dos preços um substituto para convertibilidade em commodity ou alternativamente algum dispositivo que torne desnecessária previsibilidade muitas âncoras e dispositivos diferentes foram sugeridos desde regras de crescimento monetário até padrões estabelados para a separação entre o meio de troca e a unidade de contabilidade até o momento não se atingiu consenso sobre isso 3 do depósito e empréstimo as reservas fracionárias a involução do crédito bancos desempenham duas tarefas estritamente separadas das quais somente uma foi considerada até agora por um lado servem como instituições de depósito oferecendo serviços de conservação e retirada aceitam depósitos de dinheiro commodity e emitem títulos a dinheiro recibos de depósito substitutos do dinheiro para seus depositantes redimíveis por seu valor nominal ou sob demanda a cada título a dinheiro por eles emitido possuem eles uma quantidade equivalente de dinheiro genuíno em mãos pronta para retirada bancos de reserva 100% não se pagam juros sobre os depósitos pelo contrário depositantes pagam uma taxa para o banco pelos serviços de conservação e retirada sob condições de livre concorrência livre entrada no mercado bancário a taxa de depósito que constitui a renda do banco e sua fonte de possível lucro tende a ser mínima e os lucros ou melhor o retorno de juros obtido na atividade bancária tende a ser o mesmo que em qualquer outro ramo por outro lado originalmente separado institucionalmente da instituição de depósitos bancos também serve como intermediários entre poupadores e investidores como bancos de empréstimos nesta função eles primeiro oferecem e entram em contato a prazo com poupadores os poupadores prestam dinheiro ao banco por um período específico mais curto ou mais longo de tempo em troca da obrigação contratual do banco de prover pagamento futuro mais alguns juros do ponto de vista dos poupadores eles trocam dinheiro presente pela promessa de dinheiro futuro o retorno em juros constituindo sua recompensa por desempenhar a função de aguardante do futuro tendo portanto adquirido propriedade temporária das economias de um poupante o banco então recoloca o mesmo dinheiro para os investidores incluindo si mesmo em troca da obrigação dos últimos de pagamento futuro e juros a diferença nos juros a diferença entre os juros pagos por para os poupantes e o cobrado daqueles dos mutuários representa o preço por intermediário entre pipantes e investidores e constitui a receita do banco de empréstimo quanto ao depósito bancário e taxas de depósito em condições competitivas os custos da intermediação também tendem a ser custos mínimos e os lucros do banco de empréstimos tendem a ser os mesmos que podem ser obtidos em outros lugares nenhuma das atividades do depositante e empréstimo bancário como caracterizadas aqui envolve um aumento na oferta de dinheiro redistribuição de riqueza ou distribuição unilateral de renda para cada nota de depósito emitida uma quantidade equivalente de dinheiro é tirada de circulação somente a forma do dinheiro muda não só quantidade e no curso dos empréstimos a mesma soma de dinheiro simplesmente troca de mãos repetidamente todas as trocas entre depositantes e instituições depositárias bem como entre poupadores bancos intermediadores e investidores são mutualmente vantajosas em contraste a atividade bancária de reservas fracionárias envolve uma confusão deliberada entre a função do depósito e empréstimo ela pressupõe um aumento na oferta de dinheiro e leva a uma redistribuição unilateral de renda em favor do banco assim como a ineficiência econômica na forma de ciclos de expansão e recessão a confusão das duas funções da atividade bancária surge a partir do fato de que sob bancos de reservas fracionárias ou os depositantes estão recebendo juros ao invés de terem que pagar uma taxa e ou aos poupadores está sendo garantido o direito de retirada instantânea ao invés de terem que esperar a data futura combinada para o resgate do dinheiro tecnicamente a possibilidade de um banco agir dessa maneira surge do fato de que os correntistas detentores de títulos a dinheiro redimíveis sob demanda instantaneamente a preço nominal tipicamente não exercem seu direito simultaneamente de maneira a todos chegarem ao banco querendo retirar seu dinheiro ao mesmo tempo assim um banco de depósito tipicamente detará reservas de dinheiro real excedendo as retiradas diárias torna-se então factível que um banco empreste essas reservas em excesso assim gerando ao banco um lucro em juros o qual os bancos podem repassar aos seus depositantes na forma de contas de depósito remuneradas com juros proponentes das reservas fracionárias normalmente alegam que essa prática de deter menos que 100% das reservas representa somente uma economia inócua de dinheiro e gostam de destacar que não só o banco mas também os depositantes que recebem juros e poupadores que podem retirar seu dinheiro instantaneamente se beneficiam dessa prática na verdade o sistema de reservas fracionárias sofre de duas falhas fatais interrelacionadas e é tudo menos inócuo e benéfico a todos em primeiro lugar deve-se notar que qualquer quantidade que não 100% de reserva envolve o que poderíamos chamar de impossibilidade legal pois ao empregar suas reservas de excesso para concessão de crédito o banco transfere a propriedade temporária para um tomador de empréstimos enquanto os depositantes que ainda têm direito a retirada imediata continuam detendo a propriedade do mesmo dinheiro no entanto é impossível que o depositário tomador de empréstimo tenha o direito ao controle exclusivo dos mesmos recursos duas pessoas não podem ser donos exclusivos da mesma coisa ao mesmo tempo assim qualquer banco que simule o contrário ao presumir responsabilidade pela demanda para além das reservas reais deve ter sua atividade considerada fraudulenta suas obrigações contratuais não podem ser cumpridas desde o início o banco deve ser considerado inerentemente falido como se revela pelo fato de que não poderia ao contrário de sua própria presunção sobreviver a uma corrida bancária em segundo lugar ao emprestar suas reservas excedentes o banco aumenta a oferta de dinheiro indiferentemente de seus tomadores recebem essas reservas na forma de dinheiro real ou depósitos a ordem cheques se o empréstimo é na forma de dinheiro genuíno então a quantidade de dinheiro real em circulação aumenta sem que uma quantidade equivalente seja retirada de circulação de qualquer maneira haveria mais dinheiro agora do que antes levando a uma redução no poder de compra do dinheiro inflação e por conseguinte há uma redistribuição de renda real em favor do banco e seus tomadores de empréstimo e a custa do público e demais clientes do banco o banco recebe juros adicionais enquanto não faz nenhuma contribuição adicional para a riqueza real do público como seria o caso se o retorno em juros fosse resultado da diminuição dos gastos do banco isto é poupanças e os tomadores adquirem ativos reais não monetários com seus fundos assim reduzindo a riqueza real do resto do público no valor gasto ademais uma vez que o banco não gasta as reservas excedentes só consigo mesmo mas empresta externamente com juros e invariavelmente um ciclo econômico é iniciado a quantidade de crédito oferecida é maior que antes como consequência o preço do crédito cai os juros cobrados por empréstimos vai cair para um nível menor do que seria do contrário há um preço mais baixo mais crédito será obtido uma vez que dinheiro não gera mais dinheiro para que possam pagar os juros e ainda lucrar os tomadores de empréstimo vão converter seus fundos emprestados em investimentos ou seja vão ter que adquirir ou alugar fatores de produção terra trabalho e possivelmente bens de capital fatores de produção previamente produzidos capazes de render um output futuro de bens cujo valor preço exceda o input assim com o volume de crédito expandido mais recursos disponíveis no presente serão vinculados na produção de bens futuros ao invés de serem usados para o consumo presente do que seriam do contrário e para completar os projetos de investimento agora em curso mais tempo será necessário do que seria caso só houvesse os projetos que começaram sem a expansão do crédito todos os bens futuros que seriam criados sem a expansão mais os adicionais com a expansão devem ser produzidos no entanto em distinto contraste com a situação na qual a taxa de juros cai por causa da queda na taxa de preferência temporal o grau em que bens presentes são preferíveis a bens futuros e portanto tendo o público de fato poupado mais para tornar disponíveis mais bens presentes para os investidores em troca da promessa de um retorno em bens futuros no caso sob análise não houve mudança na preferência temporal e na poupança o público não poupou mais e por conseguinte a quantidade adicional de crédito disponibilizada pelo banco não se trata de crédito commodity crédito lastreado em bens que o público se absteve de consumir mas crédito fiduciário ou de circulação crédito literalmente criado do nada sem nenhum sacrifício correspondente na forma de bens não consumidos por parte do emissor do crédito se o crédito adicional fosse crédito commodity um volume expandido de investimento seria lastreado haveria uma oferta de bens presentes grande o suficiente para ser dedicada à produção de bens futuros para que todos os antigos e os recém-iniciados projetos de investimento pudessem ser completados com sucesso e fosse atingido um nível mais alto de consumo futuro se a expansão no crédito é devida à disponibilização de crédito de circulação no entanto o volume de investimento que se seguirá deve se provar superestimado enganados por uma taxa de juros mais baixa os investidores exageram como se a poupança tivesse aumentado eles retiraram mais recursos disponíveis do presente para projetos de investimento do que estariam lastreados nas poupanças reais para serem convertidos em bens de capital futuros por consequência os preços de bens de capital aumentarão inicialmente em relação aos de bens de consumo mas assim que a taxa de preferência temporal subjacente do público começar a se reajustar surgirá uma escassez de bens de consumo assim a taxa de juros se reajustará aumentando e agora são os preços dos bens de consumo que aumentarão em relação aos de capital exigindo a liquidação de parte do investimento que se revela como um insustentável mau investimento o boom anterior se tornará uma recessão reduzindo o padrão de vida abaixo do nível que do contrário poderia ser alcançado entre os recentes proponentes do sistema bancário de reservas fracionárias os casos de Lawrence White e George Selgin merecem alguns comentários críticos especialmente porque ambos são críticos do monetarismo de Friedman e remontam ao contrário a tradição austríaca e em particular a teoria monetária viceciana seu ideal monetário é o de uma moeda commodity universal como padrão ouro internacional e baseado nisso um sistema de bancos em concorrência que segundo eles praticarão reservas fracionárias e disponibilizarão crédito fiduciário e deve-se permitir que o façam por razões de justiça e de eficiência econômica quanto a questão da justiça White e Selgin oferecem apenas um argumento destinado a mostrar o caráter supostamente não fraudulento das reservas fracionárias que a proibição de tal prática envolveria uma violação do princípio da liberdade contratual impedindo que os bancos e seus clientes fizessem qualquer tipo de acordo contratual mutualmente aceitáveis no entanto esse é certamente um argumento tolo em primeiro lugar por uma questão histórica os bancos de reservas fracionárias nunca informaram seus depositantes de que parte dos seus depósitos serão emprestados e portanto não estarão disponíveis para resgate a qualquer momento mesmo que o banco pague juros sobre contas de depósito e portanto implique que o banco deva emprestar os depósitos e isso não quer dizer que nenhum dos depositantes estarão conscientes desse fato dessa forma é seguro dizer que poucos saberão mesmo entre aqueles que não são incultos em economia os bancos de reservas fracionárias também não informam seus mutuários que parte ou todos os créditos concedidos a eles foi criada do nada e estava sujeito a ser recuperada a qualquer momento como poderíamos chamar a essa prática outra coisa senão fraude e peculato Em segundo lugar e mais decisivamente acreditar que reservas fracionárias devem ser protegidas pelo princípio da liberdade contratual constitui uma total confusão do próprio significado desse princípio liberdade contratual não significa que todo contrato mutualmente vantajoso deve ser permitido claramente se A e B acordam contratualmente que vão assaltar C isso não está em concordância com o princípio liberdade contratual na verdade significa que A e B devem ter o direito de dispor em contrato qualquer coisa que envolva suas próprias propriedades mas o arranjo de reservas fracionárias envolve dispor contratualmente das propriedades de terceiros quando quer que o banco empreste suas reservas excedentes esse contrato bilateral afeta a propriedade de terceiros de três maneiras primeiro ao aumentar a oferta de dinheiro o poder de compra de todos os que têm dinheiro diminui segundo todos os depositantes são prejudicados porque a chance de recuperarem seus próprios fundos diminui terceiro todos os outros tomadores de empréstimo no caso de crédito comode são prejudicados pois a injeção de crédito fiduciário enfraquece a segurança de toda a estrutura de crédito e aumenta o risco de uma falha de negócios para cada investidor em crédito commodity para superar essas objeções as alegações de que reservas fracionárias estão de acordo com o princípio da liberdade contratual White e Selgin como último recurso retrocedem para uma posição em que os bancos poderiam incluir uma cláusula opcional às suas cédulas informando os depositantes de que a qualquer momento o banco pode suspender ou rejeitar a retirada e comunicando aos tomadores de empréstimo que seu empréstimo pode ser cobrado a qualquer momento embora essa prática realmente isente a acusação de fraude ela está sujeita a outra crítica fundamental pois essas cédulas não seriam mais dinheiro e sim um tipo peculiar de bilhete de loteria a função do dinheiro é servir como o bem mais amplamente aceito e facilmente negociável para tornar viáveis para quem não tenha compras instantâneas de bens de consumo ou de capital que sejam direto indiretamente úteis em datas futuras ainda desconhecidas logo para que qualquer coisa sirva de dinheiro e possa ser instantaneamente negociável em um dado momento futuro deve garantir um absoluto e incondicional direito de propriedade a seu dono em marcado contraste o dono de uma cédula com cláusula opcional não possui um direito incondicional de propriedade na verdade assim como aqueles que tem bilhetes de estacionamento de reservas fracionárias na situação em que mais bilhetes são vendidos do que o número de vagas disponíveis e lotes são alocados a partir de quem chega primeiro ele só tem direito a participar do sorteio de certos prêmios no caso consistindo da propriedade ou aluguel temporário de serviços de bens específicos de acordo com regras específicas mas como são direitos de sorteio e não títulos incondicionais de propriedade eles só possuem valor temporariamente condicionado até o momento do sorteio e se tornam inúteis depois que os prêmios são alocados aos donos de bilhetes logo seriam especialmente incapazes para servir como meio de troca quanto a segunda disputa sobre a eficiência econômica das reservas fracionárias deve-se notar que White apesar de indubitavelmente conhecer o argumento austríaco misesciano segundo o qual qualquer injeção de crédito fiduciário deve resultar em um ciclo de boom e recessão sequer menciona o problema dos ciclos econômicos somente Selgin trata desse problema porém em sua tentativa de mostrar que reservas fracionárias não causam ciclos econômicos Selgin mergulha de cabeça no fundamental erro keynesiano de confundir a demanda por dinheiro determinada pela utilidade do dinheiro com a poupança determinada pela preferência temporal de acordo com Selgin conservar dinheiro escritural é realizar poupança voluntária e em conformidade um aumento na demanda por dinheiro fundamenta um aumento nos empréstimos bancários e investimentos pois sempre que um banco expande seus passivos no processo de fazer novos empréstimos e investimentos são os detentores dos passivos que são os principais emprestadores de crédito e o que eles emprestam são os recursos reais que poderiam adquirir se em vez de guardar dinheiro o gastassem baseado nessa visão segundo a qual conservar dinheiro representa poupança e um aumento na demanda por dinheiro representa um aumento na poupança Selgin então critica o argumento de Mises de que qualquer emissão de meios fiduciários ao baixar a taxa de juros ao nível mais baixo que o natural deve causar ciclos econômicos considerando confuso esse argumento nenhuma consequência ruim resulta da emissão de meios fiduciários em resposta a uma maior demanda por saldos de dinheiro escritural mas Selgin quem está confuso em primeiro lugar é falso dizer que a conservação de dinheiro o ato de não gastá-lo é equivalente a poupança alguém poderia dizer e isso seria igualmente errado que o não gasto do dinheiro é equivalente a não poupá-lo na verdade poupar é não consumir e a demanda por dinheiro nada tem a ver com poupar ou não poupar a demanda por dinheiro é a indisposição para comprar ou alugar bens o que inclui bens de consumo bens presentes e bens de capital bens futuros não gastar dinheiro é não adquirir nem bens de consumo nem de investimento ao contrário do que diz Selgin então a situação é a seguinte indivíduos podem entregar seus ativos monetários de três maneiras podem gastar em bens de consumo podem gastar em investimentos podem mantê-los na forma de dinheiro não há outra alternativa embora a todo momento as pessoas devam tomar decisões levando em conta três margens invariavelmente o resultado é determinado por dois fatores distintos e praxeologicamente independentes a proporção entre consumo barra investimento a decisão do quanto gastar dinheiro em consumo e quanto em investimento é determinada pela preferência temporal de uma pessoa o grau em que prefere consumo presente em vez de consumo futuro por outro lado a fonte de sua demanda por dinheiro é a utilidade atribuída a ele a satisfação pessoal que se extrai do fato do dinheiro viabilizar compras imediatas de bens de consumo direta ou indiretamente úteis ou bens de capital em datas futuras e incertas assim se a demanda por dinheiro aumenta enquanto o estoque total de dinheiro está dado essa demanda adicional só pode ser satisfeita com a diminuição do preço dos bens o poder de compra do dinheiro vai aumentar o valor real do saldo de dinheiro individual vai crescer e com o maior poder de compra por unidade de dinheiro a demanda e a oferta de dinheiro vai se equilibrar novamente o preço relativo do dinheiro versus bens terá mudado mas a não ser que se considere que a preferência temporal mudou ao mesmo tempo o consumo real e o investimento real seguirão como antes a demanda adicional por dinheiro é satisfeita ao se reduzir o consumo nominal e o gasto com investimentos em conformidade com a mesma proporção consumo barra investimento anterior abaixando os preços tanto de bens de consumo quanto de capital além de manter o consumo e investimento real exatamente no mesmo nível anterior se no entanto consideramos que a preferência temporal mudou concomitantemente com o aumento da demanda por dinheiro então tudo é possível realmente se os gastos fossem reduzidos a exclusivamente bens de investimento um aumento na demanda por dinheiro seria acompanhado de um aumento na taxa de juros e redução na poupança e investimento no entanto isso ou o resultado contrário e igualmente plausível não seria devido a uma mudança na demanda por dinheiro mas exclusivamente a uma mudança um crescimento ou diminuição no momento da preferência temporal de qualquer maneira se o sistema bancário seguisse o conselho de Selgin e acomodasse um aumento da demanda por crédito emitindo crédito fiduciário a taxa social de preferência temporal seria falseada o que resultaria em investimento excessivo e um ciclo de boom e recessão começaria o que torna economicamente deficiente a prática de reservas fracionárias além de fraudulenta a proposta de White e Selgin de um sistema de reservas fracionárias fundado em moeda commodity na verdade moeda parcialmente fiduciária não é nem justo por isso o termo free banking não é apropriado nem produz estabilidade econômica não há nenhuma melhora fundamental em comparação à realidade monetarista de moedas puramente fiduciárias emitidas em monopólio na verdade em certo aspecto a proposta de Friedman de uma moeda puramente fiduciária contém uma análise mais realista e correta do que a de White e Selgin pois Friedman reconhece o que se chamava de instabilidade inerente do sistema de reservas fracionárias e ele entende que essa instabilidade inerente de um sistema competitivo de bancos praticando reservas fracionárias vai mais cedo ou mais tarde sucumbir em uma crise de liquidez e então levar ao regime que defende a moeda puramente fiduciária fornecida pelo governo inevitavelmente somente um sistema como a moeda commodity universal ouro bancos concorrendo e também uma reserva de 100% dos depósitos com uma rigorosa separação funcional entre as atividades bancárias de empréstimo e depósito constitui um sistema monetário justo que pode garantir a estabilidade econômica e se apresentar como uma resposta genuína ao atual fiasco monetarista 7 contra a imprensa fiduciária quase todos os economistas austríacos contemporâneos são unidos em sua posição contra bancos centrais e na sua defesa de um sistema bancário livre e competitivo no entanto um forte debate tem chegado sobre o significado de bancário livre e competitivo free banking requer depósito bancário 100% de reserva ou é permitido ou mesmo necessário reserva fracionária bancária no artigo recente da review of austrian economics george a selgin e laurence white os dois contemporâneos mais proeminentes proponentes austríacos do free banking como banco de reserva fracionária empreenderam uma tentativa sistemática de responder a seus numerosos críticos e defensores austríacos do banco de depósitos 100% em reserva contra as acusações feitas por seus críticos selgin e white tentam estabelecer duas teses primeiro eles afirmam mostrar que a prática bancária de reserva fracionária que é a emissão de mídia fiduciária não constitui fraude e é justificado pelo princípio de liberdade de contrato e em particular eles afirmam que bancos de reserva fracionária estão de acordo com a teoria do contrato de transferência de títulos como desenvolvida por Rothbard de tal maneira que Rothbard que considera que o banco de reservas fracionários é fraudulento deve ter falhado em entender sua própria teoria segundo eles eles tentam mostrar que a criação de mídia fiduciária não leva necessariamente a ineficiências econômicas e a desordenação mas pode realmente ajudar a evitar uma crise inevitável e melhorar o desempenho econômico no seguinte demonstraremos que tampouco a afirmação normativa central nem a afirmação positiva secundária é demonstrada 1. O problema da fraude 1. Dinheiro substitutos de dinheiro mídia fiduciária e teoria do contrato de transferência de títulos para resolver a questão do sistema bancário de reserva fracionária constituir ou não fraude de início algumas suposições factuais e questões terminológicas deverão ser esclarecidas felizmente um acordo quase completo existe dos dois lados do debate neste assunto e portanto podemos ser extremamente breves dinheiro não pode se originar senão como mercadoria da mesma forma que o ouro ouro então como dinheiro é definido como meio de troca amplamente aceito e como tal é unicamente caracterizado por sua vendabilidade suprema em comparação com todos os demais ativos de modo que sua posse coloca alguém na posição de poder fazer qualquer compra potencial com o mínimo de inconveniência os substitutos de dinheiro por sua vez são definidos como reivindicações ou títulos para quantidades especificadas de ouro em dinheiro se os substitutos do dinheiro notas de papel forem totalmente cobertos pela reserva de dinheiro ouro Mises denota eles sendo certificados de dinheiro e nos referirmos a eles apenas como substitutos de dinheiro se substitutos de dinheiro não forem cobertos por dinheiro ouro serão referidos como mídia fiduciária baseado nessas premissas e definições podemos agora ir para a pergunta de se a emissão de mídia fiduciária constitui ou não fraude a discussão deste ponto é facilitada pelo fato de Selgin e White explicitamente aceitarem a teoria Rothbardiana do contrato de transferência de títulos que a emissão de mídia fiduciária é inerentemente fraudulenta como Rothbard e Hoppe afirmam Selgin e White acham impossível se reconciliar com a teoria do contrato de transferência de títulos de Rothbard o qual aceitamos e o qual Rothbard usa para defender a liberdade de indivíduos que mutualmente consentirem em engajar em atos capitalistas com sua justamente adquirida propriedade Rothbard define fraude como falha em cumprir uma transferência de propriedade voluntariamente aceita arranjos de reserva fracionária então não podem ser inerentemente fraudulentos se um banco particular está cometendo fraude ao manter reservas fracionárias deve depender dos termos dos acordos de transferência de títulos entre o banco e seus clientes se é fraudulento manter reservas fracionárias contra um passivo bancário não depende per se um passivo de demanda ou de prazo mas apenas se o banco se deturpou como detentor de 100% das reservas exigibilidade de uma reivindicação específica emitida por um banco ou seja a opção contratual do detentor de resgatá-la a qualquer momento não é por si só uma representação de que o banco esteja mantendo 100% das reservas contra o total de suas reivindicações exigíveis Rothbard argumenta o contrário com base na visão de que os depósitos e notas por demanda de um banco são necessariamente recebimentos de depósitos e não dívidas não vemos porque o banco e o cliente não podem concordar contratualmente em fazer-lhes dívidas e não em recebimentos de depósitos e acreditamos que historicamente eles concordaram enquanto pode soar plausível à primeira vista não se sustenta com uma série análise de fato a passagem citada revela que a lição mais básica envolvendo contrato e propriedade foi negligenciada como Roth formulou dois indivíduos não podem ser o controlador exclusivo de uma mesma coisa ao mesmo tempo isso se trata de um princípio imutável uma lei de ação e natureza que nenhum contrato pode mudar ou invalidar em vez disso qualquer acordo contratual que envolva apontar dois diferentes indivíduos como os donos simultâneos da mesma coisa ou alternativamente a mesma coisa simultaneamente possuída por mais de uma pessoa é objetivamente falso e portanto fraudulento no entanto é exatamente isso que envolve um contrato de reserva fracionária entre banco e cliente ao emitir e aceitar uma nota fiduciária a um preço necessariamente com desconto ambos o banco e o cliente tem de fato independentemente do que eles acreditam ou pensam sobre a transação concordaram em representar a si mesmos fraudulentamente como dono de um e do mesmo objeto ao mesmo tempo de fato eles assinaram um contrato para criar títulos e posses adicionais para a mesma quantidade existente de propriedades ao emitir notas fiduciárias eles não e não podem criar mais propriedade de fato nenhum contrato pode aumentar a quantidade de propriedade existente mas apenas pode transferir redistribuir a propriedade existente de uma pessoa para outra a quantidade existente de propriedade pode apenas ser aumentada através de apropriação e produção adicionais e uma quantidade assim aumentada de propriedades pode por sua vez levar a um número correspondentemente aumentado de títulos de propriedade porém o sistema bancário de reservas fracionárias e emissão de mídia fiduciária enquanto não podem aumentar a quantidade de propriedade em existência também não envolve como todos os outros contratos fazem uma transferência de títulos de propriedade existentes de uma mão para outra tampouco a emissão e aceitação de uma nota fiduciária significa uma transferência de propriedade do banco para o cliente e vice-versa para ser certo como resultado de uma emissão fiduciária a distribuição de passivos e ativos nas contas do banco e do cliente é alterada mas uma quantidade não existente de propriedade é na verdade transferida do banco para o cliente ou vice-versa e a quantidade total de propriedade existente se mantém inalterada em vez disso mídia fiduciária representa novos e adicionais títulos ou reivindicações num existente e inalterado estoque de propriedade eles não são resultado e consequência documentada de uma oferta adicional de propriedade por parte do banco ou de seu cliente ao invés disso eles representam uma oferta adicional de títulos de propriedade enquanto a oferta de propriedade continuou constante é exatamente nesse sentido que se pode dizer dos meios fiduciários que eles são criados do nada eles são títulos sem propriedades em busca de propriedade isso por si só já constitui uma fraude seja de acordo com a definição de Rothbard como termo como falha em cumprir uma transferência de propriedade voluntariamente aceita ou de acordo com a própria definição de Selgin e White de um engano voluntarioso ou deliberado para fins de ganho cada emissor e comprador de uma nota fiduciária independentemente de que ele pode acreditar está objetivamente envolvido numa enganação para fins de ganho pessoal o banco e seu cliente tem consentido em enganar a si próprios como proprietários de uma quantia de propriedade que eles não tem e que plenamente não existe e sempre que compram uma quantidade existente de propriedade em troca de títulos para uma quantidade não existente de propriedade eles se tornam culpados de um ato de apropriação fraudulenta a falha de Selgin e White de reconhecerem isso e sua crença da inocência ética na reserva fracionária é devido a duas confusões por um lado como já indicado eles não reconhecem que nenhum objeto e nenhuma quantidade de dinheiro ouro pode ser possuído por mais de um dono por vez e que nenhum contrato pode aumentar a quantidade de propriedade em existência e portanto que nenhuma pretensão ao contrário é inerentemente fraudulenta por outro lado e intimamente ligado Selgin e White não reconhecem a diferença praxeológica fundamental entre propriedade e títulos de propriedade em vez disso ao incluir dinheiro ouro e substitutos de dinheiro notas sob o mesmo título de dinheiro eles ofuscam continuamente essa mesma distinção pois se dinheiro ouro e títulos para dinheiro notas são ambos definidos como dinheiro então de fato parece que não faz diferença se a oferta de dinheiro ou de notas aumenta ambos são dinheiro e consequentemente por definição em ambos os casos o mesmo evento aumento na oferta de dinheiro aconteceu mas isso não altera os fatos apenas os define fora da existência claro como Selgin e White corretamente notam todo mundo é livre para adotar a qualquer definição e fazer distinção do que deseja mesmo que definições não criem reais tais distinções elas podem porém fazê-las desaparecer elas podem tanto apenas refletir tais distinções como ignorá-las e deixá-las confusas e claro para referir a ambos dinheiro substituto de dinheiro indiscriminavelmente como dinheiro é obscurecer a diferença entre as duas categorias praxeologicamente fenômenos distintos e estados das coisas um título para dinheiro e o aumento dos títulos não é a mesma coisa como dinheiro e o aumento do dinheiro em vez disso diferentemente de um aumento na quantia de dinheiro ouro ou um aumento de títulos apoiados por um aumento correspondente de dinheiro qualquer aumento na quantidade de títulos desacompanhados por um aumento na quantidade de dinheiro necessariamente implica que uma e a mesma quantidade de dinheiro é possuída por mais de uma pessoa ao mesmo tempo e como tal é fisicamente impossível a quantidade de dinheiro é inalterada e todo o dinheiro existente deve ser presentemente possuído por alguém toda a redenção de um título fiduciário então seja dinheiro ou qualquer outra forma de propriedade real envolve apropriação ilícita suponha que exista propriedade e títulos de propriedade notas além disso propriedades em bens de consumo e dinheiro títulos para bens de consumo títulos para bens de produção e títulos para dinheiro são assumidos como existentes a origem dos títulos de propriedade em adição à existência da própria propriedade promove certeza legal e reduz e facilita as disputas legais e consequentemente sem dúvidas representa benéfico natural ademais isso permite duas inovações por um lado se torna possível separar o ato de transferir domínio em propriedade do ato de transferir sua posse isto é torna-se possível renunciar ou adquirir propriedade de objetos sem renunciar ou adquirir posse disposição e controle simultâneos dos mesmos objetos aplicando ao dinheiro torna-se possível que enquanto a propriedade de quantias existentes de dinheiro ouro possam mudar constantemente de uma pessoa para outra a quantidade total de dinheiro continuará sem mudanças nas mãos de um mesmo banco como gerente de dinheiro que é propriedade de terceiros por outro lado o desenvolvimento de títulos de propriedades trocas intertemporais serão sistematicamente facilitadas existindo propriedade ou títulos podendo ser transferidos em troca de títulos para bens futuros reivindicações de dívidas e portanto também será assumido que ao lado de títulos de propriedade existente bens de consumo bens de produção e dinheiro títulos reivindicações de dívida para bens de consumo futuro bens de produção futuros e dinheiro futuro existem e também são comercializados na luz desses desenvolvimentos as seguintes transações contratos entre duas partes a banco cliente e b banco são possíveis a pode transferir seu dinheiro ouro para a disposição de b e assim um não renunciar a sua propriedade ou dois renunciar a sua propriedade não há terceira possibilidade se um então a mantém o título e a quantia de dinheiro é transferida para b b não tem o título para ele mas age como um armazém de dinheiro um administrador para a como um fiador de dinheiro não há terceira possibilidade se dois então b adquire o título para a quantia de dinheiro posta em disposição por a a recebe de bem troca ou a uma quantia existente presente de bens de consumo ou de produção previamente propriedade de b ou b um título para uma quantia existente presente de bens de consumo ou produção na posse de b mas não propriedade de a uma reivindicação de capital ou c um título para futuros bens de consumo ou produção ou dinheiro crédito de novo não há terceira possibilidade que é a não pode simultaneamente ter controle sobre essa propriedade e transferi-la para b entre todas as transações possíveis nenhuma resultaria na emissão de nota fiduciária mídia fiduciária segundo a própria definição de selgin e white é a parcela de substitutos monetários resgatáveis lastreados em ativos que não sejam a base monetária existem o dinheiro outro e substitutos de dinheiro títulos para dinheiro e também existem títulos para bens não monetários títulos patrimoniais e títulos para bens ainda não existentes títulos em crédito aparentemente no entanto nada como substitutos monetários lastreados em ativos que não sejam o dinheiro base surgiria de qualquer uma dessas transações selgin e white assumem a existência de mídia fiduciária e eles simplesmente assumem que a ausência de mídia fiduciária deve ser o resultado de restrições legais mas eles não providenciam uma explicação praxeológica e reconstrução da origem de tal particular entidade e estado de coisas em vez disso eles apenas perguntam por que não nós não vemos por que banco e compreador não podem concordar contratualmente em torná-los isto é demanda por depósitos e notas bancárias dívidas e não recibos de depósito porque é que não pode e não deve haver substitutos de dinheiro apoiados por ativos que não sejam dinheiro pela mesma razão que não deveriam haver títulos de casas ou carros lastreados em ativos que não carros ou casas que não podem e não devem ter títulos patrimoniais lastreados em ativos que não sejam patrimônio e que não podem e não devem haver bens dinheiro patrimônio ou dívida possuídos lastreados por mais de uma pessoa de cada vez os títulos de dinheiro são e devem ser respaldados por dinheiro da mesma maneira e pelo mesmo motivo que os títulos de carros são e devem ser respaldados por carros é isso que os define como títulos de propriedade está de acordo com e reflete a natureza da propriedade dos títulos de propriedade em contraste distinto um título para dinheiro lastreado por ativos que não seja um dinheiro é uma contradição em termos e sua emissão e uso envolve o mesmo tipo de deturpação objetiva que a emissão de um título para um carro lastreado por ativos que não seja um carro partes de aviões e motos por exemplo a resposta para porque os acordos de reservas fracionárias seja eticamente inadmissível e porque não pode haver contratos para endividar os recebimentos de depósito é que tais acordos e contratos contradizem negam a natureza das coisas qualquer contrato desse tipo é desde o início a priori inválido Selgin e White tentam contornar essa conclusão inevitável adotando intencionalmente ou não uma visão ultra subjetivista de contratos e acordos de acordo com essa visão o próprio fato de um acordo voluntário ser alcançado e ou um contrato ser concluído demonstra que ele deve ser um acordo e contrato válido verdadeiro ou permitido no entanto essa visão não é apenas falsa é também incompatível com a teoria de contratos baseado na transferência de títulos de Rothbard e que esses autores afirmam ter aceito acordos e contratos em si não implicam nada em relação a sua validade pela razão fundamental de que acordos e contratos não criam a realidade mas a pressupõem mais especificamente contratos não fazem com que a propriedade surja do nada mas reconhecem e transferem a propriedade existente portanto como no sistema ético de Rothbard a teoria da propriedade deve preceder o tratamento dos contratos os contratos e a teoria dos contratos pressupõem e são limitados pela propriedade e pela teoria da propriedade ou seja o leque de contratos possíveis fálidos é limitado e restrito pela quantidade estoque de propriedades existente e pela natureza das coisas e não o contrário assim acordos sobre elefantes voadores centauros círculos quadrados por exemplos são contratos inválidos eles não podem em virtude da lei biológica física ou matemática ser cumpridos e desde o início são falsos e fraudulentos embora Selgin e White reconheçam isso eles não reconhecem que um acordo bancário de reserva fracionária não implica menos impossibilidade e fraude do que o envolvido no comércio de elefantes voadores ou círculos quadrados de fato a impossibilidade envolvida no banco de reservas fracionárias é ainda maior pois enquanto a impossibilidade de contratos com elefantes voadores por exemplo é meramente contingente e empírica não é inconcebível que em outro mundo possível em algum lugar e em algum momento os elefantes voadores possam realmente existir tornando possíveis esses contratos a impossibilidade de contrato de reservas bancárias fracionárias é necessária e categórica ou seja é inconcebível praxeologicamente impossível que um banco e um cliente possam concordar em fazer dívida de substitutos em dinheiro notas de banco contas de depósito à vista em vez de recibos de depósitos eles podem dizer ou certificar o contrário é claro assim como alguém pode dizer que triângulos são quadrados mas o que eles dizem seria objetivamente falso como triângulos permaneceriam triângulos e seriam diferentes de quadrados os substitutos de dinheiro ainda seriam substitutos de dinheiro títulos sobre dinheiro presente e seriam distintos de direitos de dívida títulos para bens futuros ainda não existentes e direitos de patrimônio títulos para propriedade existentes que não sejam dinheiro dizer o contrário não muda a realidade mas objetivamente a deturpa ao fazer o que Selgin e White acreditam que clientes e bancos fizeram para concordar em fazer dívidas com os recebimentos de depósitos o depositante em dinheiro A recebe do banco B um direito sobre o dinheiro presente em vez de um título de dívida ou seja A de fato não renuncia à propriedade do dinheiro depositado como teria sido o caso se ele tivesse recebido um título de dívida por parte de B enquanto enquanto A retém o título sobre o depósito em dinheiro no entanto B não trata o depósito de A como uma fiança mas como um empréstimo eu o insere como um ativo em seu próprio balanço compensado por uma soma igual de demanda à vista em passivos embora isso possa parecer inicialmente ser apenas uma prática contábil inofensiva envolve desde o início uma deturpação do estado real das coisas como ambos B e A contam a mesma quantidade de dinheiro simultaneamente entre seus próprios ativos eles efetivamente conspiram para se representarem suas contas financeiras como possuidores de uma quantidade maior de propriedade do que realmente possuem ou seja tornar-se impostores financeiros embora fraudulento isso não importaria muito se tudo fosse deixado assim no entanto assim que B age como se as coisas fossem como ele as representa em seu balanço como se o banco possuísse o dinheiro depositado e tivesse apenas a obrigação de resgatar os recebimentos pendentes de depósitos sob demanda a simples deturpação se transforma em apropriação indevida se B como de acordo com essa deturpação em prestar dinheiro ou mais provavelmente emitir recebimentos adicionais de depósito em dinheiro e emprestá-los a terceiro C na expectativa de eventualmente ser pago o principal e juros o banco se envolverá em apropriação indevida porque o que empresta a C seja dinheiro ou título sem dinheiro não é de fato sua propriedade B mas a propriedade de outra pessoa A é esse fato que o título transferido de B para C diz respeito à propriedade que B não possui que torna uma reserva fracionária enfraudulenta desde o início não é o caso como alegado de que a fraude quebra de contrato seja cometida apenas se B o banco de reservas fracionárias for realmente incapaz de atender a todos os pedidos de resgate à medida que surgirem em vez disso a fraude também é cometida cada vez que B cumpre suas obrigações de resgate porque sempre que B resgata uma nota fracionada coberta em dinheiro ouro sempre que um detentor de nota toma posse de sua propriedade ou faz com o dinheiro de outra pessoa se B resgata a nota de C ou faz com o dinheiro de propriedade de A e se A também quer seu dinheiro B paga-o com o dinheiro de propriedade de D e assim por diante como defensores dos meios fiduciários e do banco de reservas fracionárias Selgin e White teriam que sustentar que não há quebra de contrato enquanto B puder cumprir suas obrigações contratuais com a propriedade de outra dinheiro no entanto isso está manifestamente errado e está em clara contradição com a teoria do contrato de transferência de título de Rothbard que Selgin e White afirmam ter aceito de acordo com a teoria dos contratos de Rothbard os indivíduos só tem direito a fazer contratos relacionados à transferência de sua própria propriedade em contrapartida o banco de reservas fracionárias por sua própria natureza mesmo que seja praticado com sucesso envolve contratos relacionados à transferência de propriedade de outras pessoas portanto essa prática a emissão de meios fiduciários é em princípio inerentemente incompatível com a teoria do contrato de transferência de títulos e resulta não surpreendentemente que é Rothbard e não seus dois intérpretes que finalmente demonstra uma melhor compreensão de sua própria teoria de contrato 2 o problema da fraude 2 a reserva fracionária bancária e a liberdade de contrato a classificação de Mer Rothbard do banco de reservas fracionárias como fraude foi resultado de um estudo longo e intensivo da ética e da teoria dos direitos de propriedade em particular Selgin e White consideram corretamente a economia como intelectualmente independente e separada da ética pode ser estudado sem qualquer conhecimento prévio da propriedade e da teoria dos direitos de propriedade no entanto eles não hesitam em fazer pronunciamentos éticos abrangentes em sua defesa moral do banco de reservas fracionárias Selgin e White raramente mencionam propriedade muito menos esboçam uma teoria da propriedade isso resulta em uma série de erros e problemas fundamentais confusão quanto a distinção entre propriedade e título de propriedade confusão quanto a impossibilidade de algo propriedade ser possuído simultaneamente por mais de um proprietário confusão quanto a propriedade lógica da propriedade da teoria da propriedade frente a teoria dos contratos e a confusão quanto a necessidade de cumprir as obrigações contratuais com a propriedade privada e não apenas com qualquer pessoa essas dificuldades entram na discussão dos autores sobre a questão da liberdade de contrato seu argumento é direto se um banco não se obrigam expressamente a manter reservas de 100% as reservas fracionárias não violam um acordo contratual entre o banco e seu cliente a proibição de acordos contratuais voluntários que permitem reservas fracionárias é portanto uma intervenção no mercado uma restrição à liberdade contratual que é um aspecto essencial dos direitos de propriedade privada esta passagem revela novamente Selgin e White já notaram o ultra subjetivismo de acordo com essa visão são os acordos voluntários que constituem constituem e definem um contrato válido no entanto contratos válidos são acordos relativos à transferência de bens imóveis portanto o leque de contratos válidos é de fato antes de tudo restringido pela natureza das coisas e propriedades e somente então por acordo foi assim que Hoppe que explicou que a liberdade de contrato não implica que todo contrato mutualmente vantajoso seja permitido liberdade de contrato significa em vez disso que a e b devem ser autorizados a fazer qualquer contrato com relação às suas próprias propriedades mas o banco de reservas fracionárias envolve a realização de contratos com a relação à propriedade de terceiros Selgin e White se referem a essa acusação de maneira um tanto enganosa como efeitos da terceira parte e contrariam isso cobrando Hoppe por sua vez com uma confusão elementar no que diz respeito à natureza da propriedade e dos direitos de propriedade eles afirmam primeiro que a externalidade das ações de outros sobre o valor da propriedade de C são um fenômeno inevitável do mercado livre e não uma violação dos direitos de propriedade privada de C enquanto invasões físicas da propriedade de C são obviamente inconsistentes com a proteção dos direitos de propriedade de C deveria ser óbvio que se A e B forem impedidos de qualquer transação que apenas afete o valor de mercado dos bens de C sem agressão física ou ameaça à propriedade legítima de C ou a C os princípios de propriedade privada liberdade de contrato e a concorrência no mercado livre são completamente obliteradas B deve ser impedido de oferecer a venda de gravações em CD para A apenas porque isso reduz o valor de mercado do estoque de discos de vinil de C segundo eles afirmam que a redução do poder de compra do dinheiro que eles admitem que deve resultar de todas as emissões de meio fiduciário é como um efeito de valor inofensivo e portanto não fornece justificativa para barrar legalmente a ação do banco eles concluem que o argumento de Roppa é inválido e incompatível com a teoria da propriedade de Rothbard o contra-argumento de Selwyn e White contém dois erros primeiro embora a premissa principal esteja correta é falso que Roppa esteja enganado Roppa escreveu extensivamente sobre a teoria dos direitos de propriedade e não apenas está ciente da distinção mencionada por Selwyn e White mas também fornece uma defesa praxeológica dela portanto a esse respeito não existe diferença de julgamento entre Rothbard e Roppa segundo a premissa menor é comprovavelmente falsa e portanto também é a conclusão Selwyn e White afirmam que a queda no poder de compra do dinheiro resultante da emissão do meio fiduciário é o mesmo tipo de evento inofensivo que a queda no preço de qualquer outra coisa causada por mudanças na oferta ou demanda eles afirmam que o fato de os donos de dinheiro perderem poder de compra com o resultado de um banco de reservas fracionárias não é diferente da situação em que os proprietários de batatas ou carros sofram uma perda de valor devido a uma oferta maior ou uma demanda reduzida por batatas e carros aqui novamente Selwyn e White misturam dinheiro isto é propriedade e substitutos de dinheiro notas isto é títulos de propriedade certamente a questão dos meios fiduciários não levam a danos físicos a propriedade real afinal uma nota de banco é apenas um pedaço de papel e o papel não exerce nenhum efeito físico relevante no mundo externo mas o mesmo pode ser dito sobre a emissão dos títulos fiduciários de batatas ou carros títulos apoiados por ativos que não sejam batatas ou carros eles também são apenas pedaços de papel e como tal não tem impacto no mundo real não existe uma diferença importante entre mudança na posição de riqueza de um proprietário de batata ou de carro devido a mudança na oferta ou demanda de batatas ou carros tanto por alterações provocadas por mudanças na oferta ou demanda de títulos para títulos inexistentes quanto pela quantidade de batatas ou carros certamente os proprietários de batatas ou carros são afetados de maneira diferente nos dois casos no primeiro caso se o preço das batatas ou dos carros cair cair devido a um suprimento maior de batatas ou carros todos os atuais proprietários de batatas ou carros permanecerão inalterados na posse da mesma quantidade de propriedades batatas ou carros a propriedade física de ninguém é diminuída da mesma forma se o preço cair porque os compradores de batatas ou carros estão dispostos a oferecer apenas quantidades menores de outros bens em trocas de batatas ou carros isto por si só não afeta a quantidade física atual de batatas ou carros de qualquer proprietário de batata ou carro em contraste distinto no segundo caso a emissão e a venda de um título adicional para uma quantidade inalterada de batatas ou carros leva a uma diminuição quantitativa da propriedade física de alguns proprietários atuais de batatas ou carros não tem apenas um efeito de valor o poder de compra dos títulos de batatas ou carros cairá isso tem um efeito físico o emissor e o vendedor de títulos fiduciários de batatas ou carro se apropria de batatas ou carros de outras pessoas ele se apropria da propriedade de outras pessoas sem renunciar a nenhuma propriedade própria uma troca por um título de propriedade vazio 3 o problema da fraude 3 a prova da existência de um banco de reservas fracionárias e a formação do estado nem a teoria do contrato de transferência de titularidade nem o princípio da liberdade de contrato sustentam a alegação de que a questão de meios fiduciários e banco de reservas fracionárias é eticamente justificado pelo contrário apenas um outro argumento permanece em apoio à alegação de que o banco de reservas fracionárias representa uma forma legítima de negócios o argumento se resume a uma prova da existência x, y ou z existe não existiria se não fosse benéfico portanto deveria existir e proibir seria prejudicial e moralmente errado assim escrevem Selgin e White o grupo de pessoas cuja liberdade contratual estamos preocupados aqui não é um pequeno grupo excêntrico mas é a grande massa de pessoas que demonstraram que preferem bancos que operam com reservas fracionárias os depositantes continuam recorrendo a esses bancos demonstrando sua preferência por eles pelo princípio de preferência demonstrada devemos assumir que os depositantes se beneficiam do pacote que concordaram em aceitar e com seu risco correspondente consequentemente se alguém preferir conscientemente colocar dinheiro em uma conta de reservas fracionária remunerada em vez de uma conta de reserva de 100% cobrança de taxa de armazenamento então uma proibição geral da reserva fracionária por força de lei representaria uma restrição legal sobre a liberdade de contrato no mercado de serviços bancários além disso tanto o banco como os depositantes e detentores de notas saem beneficiados ao receber juros e serviços gerados pela receita bancária extra mediante empréstimos de uma parte do seu passivo os benefícios são agregados aos tomadores de empréstimos bancários que desfrutam de uma oferta mais ampla de crédito intermediado e a todos que trabalham com o consequentemente maior estoque de equipamento de capital da economia e os benefícios devem ser acumulados para os acionistas do banco que poderiam optar por fazer com que o banco não emitisse passivo por demanda se encontrasse em riscos que não queiram enfrentar Selgin e White colocam aqui a carroça diante dos bois a existência de uma prática por mais difundida que seja não tem relação com a questão de ser justificável ou não considere primeiro para fins ilustrativos a seguinte analogia relativa a permissibilidade ética de um estado isto é de um monopolista territorial da lei e da ordem ou da justiça e proteção nas palavras de Selgin e White aplicado aqui em um contexto diferente parafraseando o grupo de pessoas cuja liberdade de contrato estamos preocupados não é um pequeno grupo excêntrico mas é a grande massa de pessoas que demonstraram que preferem estados juízes e protetores que operam em bases monopolísticas os habitantes territoriais continuam a apadrinhar esses estados demonstrando sua preferência por eles pelo princípio da preferência demonstrada presume-se que os habitantes territoriais se beneficiam do pacote que concordaram em aceitar e ao seu risco correspondente consequentemente se alguém conscientemente prefere colocar dinheiro em uma conta estatal sujeita a impostos em vez de em uma conta de uma agência de justiça e que cobre taxas então uma proibição geral ao estado por força da lei é uma restrição legal à liberdade de contratação no mercado no serviço de justiça e proteção além disso os benefícios são acumulados para depositantes e detentores de títulos estaduais que recebem juros e serviços pagos pela receita extra estadual gerada pelo emprego de partes dos depósitos para cobrança extra de impostos os benefícios são concedidos aos tomadores de empréstimos estaduais que desfrutam de uma oferta mais ampla de crédito intermediado e a todos que trabalham com o consequentemente maior estoque de equipamentos de capital da economia e os benefícios devem acumular-se para os acionistas do estado que poderiam optar por fazer com que o estado não se envolvesse em impostos se considerassem que os riscos não valem a pena correr dadas suas próprias credenciais libertárias Selgin e White provavelmente rejeitariam essa analogia como falsa e inadequada mas se sim por que? o que invalida a segunda prova mas não a primeira o que é que cria uma proibição categórica ou permitida de um banco de reservas fracionárias seja categoricamente diferente de uma proibição geral ou permissão da formação e operação do estado a resposta que não existe essa diferença e que ambas as provas são igualmente inválidas pode ser encontrada no princípio Rothbardiano de preferência demonstrada enquanto Selgin e White invocam esse princípio em apoio a sua conclusão sobre a permissibilidade ética do banco de reservas fracionárias eles ignoram sua implicação o princípio da preferência demonstrada conforme explicado por Rothbard em seu célebre rumo a uma reconstrução da economia de utilidade e bem-estar pressupõe os direitos de propriedade nem todas as preferências demonstradas são eticamente admissíveis ou socialmente benéficas em vez disso as únicas preferências permitidas e que aumentam o bem-estar são as que são expressas por meio de propriedade própria e nada além de propriedade própria toda demonstração de preferência por meio de propriedade diferente da sua com propriedade de outras pessoas é inadmissível e não benéfica quanto a preferência demonstrada por estados ela entra em conflito com o princípio de Rothbard na análise de Rothbard presumivelmente aceita pelos participantes dos dois lados do debate atual a violação pode ser rapidamente identificada propriedade privada como resultado de atos de apropriação e ou produção original implica o direito do proprietário à jurisdição exclusiva sobre sua propriedade incluindo o direito de empregar essa propriedade em defesa contra possíveis invasões e invasores de fato não pode haver propriedade sem o direito de defesa física de um proprietário e é o próprio objetivo da propriedade privada estabelecer domínios separados de jurisdição exclusiva nenhum proprietário de propriedade privada pode renunciar a seu direito à jurisdição final e à defesa de sua propriedade para outra pessoa a menos que ele venda ou transfira sua propriedade nesse caso alguém teria jurisdição exclusiva sobre ela ou seja desde que algo um bem não tenha sido abandonado presume-se que seu proprietário retém esses direitos e no que diz respeito às suas relações com os outros todo proprietário só pode participar das vantagens da divisão do trabalho e buscar uma proteção melhor dos seus direitos de propriedade inalteráveis por meio da cooperação com outros proprietários de propriedade todo proprietário pode comprar vender ou de outra forma contratar terceiros com relação a serviços suplementares de proteção à segurança patrimonial no entanto cada proprietário também pode a qualquer momento interromper unilateralmente essa cooperação com outros em contraste distinto o monopólio territorial de proteção e jurisdição um estado implica que todo proprietário é proibido de interromper sua cooperação com seu protetor e que ninguém exceto monopolista pode exercer jurisdição final sobre sua própria propriedade pelo contrário todos exceto monopolista perderam seu direito à defesa e portanto ficam indefesos em relação a seu próprio protetor obviamente essa instituição está em contradição com a preferência demonstrada por cada proprietário de não desistir de sua propriedade contrariamente a sua preferência demonstrada o monopolista proíbe o povo de usar sua propriedade em defesa física contra possíveis invasões dele monopolista e de seus agentes o monopólio de proteção e jurisdição repousa assim desde o início em um ato inadmissível de expropriação tributação e fornece ao monopolista e seus agentes uma licença para continuar expropriando e tributando o leque de ações permitidas de cada proprietário em relação a sua própria propriedade e portanto o valor de sua propriedade é diminuído enquanto o leque de ações e controle do monopolista é correspondentemente aumentado e seu privilégio exclusivo se reflete em um aumento no valor de sua propriedade capitalização de lucro monopolista atualmente os estados existem em todos os lugares e quase todos residem sobre proteção do mesmo independentemente dessa demonstração de preferências no entanto não há nada errado ética ou economicamente com proteção geral contra a formação do estado ninguém pode formar um estado pela mesma razão que ninguém pode expropriar ou roubar mais ninguém em um tribunal seria suficiente que um único proprietário se opusesse à existência do monopólio onde o monopolista teria que parar em sua operação atual como uma agência de proteção tributária e ser substituído por agências de lei e segurança que cobrem taxas uma empresa especializada normal uma agência de proteção que gera impostos é uma contradição em termos um protetor invasivo e deve ser proibida independentemente de quaisquer benefícios advindos de depositantes tomadores e proprietários do estado fazer isso não é uma restrição legal a liberdade de contrato no mercado de serviços de justiça e proteção mas o próprio pressuposto de liberdade de contrato e justiça todos os que colocam dinheiro ou qualquer outro recurso em uma conta de proteção que gera impostos estão envolvidos em ações ilegais e sujeitos a punição assim como todos os estados existem em todos os lugares o mesmo ocorre com os bancos de reservas fracionárias e hoje em dia praticamente todos utilizam os bancos de reservas fracionárias qual é a diferença entre o status de um estado e o de um banco de reservas fracionárias porque os bancos de reservas fracionárias não devem ser bancos ilegais assim como os estados proíbem as agências de proteção certamente assim como não há dúvida quanto a demanda por serviços de proteção também não há dúvida quanto a demanda por serviços bancários no entanto a demanda por serviços de proteção que os proprietários de propriedade privadas possam demonstrar adequadamente não inclui a demanda por serviços de proteção que geram impostos como vimos permite exclusivamente uma demanda por agências de proteção que cobrem taxas porque uma distinção análoga não deveria ser verdadeira também para os serviços bancários porque uma demanda por contas com depósito de juros não deve ser tão inadmissível quanto a demanda por contas de proteção tributária com base no fato de que tanto as contas de depósitos com juros quanto a proteção à propriedade com rendimentos fiscais são contradições em termos porque as funções de uma instituição de depósito e compensação de dinheiro banco com 100% de depósitos de reserva e como intermediário de crédito banco de poupança e empréstimo não devem ser as únicas formas de banco assim como a proteção de cobrança de taxas agências são a única forma legítima de proteção a resposta depende de a preferência demonstrada por serviços bancários de reserva fracionada ou seja a emissão e aceitação de meios fiduciários envolver única e exclusivamente a propriedade das duas partes contratantes a qualquer momento é fornecida a quantidade de bens bens apropriados bens de consumo bens de produção ou dinheiro o banco de reservas fracionárias não aumenta a quantidade de propriedades existentes em dinheiro ou de outra forma nem transfere propriedades existentes de uma parte para outra em vez disso envolve a produção e venda de uma quantidade maior de títulos para um estoque inalterado de propriedades monetárias ouro isto é a oferta e a demanda por dinheiro falso e apropriação ilegítima como em todos os outros casos de falsificação falsificação de certificados de ações e mercadorias notas de banco títulos de propriedade arte original e etc a emissão e venda de cópias em dinheiro notas descobertas por originais ouro diminuirão fisicamente ou depreciarão o dinheiro original estoque mercadoria terra ou arte propriedades dos proprietários mas um falsificador de dinheiro é particularmente perigoso e invasivo devido a característica definidora que o dinheiro tem de ser o bem mais líquido e aceitado isto é porque as falsificações de dinheiro abrem ao seu vendedor o maior número possível de objetos para apropriação indevida do dinheiro a quase todas as outras formas de bens imóveis assim não é de admirar que de todas as formas de falsificação a falsificação de dinheiro sempre tenha sido a maior atração enquanto houver dinheiro também haverá uma demanda persistente por dinheiro falso independentemente dessa atração e demanda no entanto não há nada de errado com uma proibição geral contra os bancos de reservas fracionárias ninguém pode operar um banco de reservas fracionárias pela mesma razão que ninguém em qualquer outra linha de negócios pode se envolver em falsificação ou seja na produção e venda de títulos ou cópias de propriedades ou originais inexistentes em um tribunal seria suficiente que um único dinheiro ou outro proprietário movesse uma ação contra um banco de reserva fracionária como fabricante de dinheiro falsificado e o banco imediatamente teria que interromper sua operação atual e ser reduzido a seus dois valores originais de funções depósito e empréstimo um banco de depósito com juros e não com cobrança de taxa é uma contradição em termos é um depósito de dinheiro falsificado e deve ser proibido independentemente de quaisquer benefícios advindos de depositantes mutuários e proprietários de bancos fazer isso não é uma restrição à liberdade contratual no mercado de serviços bancários mas a exigência de dinheiro e serviços bancários legais todo mundo que põe dinheiro ou outros recursos em contas de depósito com juros é envolvido em apropriação indevida e ilegal a relação entre estados e bancos de reservas fracionárias é ainda mais íntima e de qualquer forma bastante diferente daquela sugerida por Selgin e White eles alegam que proibir o banco de reservas fracionárias representa uma interferência na atividade de livre mercado de fato o banco de reservas fracionárias é o resultado de uma interferência ilegítima do estado no mercado e a proibição apenas repararia essa intervenção anterior anterior Selgin e White reconhecem que na evolução de um sistema bancário livre o banco de depósito com 100% de reserva e funcionalmente separado banco de empréstimos devem praxeologicamente preceder praxeologicamente o banco de reservas fracionário na visão deles o sistema bancário de reservas fracionárias é o resultado natural de um sistema anterior de reservas de 100% no entanto eles não oferecem uma explicação para essa transição como uma solução natural para um problema que não pode ser resolvido no sistema anterior de reservas 100% dos bancos da maneira que os austríacos concebem o dinheiro como a solução natural para o problema da falta de coincidências de necessidades sob um sistema de troca anterior eles meramente afirmam que a transição realmente ocorreu embora se possa ver facilmente porque e como um banqueiro pode querer tirar proveito das possibilidades de falsificação é igualmente claro que qualquer tentativa desse tipo não demoraria a ser desafiada e questionada certamente os escritores atuais e milhares de teóricos jurídicos e econômicos anteriores teriam acusado bancos de reservas fracionárias de falsificação e entrariam com um processo contra eles o curso posterior da evolução bancária dependeria então de uma decisão judicial se o tribunal decidisse que a questão dos meios fiduciários equivale ao dinheiro descoberto pela falsificação imposta do mesmo os bancos de reservas fracionárias não surgiriam e somente se decidisse o contrário eles realmente apareceriam nada nesta evolução é natural tudo parece bastante deliberado tão pouco o resultado de tais ensaios naturalmente seria do agrado de Selgin e White pelo contrário se alguém assumir que banqueiros de reservas fracionárias seriam julgados por falsificação de acusações perante um júri de seus próprios pares de outros empresários ousamos dizer que empiricamente o número esmagador de tais casos terminaria em convicção apesar do testemunho de Selgin e White por que então o domínio quase completo do banco de reservas fracionárias a resposta é que os tribunais que decidiram essas questões em todos os lugares são tribunais estaduais somente se um único tribunal possuir um monopólio territorial da jurisdição é possível que a disputa em questão possa ser resolvida de uma vez por todas a maneira como essa questão foi uniformemente estabelecida ou seja ao permitir ao invés de proibir o banco de reservas fracionárias deixa claro o interesse de todos os tribunais e juízes tal qual tribunais e juízes estaduais os proprietários e agentes do estado reconhecem plenamente tanto quanto os banqueiros os potenciais de falsificação de dinheiro como fonte de renda ao permitir que os banqueiros emitam meios fiduciários em vez de proibir a prática de falsificação os bancos ficam existencialmente dependentes do estado eles só podem operar porque o estado devido ao seu monopólio territorial de jurisdição os protege de processos de contrafação e o estado o faz apenas sob a disposição de que os bancos compartilhem com ele a receita e o crédito extra derivados da contrafação legalizada portanto ao permitir um banco de reservas fracionárias o estado realmente cria a primeira e preliminar forma de cartel de falsificação conjunta de bancos e estado sob seu próprio controle final uma vez que o banco de reservas fracionárias receba a proteção geral do estado segue-se naturalmente que os bancos de reservas fracionárias serão mais que 100% dos bancos de reserva não como Selgin e White afirmam porque são bancos melhores ou mais eficientes mas pelo motivo de que uma vez que a falsificação de dinheiro é permitida os bancos que nela participam tendem a superar os bancos que não o fazem ou seja pela mesma razão que uma vez que se permita a poluição industrial do ar de um fabricante de aço que o contamine tal fabricante ganhará quando competindo com fabricantes de aço que não contaminem ou poluam o ar pela mesma razão que uma agência de proteção com poderes tributários um estado sempre tenderá a vencer competindo com agências de proteção que não possuam o mesmo poder para os cobrar em outras palavras nem sempre o bem se livra do mal isto só acontecerá quando os direitos de propriedade sejam invioláveis se elas não existem e existem agentes ou agências privilegiadas isentos das regras universais relativas à apropriação produção e transferência de propriedade elas tenderão a superar outros agentes normais nesse caso o mal expulsa o bem assim é completamente errado interpretar o sucesso empírico do banco de reservas fracionárias como prova de sua maior eficiência econômica o sucesso do banco de depósito fracionário acima de 100% não é mais um fenômeno de mercado do que o sucesso dos protetores estados que geram impostos sobre os produtores de segurança competitivos e não tributários é falso sugerir como Selgin e White que o banco de reservas fracionárias resistiu ao teste do mercado e representa o resultado de escolhas voluntárias dos consumidores afinal o banco com 100% de depósitos de reserva não é proibido e os consumidores são livres para negociar com eles em vez de bancos fracionários se assim o desejarem ou argumentariam da mesma forma que o produtor de aço poluidor foi submetido ao teste do mercado porque afinal os consumidores são livres para comprar seu aço de produtores de aço não poluentes ou que os estados se provaram no mercado porque afinal os consumidores são livres para comprar sua segurança também de agências sem nenhum poder tributário e jurisdicional além disso enquanto o banco de reservas com 100% de reserva é a prova de crise o banco de reservas fracionárias como até o Selgin e White admitem não é de fato como podemos indicar brevemente aqui além disso enquanto o banco de reservas com 100% de reserva é a prova de crise o banco de reservas fracionárias como até Selgin e White admitem não é de fato como podemos indicar brevemente aqui um sistema de bancos de reservas fracionárias livres levará de acordo com a teoria do intervencionismo de Mises a novas intervenções estatais e a sucessiva devolução de dinheiro o banco de reservas fracionárias livres enquanto a concorrência protegida pelo estado na contrafação levará a uma disputa constante entre os bancos de testar a viabilidade de índices de reserva cada vez mais baixos isso deve levar a crises bancárias e estas serão usadas pelos governos para a introdução do banco central o banco central leva a ainda mais falsificação e a abolição do dinheiro das mercadorias e a adoção de moedas fiduciárias nacionais por fim a competição internacional banco central na falsificação de moeda fiduciária levará a falência do estado e sua inadimplência financeira será usada pelos mais poderosos entre os estados sobreviventes para o estabelecimento de um governo mundial banco central e moeda fiduciária portanto a solução proposta por Selgin e White para a atual desordem monetária isto é um sistema bancário livre de reserva fracionada e baseado em ouro é de fato a causa intervencionista inicial de praticamente todos os problemas monetários contemporâneos 4 a economia positiva dos meios fiduciários balanço de dinheiro preço ajuste economia e investimento da natureza dos meios fiduciários como títulos sobre quantidades inexistentes de propriedade monetária ouro títulos a dinheiro cobertos por outras coisas que não dinheiro ou dinheiro falsificado parece seguir-se que o banco de reservas fracionárias não pode afetar nada além de uma contínua redistribuição de riqueza e renda à medida que os substitutos de dinheiro se estendam na economia e subsequentemente aumentem sucessivamente o preço de cada vez mais bens a riqueza real propriedade é transferida e redistribuída a favor do banco emissor e dos meios que primeiro recebam e façam uso desse dinheiro às custas dos que façam uso dele depois Rothbard explica os primeiros receptores do novo dinheiro ganham mais o próximo ganha um pouco menos até que o ponto médio seja alcançado e em seguida cada receptor perde mais e mais enquanto espera pelo novo dinheiro para os primeiros indivíduos os preços de venda disparam e os preços de compra permanecem praticamente os mesmos mais tarde porém os preços de compra aumentarão enquanto os preços de venda permanecerão inalterados de acordo com Selgin e White no entanto os meios fiduciários podem realizar muito mais em vez de apenas redistribuir a propriedade existente a emissão de meios fiduciários pode sob certas condições levar a um aumento da riqueza real propriedade já os citamos afirmando que os benefícios se acumulam para os tomadores de empréstimos bancários que desfrutam de uma oferta mais ampla de crédito intermediário e para todos que trabalham com consequentemente o maior estoque de equipamento de capital da economia eles se abstendem de dizer isso de maneira franca mas o que eles afirmam é que em circunstâncias específicas um aumento de títulos em um fundo inalterado de mercadorias de alguma forma fará com que esse fundo cresça ou impeça seu encolhimento quando e como esse milagre pode ser realizado de acordo com Selgin e White mudanças imprevistas na demanda por dinheiro levam a um desequilíbrio monetário temporário ou de curto prazo envolvendo sérios deslocamentos de recursos isto é a menos que tais mudanças sejam acomodadas por práticas de reserva bancária fracionária eles escrevem a longo prazo os preços nominais se ajustarão para igualar a oferta e a demanda por balanços monetários qualquer que seja a quantidade nominal de dinheiro não se segue no entanto que toda e qualquer mudança na oferta ou na demanda por dinheiro leve imediatamente a um novo equilíbrio porque os ajustes de preços exigidos levam tempo eles levam tempo porque nem todos os agentes estão instantaneamente e perfeitamente cientes das mudanças no estoque monetário ou na demanda monetária e porque alguns preços são caros de se ajustar e portanto pegajosos da que resulta que no curto prazo menos do que as mudanças totalmente previstas na oferta ou na demanda por dinheiro podem dar origem a um desequilíbrio monetário é portanto uma característica atraente de um banco livre com reservas fracionárias que a quantidade nominal de dinheiro emitido pelo banco tende a se ajustar de modo a compensar a mudança na velocidade do dinheiro se o sistema bancário falhar em aumentar a quantidade de dinheiro e o nível de preços não cair imediatamente uma demanda excessiva por dinheiro assumindo também que a quantidade de base não aumente imediatamente um excesso de oferta correspondente de base surge bens de consumos não vendidos se acumulam nas prateleiras dos vendedores é claro que isso pressiona os preços até que finalmente os preços dos produtos caiam o suficiente a atividade econômica se encontra em depressão até que o poder de compra do dinheiro volte ao equilíbrio desde o início é preciso pensar na própria existência do problema do desequilíbrio monetário para não falar ainda da solução na citação apresentada pode-se substituir qualquer outro bem por dinheiro televisores aço cerveja ou pretzels as quantidades de bens como essas também são rigidamente fixadas como é a quantidade de ouro e no entanto mudanças imprevistas na demanda por televisores aço cerveja ou pretzels não levam a desequilíbrios temporários que envolvem sérios deslocamentos de recursos ou em qualquer caso eles não causam problemas que exigiriam a invenção de um novo dispositivo especial como a produção de televisores ou cerveja fracionária também não está claro porque devemos acreditar que é importante distinguir entre implicações de curto e longo prazo de mudanças no cronograma de demanda por dinheiro ou no estoque de dinheiro ou em qualquer caso porque isso a distinção deve ter importância ou significado diferente no caso do dinheiro de todo o resto certamente leva tempo até que um aumento inesperado na demanda por televisores e cervejas por exemplo tenha esgotado todos os seus efeitos no sistema de preços relativos e uma nova estrutura de produção seja estabelecida mas isso não significa que os ajustes de preços demorem algum tempo causando problemas de curto prazo pelo contrário os ajustes de preços ocorrem imediatamente e sem demora toda mudança na oferta ou demanda de qualquer coisa afeta os preços instantaneamente esse fato é negligenciado por causa de uma preocupação não austríaca por artefatos macroeconômicos como o nível geral de preços o equilíbrio de longo prazo e a velocidade da moeda no entanto do ponto de vista individualista não resta dúvida sobre o imediatismo do reajuste de preços e a integração praxeológica de curto e longo prazo em termos individualistas um aumento da demanda por dinheiro é o resultado das ações intencionais dos indivíduos isto é as pessoas que pretendem aumentar seus saldos de caixa individuais para fazer isso uma pessoa deve restringir suas compras e ou aumentar suas vendas em ambos os casos o resultado é uma queda imediata de alguns preços como resultado da restrição de compras de x y ou z o preço em dinheiro de x y ou z será reduzido imediatamente em comparação com o que teria sido de outra forma e da mesma forma aumentando as vendas de a b ou c seus preços cairão instantaneamente ninguém ninguém está preocupado com o nível geral de preços ou o poder de compra generalizado da moeda em vez disso todos estão sempre preocupados com preços específicos e o poder de compra do dinheiro em relação a itens específicos e todos estão interessados em seu próprio e diferente conjunto específico de preços e poder de compra ao restringir suas compras específicas e ou aumentar suas vendas específicas cada indivíduo realiza exatamente e imediatamente o que deseja certos preços que ele considera muito altos são reduzidos o poder de compra de uma unidade de dinheiro aumenta o valor real de seu saldo de caixa aumenta e sua demanda e oferta de dinheiro são imediatamente trazidas de volta ao equilíbrio e ele deseja manter-se como está por não querer nem mais nem menos dinheiro do que já se obteve o ajuste do nível geral de preços praxeologicamente sem sentido exigido por uma demanda crescente por dinheiro não passa de um somatório de uma série de inúmeros ajustes individuais imediatos e intencionais do balanço de caixa se o aumento da demanda por dinheiro for atendido por meios fiduciários como Selgin e White defendem esse processo de ajuste não será facilitado mas atrasado a velocidade dos ajustes de preços dependem das expectativas dos participantes do mercado em relação a determinada quantidade de dinheiro se for razoável supor que os bancos de reservas fracionárias aumentarão suas emissões fiduciárias em resposta a um aumento imprevisto da demanda por dinheiro o ajuste levará mais tempo a produção se ajustaria e começaria mais cedo sem a influência adicional da inflação além disso a solução proposta para o suposto problema de desequilíbrio monetário de curto prazo mostra uma confusão fundamental em relação ao conceito de demanda e oferta e a relação entre a demanda por dinheiro poupança e investimento em particular primeiro um aumento da demanda por dinheiro como televisores cervejas ou pretzels não é apenas um desejo de ter mais dinheiro ou televisores cervejas e etc mas sim uma demanda efetiva ou seja um aumento na demanda por dinheiro como em qualquer outra coisa só pode ser satisfeito se o demandante estiver disposto a aumentar sua oferta de mercado e ou reduzir sua demanda por outra coisa da mesma forma o fornecedor vendedor de dinheiro só pode aumentar sua oferta de dinheiro se ele reduzir simultaneamente a oferta ou sua demanda de reserva de outra coisa os autores ignoraram a lei de sei todos os bens propriedades são comprados com os outros bens ninguém pode exigir nada sem fornecer outra coisa e ninguém pode exigir ou fornecer mais nada a menos que ele exige ou forneça menos outra coisa mas esse não é o caso quando se emite e demanda uma nota fiduciária o aumento da demanda por dinheiro é atendido sem que o demandante exija e sem o fornecedor fornecer menos de que qualquer outra coisa através da emissão e venda da mídia fiduciária os desejos são atendidos e não a demanda efetiva a propriedade é apropriada efetivamente exigida sem fornecer outra propriedade em troca portanto essa não é uma troca de mercado que é governada pela lei de sé mas um ato de apropriação indevida ou seria uma solução eficiente para o problema da falta inesperada de televisão cerveja ou pretzel a curto prazo se os produtores de televisão cerveja e pretzel atenderem esse aumento da demanda temporariamente emitindo e vendendo títulos adicionais para televisores cerveja e pretzel sem produzirem os bens em si segundo Selgin e White interpretam mal a natureza do dinheiro e a demanda por dinheiro contida na alegação extraordinária de que emissão de meios fiduciários acompanhada de uma demanda crescente por manter os meios fiduciários não apenas não desequilibra como também possibilita a uma economia um estoque maior de bens de capital porque o ato de ter dinheiro emitido por um banco de reserva fracionária não apenas como manter o dinheiro base adia o consumo por um período mais longo ou mais curto mas também empresta temporariamente fundos ao banco emissor ao fazê-lo o período do empréstimo não é especificado mas se o banco puder estimar com um grau razoável de precisão os períodos pelos quais os bilites estarão em circulação estes poderão investir com segurança em projetos relativos a um prazo correspondente seguindo Rothbard Ropa criticou essa visão essencialmente keynesiana sobre a relação entre a demanda por dinheiro e poupança fundos emprestados salientando que não gastar dinheiro é não comprar bens de consumo nem bens de investimento os indivíduos podem empregar seus ativos monetários em uma de três maneiras eles podem gastá-los em bens de consumo eles podem gastá-los em investimento ou eles podem mantê-los na forma de dinheiro não há outras alternativas a proporção de consumo barra investimento ou seja a decisão de quanto gastar em consumo e quanto em investimento é determinado pela preferência de tempo de uma pessoa isto é o grau em que ele prefere o consumo atual em relação ao consumo futuro por outro lado a fonte de sua demanda por dinheiro é a utilidade ligada ao dinheiro isto é a satisfação pessoal derivada do dinheiro ao permitir-lhe compras imediatas de bens de consumo ou de produção que possam ser reparados direta ou indiretamente em datas futuras incertas consequentemente se a demanda por dinheiro aumenta enquanto o estoque de dinheiro é fornecido essa demanda adicional só pode ser satisfeita com a redução dos preços dos bens não monetários o poder de compra do dinheiro aumentará o valor real dos saldos de caixa individuais será aumentado e um maior poder aquisitivo por unidade monetária ocorrerá junto à demanda e a oferta de moeda agora novamente equilibradas o preço relativo do dinheiro versus o não dinheiro será alterado mas a menos que se presuma que a preferência temporal tenha mudado ao mesmo tempo o consumo real e o investimento real permanecerão os mesmos de antes a demanda adicional de dinheiro é atendida pela redução do consumo nominal e dos gastos de investimentos de acordo com o mesmo consumo barra investimento pré-existente proporcionalmente reduzindo os preços de bens de consumo e capital e deixando o consumo e o investimento reais exatamente nos níveis antigos consequentemente concluiu Ropa de que não se justifica atender a uma demanda crescente por dinheiro mediante a emissão de crédito fiduciário de fato fazer isso também na medida em que o aumento acomodatício de meios fiduciários é imprevisível e a taxa de juros do mercado cai temporariamente abaixo da taxa de juros natural leva a um ciclo de expansão e contração ou então na medida em que a mudança monetária decorrente do sistema bancário for antecipada e a taxa de juros do mercado subir na expectativa de preços de venda mais altos de acordo com a altura da taxa natural ela não realizará mais do que uma simples redistribuição de riqueza e renda entre vários membros da sociedade é praxeologicamente impossível no entanto que a questão da emissão de dinheiro fiduciário possa levar a um estoque ampliado de equipamentos de capital na tentativa de refutar esse argumento Selgin e White primeiro concedem o ponto teórico central concordamos que a preferência temporal e a demanda por moeda é distinta e que uma mudança em uma não implica a mudança na outra da mesma maneira o fato de guardar dinheiro ser uma forma de economia não implica que um aumento na demanda por dinheiro seja idêntico ao aumento total da economia o aumento da demanda por dinheiro pode ser acompanhada de uma demanda reduzida por outros ativos e não uma redução no consumo portanto pode ser parte de uma mudança na maneira de economizar sem alterar a economia total no entanto se um aumento da demanda por dinheiro não for identicamente um aumento na poupança total é impossível sustentar que ele fornece um conjunto maior de fundos para empréstimos e maior formação de capital um alongamento da estrutura da produção portanto para resgatar sua tese de crescimento econômico imediatamente após essa concessão Selgin e White tentam recuperá-la novamente argumentando que no entanto não obstante a não identidade da preferência temporal e da demanda monetária reter dinheiro é retê-lo para gastos posteriores mesmo quando não for sinalizado quanto tempo depois e normalmente ainda não foi decidido pelo detentor do dinheiro manter o dinheiro para gastos posteriores em vez de gastá-lo no consumo agora adia o consumo para o futuro como o próprio Opa ressalta a demanda por dinheiro decorre da conveniência que permite comprar bens de consumos ou de produtor em datas futuras incertas portanto talvez nossa discordância aqui seja apenas sobre o uso das palavras infelizmente essa sugestão é infundada em vez de tratar de uma questão de uso de palavras a discordância é substantiva em relação à natureza do dinheiro é difícil não interpretar os dois pronunciamentos anteriores como contraditórios Selgin e White tentam escapar dessa conclusão por uma mudança semântica ad hoc ou seja caracterizando o dinheiro como um bem futuro essencialmente o argumento deles é que embora o aumento da demanda por dinheiro não implique aumento da poupança ele fornece no entanto um fundo de empréstimo maior porque o dinheiro é mantido apenas para ser gasto em datas futuras incertas ênfase de modo que um aumento na demanda por o dinheiro é sempre e ao mesmo tempo um aumento na demanda por bens futuros no entanto o dinheiro não é comprovadamente um bem futuro de fato quando o dinheiro é gasto no futuro perde toda sua utilidade para o atual proprietário ele tem utilidade apenas enquanto e na medida em que não é gasto e seu caráter como um bem presente decorre da onipresente condição humana da incerteza o erro ao classificar o dinheiro como um bem futuro pode ser revelado de uma maneira dupla por um lado negativamente pode ser demonstrado que essa suposição ainda leva a contradição para sustentar a sua tese Selgin e White afirmam que reter dinheiro para gastos posteriores em vez de gastá-lo agora em consumo adia o consumo para o futuro o que implica que a retenção de dinheiro envolve a troca de um bem futuro satisfação por um presente na sequência seguinte eles admitem que o dinheiro retido não é gasto em bens de consumo nem bens de produção no entanto eles não percebem que isso implica também como consequência adicional que reter dinheiro para gastos posteriores em vez de gastá-lo hoje adia a produção e portanto o consumo futuro para o futuro se a posse do dinheiro adia o consumo e a produção torna-se impossível sustentar que o detentor do dinheiro investiu consequentemente em um bem futuro porque não existe bens futuros bens de consumo ou de produção que resultem do ato de detenção de dinheiro e a que o seu titular poderia ter direito no entanto sem o direito a nenhum produto futuro o dinheiro seria inútil por implicação se o dinheiro não é inútil e ninguém reteria dinheiro se não tivesse valor então seu valor deve ser ou de um bem presente por outro lado positivamente a natureza do dinheiro como um bem presente paradigmaticamente pode ser estabelecida por provas praxeológicas como Mises e Rothbard explicaram no equilíbrio geral ou mais apropriadamente na construção imaginária de uma economia em rotação uniforme não existe dinheiro com todas as incertezas por suposição removidas todos saberiam precisamente os termos horários e locais de todas as trocas futuras e todas as trocas poderiam ser previamente combinadas e assumir a forma de trocas indiretas e não indiretas em um sistema sem mudança no qual não há incerteza quanto ao futuro ninguém precisa reter dinheiro todo indivíduo sabe exatamente de quanto dinheiro precisará em qualquer data futura ele está portanto em posição de emprestar todos os fundos que recebe de tal maneira que os empréstimos vencem na data em que ele precisará deles embora não haja lugar para o dinheiro na construção de uma economia em rotação uniforme no entanto existe em sua estrutura um presente e um futuro o agora e mais tarde o início de uma ação é sua conclusão posterior bens de consumo imediatamente úteis bens presentes e bens de produção indiretamente utilizáveis bens futuros uma estrutura de produção e economia e investimento ou seja troca de presente contra bens futuros regidos pela preferência temporal de qualquer forma isso prova novamente que o dinheiro e a demanda por dinheiro não estão sistematicamente relacionados ao consumo produção e preferência de tempo e que a fonte da utilidade do dinheiro deve ser categoricamente diferente daquela dos bens de consumo e bens de produção a fonte da utilidade de um bem de consumo é sua capacidade de manutenção direta e atual e a fonte da utilidade de um bem de produtor é sua capacidade de manutenção futura e indireta o dinheiro por outro lado não é consumido nem empregado na produção não é diretamente irreparável como os bens de consumo são nem indiretamente útil como um caminho para futuros bens de consumo como os bens de produção pelo contrário a utilidade do dinheiro deve ser a de um bem indireto mas atualmente útil fora da construção imaginária de uma economia uniformemente rotativa sob a inevitável condição humana da incerteza quando os termos horários e locais de todas as trocas futuras não podem ser previstos com certeza e quando a ação é por natureza especulativa e sujeita a erro o homem pode concebivelmente demandar os bens não com base no seu valor de uso presente o futuro mas como meio de troca com o propósito de revenda diante de situações em que devido a ausência de duplas coincidências de desejos uma troca direta é impossível o homem pode avaliar os bens em função do seu grau de comercialização e pode considerar a negociação sempre que um bem a ser adquirido for mais comercializável do que aquele a ser entregue de modo que sua posse facilite a aquisição de bens e serviços úteis direto ou indiretamente além disso como a única função de um meio de troca é facilitar a compra de bens úteis direto ou indiretamente o homem naturalmente prefere a aquisição de um meio de troca mais líquido comercializável e no limite um meio de troca absolutamente líquido e universal ao menos universal e líquido de modo que haveria uma tendência inevitável para que uma série de bens menos líquidos usados como meio de troca fosse rejeitada uma a uma até que finalmente restasse apenas uma única mercadoria que era universalmente empregada como meio de troca em uma palavra dinheiro Selgin e White estão familiarizados com essa reconstrução mengeriana misessiana da evolução monetária é claro aparentemente eles não conseguem reconhecer no entanto que essa característica do dinheiro como sendo o bem mais adequado para aliviar a incerteza presente fazendo do dinheiro o bem presente mais universal diante de todos os outros bens embora o dinheiro seja útil somente de forma indireta da mesma forma que os bens de produção diferente assim dos outros bens de consumo o dinheiro é precisamente por sua absoluta liquidez um bem presente único o que o faz nesse aspecto similar aos bens de consumo porém diferente de qualquer bem de produção como o dinheiro pode ser empregado para a remoção instantânea da maior variedade possível de necessidades ou a satisfação da maior variedade possível de desejos ele fornece ao seu proprietário a melhor proteção humanamente possível seguro contra a incerteza isto é contra sua inquietação de não ser capaz de prever de não ter certeza de todas as suas necessidades e desejos futuros ao manter dinheiro seu dono ganha na satisfação de poder encontrar instantaneamente na medida em que surgir de forma imprevisível a maior variedade possível de contingências futuras manter o efetivo em dinheiro requer sacrifícios na medida em que um homem guarda dinheiro nos bolsos ou na balança de um banco renuncia à aquisição instantânea de bens que poderia consumir ou empregar na produção consequentemente na medida em que ele se sentir seguro quanto ao seu futuro o homem desejará investir em bens de consumo e de produção somente na medida em que ele se sinta incerto sobre seu futuro ele desejará fazer o sacrifício referido por mísseis isto é ele desejará investir no alívio de qualquer inquietação sentida com relação à incerteza de seu padrão futuro de consumo produção receita despesa portanto em vez de indicar sua crescente disposição de sacrificar a satisfação atual em troca de uma satisfação futura um aumento da demanda por dinheiro demonstra a incerteza mais intensa de um homem em relação a seu futuro e em vez de ser um investimento no futuro uma adição ao seu saldo de caixa representa um investimento na presente certeza proteção em relação a um futuro percebido como menos certo à luz dessa reconstrução praxeológica do dinheiro como um bem singularmente presente todo o argumento positivo de Selgin e White a favor de um banco de reservas fracionárias é revelado como equivocado se os bancos realmente acomodam um aumento não antecipado da demanda por dinheiro através da emissão temporária de meios fiduciários adicional crédito como Selgin e White propõem isso pode ter apenas efeitos perturbadores e desequilibrados se e na medida em que a resposta acomodatícia dos bancos for imprevisível a taxa de juros será reduzida temporariamente abaixo de sua altura natural o investimento aumentará e a estrutura da produção será ampliada do entanto esse resultado está fundamentalmente em desacordo com a preferência demonstrada pelo público o público percebe o futuro como cada vez mais incerto e consequentemente querem aumentar o tamanho de suas reservas de caixa e dessa forma fazer com que os preços dos bens não monetários diminuam e assim aumentar o poder de compra por unidade de dinheiro onde se pretende fornecer mais proteção presente contra a incerteza alocar recursos adicionais para o futuro é a expressão de menos incerteza pública e portanto tem uma finalidade cruzada com os desejos reais do público e implica em uma alocação sistemática incorreta de recursos a ser revelada em um ciclo de expansão e contração e de qualquer forma mesmo que o aumento da oferta monetária acomodatícia dos bancos pudesse ser totalmente antecipada e a estrutura da produção não fosse indevidamente prolongada essa acomodação ainda seria perturbadora porque mesmo além de suas consequências redistributivistas inevitáveis ele só pode atrasar a chegada do objetivo desejado para se proteger melhor contra a incerteza percebida os preços devem cair e o poder de compra da moeda deve subir com uma maior quantidade de dinheiro em circulação fica claro de que este objetivo é atrasado e demora mais a ser alcançado nota final algumas analogias erradas à luz da distinção fundamental entre propriedade dinheiro e títulos de propriedade substitutos de dinheiro explicados nas sessões anteriores deste artigo e a elucidação anterior do dinheiro como um bem presente várias analogias empregadas popularmente na tentativa de justificação do banco de reservas fracionárias podem ser finalmente descartado como errado mesmo que distinguam corretamente entre títulos de propriedade bilhetes e propriedade todas todas as analogias propostas entre serviços bancários fracionários de reserva por um lado e overbooking de companhias aéreas estacionamento loterias e seguros por outro tipo fracionário falham em reconhecer adequadamente os principais fundamentais existentes entre bens presentes e futuros O proprietário de um título sobre o dinheiro possui um bem presente propriedade sobre o dinheiro um bem indireto mas imediatamente útil O banqueiro de reserva fracionária é considerado culpado de fraude ele emitiu e vendeu títulos adicionais para uma quantidade inalterada de propriedade monetárias Em contraste distinto o proprietário de uma passagem aérea possui um bem futuro Portanto ao fazer a reserva em excesso agora hoje de um voo em uma data futura amanhã uma companhia aérea não pode ter cometido fraude já agora hoje A fraude não pode ocorrer até amanhã quando os bilhetes devem ser realmente resgatados e somente se a companhia aérea não puder atender a todas as reivindicações do titular De fato as companhias aéreas normalmente cumprem sua obrigação contratual A cada portador de bilhete é garantido um assento no voo programado porque a companhia aérea está preparada para pagar todo o bilhete em excesso ou seja a recomprar seu bilhete a um preço por troca de outro bom que o titular considere mais valioso do que o atual assento de avião e certamente nenhuma companhia aérea costuma vender em excesso os bilhetes de ponto títulos para assentos no momento isto é bens atuais e designa duas pessoas para ocupar o mesmo assento que é essencialmente o que a reserva fracionária faz da mesma forma o proprietário de um ticket de estacionamento fracionado com mais pessoas com direito do que vagas não possui um bem presente ele possui o direito de participar por um período especificado na busca repetida de vagas no estacionamento o proprietário da instalação de estacionamento não pode cometer nenhuma fraude na venda de seus tickets a menos que ele tenha recusado a entrada a um titular de ticket válido quando havia espaço vazio disponível ou se ele tiver alterado as regras contratualmente acordadas isto é se ele concordou em imprimir até um máximo de 200 tickets por exemplo mas realmente imprimiu 300 somente o proprietário de um ticket de estacionamento presente no local ou o proprietário de uma vaga reservada são os únicos proprietários de um bem presente e não há é claro característicamente excesso de vendas de vagas de estacionamento reservadas ou presente o mesmo raciocínio se aplica ao caso das loterias o título de um bilhete de loteria não possui nenhum bem presente ele possui o direito de participar do sorteio de prêmios especificados pelos quais é compreendido entre comprador e vendedor como inerente à natureza de uma loteria que há e deve haver mais ingressos do que prêmios o operador da loteria não pode ter cometido nenhum crime a menos que ele não tenha resgatado os bilhetes vencedores nos prêmios prometidos ou tenha mudado clandestinamente as regras pré-anunciadas do jogo se esse raramente é o caso é praticamente inédito que uma loteria imprima mais de um bilhete vencedor por um e o mesmo prêmio presente atual o que seria igualmente fraudulento é claro e que é essencialmente o que os banqueiros de reserva fracionária fazem finalmente a analogia proposta entre bancos de reservas fracionárias e seguros já foi refutada implicitamente na nota 46 acimo que eu não narrei concernente a relação entre risco e seguro por um lado e incerteza e dinheiro por outro ao contrário do proprietário do dinheiro o proprietário de uma pólice de seguro não possui um presente mas um bem futuro uma companhia de seguros pode ser incapaz de cumprir suas obrigações contratualmente assumidas em algum momento futuro e pode-se chegar à conclusão de que o mesmo possa ter vendido em excesso suas apólices 8 socialismo um problema de propriedade ou de conhecimento um dos grandes feitos de Joseph Salerno foi o de ter desomogenizado as teorias econômicas e sociais de Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayck uma vez que ambas são frequentemente tidas como iguais em particular Salerno demonstrou que o enfoque que ambos davam ao socialismo era nitidamente distinto e argumentou que a tese original de Mises que dizia que o problema do socialismo estava relacionado a impossibilidade do cálculo econômico acabou se revelando correta desde o início e se tornou a palavra final ao passo que a distinta contribuição de Hayck para o debate sobre o cálculo socialista estava errada desde o começo e serviu apenas para acrescentar mais confusão ao debate O artigo a seguir irá fornecer o suporte adicional para a tese de Salerno O bem conhecido argumento de Mises sobre o problema do cálculo econômico no socialismo pode ser resumido da seguinte maneira Se não há propriedade privada sobre a terra sobre os bens de capital e sobre os outros fatores de produção é, então impossível haver um mercado entre eles Se não há mercado entre eles então não há formação de preços para eles Sem formação de preços é impossível fazer previsões e cálculo econômicos Logo o cálculo econômico isto é a comparação entre as receitas previstas e os custos esperados tudo expressado em termos de um meio de troca comum o qual permite operações contábeis cardinais é literalmente impossível em uma economia estatizada O erro fatal do socialismo está na ausência de propriedade privada sobre a terra e sobre os fatores de produção e, por conseguinte na impossibilidade do cálculo econômico Para Reich o problema do socialismo não está na ausência de propriedade mas sim na ausência de conhecimento Sua tese é totalmente diferente da tese de Mises Para Reich a falha suprema do socialismo está no fato de que o conhecimento em particular o conhecimento das circunstâncias específicas de cada momento e de cada lugar existe apenas de forma amplamente dispersa dentro da mente de vários indivíduos distintos Por conseguinte na prática é impossível juntar e processar todo o conhecimento existente e colocá-lo dentro da mente de um único planejador central socialista A solução de Reich não é a propriedade privada mas a descentralização do uso do conhecimento Entretanto esta certamente é uma tese absurda Em primeiro lugar porque se o problema realmente está no uso centralizado do conhecimento então torna-se difícil explicar porque existem famílias clubes e empresas e porque essas instituições não enfrentam os mesmos problemas do socialismo Famílias e empresas também possuem um planejamento centralizado O chefe da família e o proprietário da empresa também fazem planos que restringem o uso que outras pessoas podem fazer de seu conhecimento privado e ainda assim até onde se sabe famílias e empresas não passam pelos mesmos problemas do socialismo Para Mises essa observação não apresenta nenhum desafio Sob o socialismo a propriedade privada está ausente Já as famílias e as empresas ao contrário se baseiam exatamente na instituição da propriedade privada Entretanto para Reich o funcionamento harmônico das famílias e empresas é algo enigmático pois em sua concepção uma sociedade totalmente descentralizada é aquela em que cada pessoa toma suas próprias decisões baseando-se em seu próprio e exclusivo conhecimento das circunstâncias ao seu redor sem sofrer nenhuma restrição imposta por algum planejador central ou por alguma norma supra-individual como a instituição da propriedade O segundo motivo de esta tese ser absurda é porque se a aspiração é meramente o uso descentralizado do conhecimento na sociedade então torna-se difícil explicar porque os problemas do socialismo são fundamentalmente distintos daqueles enfrentados por qualquer outra forma de organização social Toda e qualquer organização humana sendo composta por indivíduos distintos inevitavelmente faz um contraste uso do conhecimento descentralizado No socialismo o conhecimento descentralizado é tão utilizado quanto nas empresas privadas ou nas famílias Um planejamento central existe tanto no socialismo quanto em uma empresa e dentro das limitações desse planejamento os trabalhadores socialistas e os empregados das empresas utilizam seu próprio descentralizado conhecimento das circunstâncias específicas de cada momento e de cada lugar para implementar e executar o plano determinado pelo chefe da organização Para Mises tudo isso é irrelevante Para Hayek se considerarmos sua estrutura analítica não existe diferença entre o socialismo e uma empresa privada ambos sofrem do mesmo problema de funcionamento logo uma empresa privada possui o mesmo defeito do socialismo ou colocando-se de outra forma o socialismo não tem mais defeitos do que uma empresa privada Evidentemente a tese de Hayek em relação ao problema central do socialismo é absurda o que distingue categoricamente o socialismo das empresas privadas e das famílias não é a existência de um conhecimento centralizado ou a ausência do conhecimento descentralizado mas sim a ausência de propriedade privada e por consequente de preços com efeito em referências ocasionais a Mises e ao seu argumento do problema do cálculo Hayek por vezes parece também perceber isso porém sua tentativa de integrar sua própria tese a de Mises e por meio disso criar uma nova e mais eminente síntese teórica fracassa a síntese Hayek consiste da seguinte conjunção proposicional basicamente em um sistema no qual o conhecimento dos fatos relevantes está disperso entre várias pessoas os preços podem servir para coordenar as diferentes ações de várias pessoas e o sistema de preços pode servir como um mecanismo de transmissão de informação embora a segunda parte dessa proposição pareça ser vagamente misesciana não está nada claro como ela pode estar relacionada à primeira parte exceto se for por meio da evasiva associação que Hayek faz entre os termos preços e informação e conhecimento entretanto essa associação é muito mais um truque semântico do que argumentação rigorosa por um lado é inócuo falar de preços como transmissores de informação os preços nos informam sobre os valores de trocas passados mas disso não é possível concluir que o problema central do socialismo seja uma ausência de conhecimento tal conclusão só seria válida se os preços de fato fossem informação entretanto isso não é verdade os preços transmitem conhecimento mas eles são apenas uma especificação de quais são os valores de troca de vários bens mais ainda os preços resultam das interações voluntárias de diferentes indivíduos que transacionam tomando por base o fato de que seus bens são propriedade privada sem a instituição da propriedade privada a informação transmitida pelos preços simplesmente não existe a propriedade privada é a condição necessária para que o conhecimento seja comunicado através dos preços e então disso seria correto concluir como fez Mises que é a ausência da instituição da propriedade privada que constitui o problema do socialismo dizer que o problema do socialismo é uma ausência de conhecimento como fez Hayek é confundir causa e efeito ou premissa e consequência por outro lado a identificação que Hayek faz entre preços e conhecimento envolve uma ambiguidade enganosa não apenas Hayek não distingue entre aquilo que alguém poderia chamar de conhecimento institucional e informação que requer para sua existência uma instituição assim como o conhecimento dos preços requer propriedade privada e conhecimento bruto ou extra institucional como isto é um carvalho eu gosto de amendoim ou pássaros podem voar mais ainda Hayek não menciona que o conhecimento transmitido pelos preços não é de modo algum o mesmo tipo de conhecimento cuja existência ele acredita ser responsável pela impossibilidade prática do socialismo e do planejamento central o que torna o planejamento central impossível de acordo com Hayek é o fato de que parte do conhecimento humano existe apenas como sendo informação essencialmente privada praticamente todo indivíduo tem alguma vantagem comparativa em relação a todos os outros pois ele possui informações únicas sobre que tipos de usos benéficos podem ser feitos com certos recursos usos estes que só acontecerão se a decisão de como utilizá-los for deixada nas mãos desse indivíduo ou for tomada com sua cooperação ativa embora certamente seja verdade que tal informação exista e embora também seja verdade que o conhecimento exclusivamente privado jamais pode ser centralizado sem que informações sejam perdidas certamente não é verdade que o conhecimento transmitido pelos preços esteja nessa categoria de informação exclusivamente privada sem dúvida preços são preços pagos em lugares específicos e em momentos específicos mas isso não os torna informação privada no sentido haikiano ao contrário a informação transmitida pelos preços é informação pública pois os preços enquanto valores de troca objetivos são eventos reais pode ser difícil saber de todos os preços pagos em datas e locais específicos assim como pode ser difícil saber a localização física de todas as pessoas em um dado momento no entanto dificilmente seria impossível saber de ao menos uma delas e com a atual tecnologia computacional isso seria fácil em todo caso embora seja verdade que eu jamais irei saber de tudo que você sabe e vice-versa o fato é que é perfeitamente possível supor que nós dois podemos simultaneamente possuir as mesmas informações de preços assim como nós dois podemos simultaneamente saber dos mesmos resultados do futebol logo o fato é que o conhecimento transmitido pelos preços pode sim ser centralizado entretanto se a informação dos preços é uma informação pública e por conseguinte pode ser centralizada então de acordo com a tese de Hayek que o problema do socialismo advém da ineficiência de se tentar centralizar um conhecimento privado genuinamente incentralizável a ausência de preços e consequentemente de uma propriedade privada não tem nada a ver com os problemas do socialismo caso contrário se concordarmos com a teoria de Mises de que a ausência de propriedade privada e de preços está sim relacionada ao problema do socialismo então a contribuição de Hayek para o debate sobre o socialismo deve ser descartada como incorreta enganosa e irrelevante essa concepção errada que Hayek tinha a respeito do socialismo é sintomática de uma falha fundamental em seu pensamento falha essa que permeou não apenas seu pensamento econômico mas também e em particular sua filosofia política seu ultra subjetivismo Hayek com observado e citado ad nauseum por seus numerosos seguidores estava convencido de que provavelmente não é exagero algum dizer que todo importante avanço feito na teoria econômica nos últimos 100 anos foi um passo adiante na consistente aplicação do subjetivismo embora possa ser verdade disso não se pode concluir logicamente que todo avanço feito na direção do subjetivismo irá também levar a um avanço da teoria econômica entretanto Hayek parece ter chegado a essa conclusão e com isso se tornou o principal exemplo da ilustração da falsidade dessa teoria Mises em seu rastro e de maneira ainda mais clara Mer Rothbard concebe a economia como a ciência da ação humana a ação possui dois aspectos inseparáveis um aspecto subjetivo a ação é racional e inteligível e um aspecto objetivo agir é agir sempre fazendo uso de coisas reais e materiais físicas consequentemente a filosofia econômica e política de Mises e Rothbard sempre é robusta e suas teorias e categorias invariavelmente possuem significado real e funcional propriedade privada divisão do trabalho baseado na propriedade privada produção trocas diretas e indiretas e interferência compulsória na propriedade privada na produção e nas trocas por meio de tributação inflação monetária legislação e regulação em distinto contraste Hayek e iludidos por ele em graus diferentes também Israel Kisner e Ludwig Lashman vê a economia como algum tipo de ciência do conhecimento humano assim as teorias e categorias de Hayek se referem a fenômenos puramente subjetivos e são invariavelmente ambíguas ou mesmo ilusórias ele ele não está preocupado com a ação física mas sim com conhecimento e com a ignorância com a divisão a dispersão e a difusão do conhecimento com estar alerta com a descoberta o aprendizado a coordenação e divergência de planos e expectativas o mundo externo físico e os eventos reais materiais desaparecem quase que por completo dessa visão As categorias de Hayek referem-se à descrição mental dos eventos e das relações algo completamente neutro e incompatível com qualquer descrição real e física dos eventos Ainda mais notável e incômoda foi a guinada a outra subjetivista da filosofia política de Hayek de acordo com uma duradoura e consagrada tradição política ou filosófica compartilhada por Mises e Rothbard a liberdade definida como a liberdade de ser dono de sua propriedade e de poder controlá-la como quiser e coerção é a iniciação de dano físico à propriedade privada de terceiros Em distinto contraste Hayek define a liberdade como o estado em que cada um pode utilizar seu próprio conhecimento para seus próprios propósitos e coerção significa o controle do ambiente ou das circunstâncias de um indivíduo por outro de modo que a fim de evitar um dano maior o indivíduo é forçado a agir não de acordo com o plano coerente feito por ele próprio mas de modo a servir aos fins de outrem ou alternativamente a coerção ocorre quando as ações de um homem são controladas e determinadas com o intuito de servirem ao desejo de outro homem para o propósito deste próprio claramente a definição de Heike não contém referência alguma a bens escassos que a propriedades tangíveis e não fornece nenhum critério físico e absolutamente nenhum indicador da existência ou não existência de ao menos um desses eventos mais exatamente coerção e liberdade se referem a configurações específicas de desejos subjetivos de planos subjetivos de ideias subjetivas ou de expectativas subjetivas como predicados mentais as definições de Heike sobre liberdade e coerção são compatíveis com qualquer ocorrência física e real está além do escopo deste artigo oferecer uma crítica uma refutação detalhada do ultra-subjetivismo de Heike entretanto além da questão fundamental sobre se uma ciência do conhecimento nos moldes imaginados por Heike é possível isto é se pode haver qualquer outra ciência do conhecimento separada de um lado da lógica e da epistemologia e de outro da história das ideias duas conclusões se tornam dolorosamente claras mesmo se a ciência do conhecimento de Heike for possível ela na melhor das hipóteses parece ser irrelevante pois é praxeologicamente sem sentido na pior das hipóteses ela é intelectualmente perniciosa pois promove o relativismo quanto ao mundo real na qual se age fazendo uso de propriedade física e no qual há produção e trocas dinheiro e mercados prejuízos e lucros acumulação de capital e falências não é possível haver nenhuma dúvida quanto à existência de leis gerais e quanto ao fato de que há uma incessante tendência ao equilíbrio geral ação coordenação da mesma forma não pode haver dúvidas quanto à existência de tendências desequilibradoras que operam dentro do mundo da tributação da inflação monetária da legislação e da regulação com efeito seria extremamente custoso até mesmo proibitivo não reconhecer tais leis e tendências e adotar visões relativistas em contraste ao furtivamente se retirar a atenção do mundo tangível da ação e da propriedade e desviá-la para o etéreo mundo do conhecimento das ideias dos planos e das expectativas as visões relativistas se tornam atraentes e baratas aparentemente não existem irregularidade e tendências no mundo haikiano do conhecimento com efeito é difícil até mesmo imaginar o que lei e equilíbrio podem significar em um contexto de fenômenos puramente subjetivos ao contrário parece não existir nada além de constantes mudanças caleidoscópicas não é surpresa alguma portanto que haik e seus seguidores tenham podido proclamar eslogans relativistas como não podemos fazer nada para melhorar nossa condição exceto confiar na evolução espontânea nosso futuro é totalmente misterioso a nós só resta participarmos de uma infindável e ilimitada corrente de conversação no que tange ao âmbito dos fenômenos puramente subjetivos caso tais conselhos fossem dirigidos exclusivamente a um ser desencarnado e puramente espiritual eles poderiam parecer sábios entretanto qual proveito algum ser de existência corpórea pode tirar deles no que diz respeito ao mundo real e material da ação e da propriedade tais conselhos são tolices autodestrutivas continuando a próxima parte se você tem condições financeiras apoie o canal se torne membro no youtube não apoia-se onde você for melhor pra você ou sei lá tem bitcoin também nas carteiras isso é importante se você quer que o projeto continue acontecendo abraço até a próxima Obrigado.